Todos os presentes, ensino com um feliz ano novo, um feliz 2013, a minha primeira sessão desse ano. Espero que esse conselho prossiga nos seus trabalhos da mesma forma exitosa com que o fez no ano passado. Eu inicio anunciando os itens adiados de pauta, que são 1, 9, 16, 21, 22, 43, 48, 65, 80, 85, 90, 97 e 124. Estão retirados de pauta os itens 116 e 144. Presidente, gostaria também de indicar para adiamento os seguintes itens. 16, 21, já está adiado, 22, 65, 65, 24, está adiado. Bom, começando pelas preferências, os feitos com sustentação oral, chamo o processo 1506-2012, é o item 141 da pauta da Relatoria de V. Exª Conselheiro Maio Bonsalha. Haverá sustentação oral. 141, processo 1506-2012. A presidente... Inicialmente, cumprimento a vossa excelência, retribuindo-lhe os votos de um feliz resto de 2013, já que estamos com o janeiro já quase encerrado. É verdade. Bom, este processo tem conexão com outros que estão na pauta com pedidos de vista. Como interessa a um grande número de membros, um significativo número de membros do Ministério Público do Rio Grande do Sul, eu vou ler o voto na íntegra. Não obstante, a matéria já tenha sido debatida anteriormente por este Conselho, se bem que, de modo, ainda não conclusivo. Trata-se de procedimento de controle administrativo instaurado por requerimento da promotora de justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Luciana Moraes Dias, visando a reforma de decisão do Conselho Superior do MP do Rio Grande do Sul, que julgou prejudicado o provimento do cargo de 11º promotor de justiça da Promotoria de Justiça Criminal de Porto Alegre, na modalidade prevista no edital 155-2012, remoção por merecimento, ante a ausência de interessados que atendessem aos requisitos legais. Alega, em síntese, que, na condição de quinta promotora de justiça da Promotoria de Justiça Especializada de Caxias do Sul, postulou sua participação no processo de remoção aberto pelo edital nº 155-2012, restando frustrada sua pretensão, contudo, em virtude da decisão do Conselho Superior do MP do Rio Grande do Sul, proferida em 27 de 11 de 2012, que a considerou inabilitada por não possuir o interstício de um ano naquela comarca, exigido pelo artigo 33, caput, da Lei nº 6.536, barra 73. Referida à decisão, em forma requerente, foi impugnada por pedido de reconsideração que não logrou êxito. Notícia que, considerando o fato ter sido a única candidata a pleitear referida à remoção, e, diante do teor da decisão hora impugnada, que julgou prejudicada por ausência de interessados que atendessem aos requisitos legais, o processo aberto por meio do edital nº 155, barra 2012, o Conselho Superior determinou a abertura do edital de promoção por merecimento para aprovimento do cargo, que se deu por meio do edital nº 186, de 2012. Então, a remoção por merecimento foi substituída por um concurso de promoção por merecimento. A requerente sustenta ter a decisão afrontada no artigo 61 da Lei nº 8.625, bem como se contrariado o precedente deste Conselho Nacional do Ministério Público, que indica, argumenta requerente, que, referidos precedentes, ratificam sua tese de que, em casos de remoção, não havendo candidatos que cumpram os requisitos de interstício e antiguidade, outros candidatos poderão ser votados sob pena de afronta ao artigo 93, inciso 2, alinhado à Constituição Federal, e ao artigo 61, inciso 4, da Lei nº 8.625, barra 93. De acordo com a requerente, o dispositivo legal utilizado pelo Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul para indeferir seu pedido, qual seja o artigo 33 da Lei Estadual, nº 6.536, de 1973, quando interpretado isoladamente, aspas, contraria a Constituição Federal e a Lei nº 8.625, em seu artigo 61, quando utiliza como critério de aferimento de interstício o exercício na promotoria de justiça em detrimento do tempo de entrância. Fecha aspas. Daí, porque, no entendimento da requerente, o referido artigo 33 deve ser interpretado em combinação sistemática com a norma contida no parágrafo 3º do artigo 28 da Lei Estadual, nº 6.536, de 1973. Referida à interpretação, o registro, muito embora não tenha sido aplicado ao seu pleito, já teria sido adotada pelo Conselho Superior daquele Ministério Público Estadual em diversos casos análogos. Folhas 41, barra 49. Conclui sua argumentação defendendo a existência de interesse público no acolhimento de sua pretensão, haja visto o fato de que a 11ª Promotoria de Justiça Criminal de Porto Alegre, nos termos do Provimento 12, barra 2000, possui atribuições junto ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher, sendo sua situação tratada como prioridade institucional. De outro lado, alega que o indeferimento de seu pleito não recebeu do Conselho Superior qualquer manifestação razoável que pudesse evidenciar ser relevante a permanência da requerente em Caxias do Sul, em detrimento do preenchimento da vaga em Porto Alegre. Requereu a concessão de medida liminar para suspender o edital de promoção, número 186, barra 2012, e requereu também que, ao final, fosse julgado procedente o pedido para reformar a decisão que julgou prejudicado o provimento do cargo previsto no edital de remoção, 155, barra 2012, sendo reconhecido seu direito à remoção para o cargo pretendido de 11º promotor de justiça da Promotoria de Justiça Criminal de Porto Alegre. A Folha 59, barra 67, deferia o pedido liminar, amparado no Poder Geral de Cautela, haja vista os inegáveis transtornos que deveriam de eventual julgamento final de procedência, a caso não fosse suspenso o concurso de promoção em andamento. Determinei ainda a notificação do presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, bem como a expedição de edital para a cientificação de eventuais interessados. Destaco que a saliminar foi concedida por razões estritamente processuais. Notificado em suas informações, o excelentíssimo procurador-geral de justiça limitou-se a narrar os mesmos fatos relatados pela requerente no que se refere ao pedido julgado prejudicado para habilitação do edital 155, barra 2012, bem como quanto à publicação do edital 186, 2012, a hora impugnado para aprovimento do cargo vago. Requereram habilitação como terceiros interessados no feito os promotores de justiça, Camila Lumets, Luciano Vácaro, Luiz Fernando Copete Leite, Manuel Luiz Prastas Guimarães, Marcelo Ries, Voltaire de Freitas Michel, Luciane Felten Winger, Angela Karen Dau-Poss e Daniele Bousan Teixeira. A primeira habilitada argumentou pela constitucionalidade da exigência do interstício de um ano na promotoria para fins de remoção por merecimento contido no artigo 33 da Lei nº 6.536, barra 73, considerando o interesse público e a continuidade do serviço público, bem como alegou que os cargos de promotoria da promotoria de justiça de Caxias do Sul eram de difícil provimento, conforme deliberação do Conselho Superior, registrada na ata 1310, folha 185, 186. Ressalta ainda que o Conselho Superior do Ministério Público referiu-se naquela ocasião ao fato de que diversos promotores poderiam ter se habilitado para concorrer ao cargo, mas não o fizeram por conhecerem a regra, invocando a boa-fé objetiva dos administrados perante a administração. O segundo habilitado reproduziu os termos da manifestação da promotora de justiça Camila Lammertz. Os promotores de justiça Luiz Fernando Copete Leite, Manuel Luiz Prats Guimarães e Marcelo Rias manifestaram-se nos autos, ressaltando a excepcionalidade dos requisitos para a flexibilização da regra de interstício, contida no artigo 33 da legislação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, já referida, a saber, dificuldade de provimento do cargo almejado e ausência de prejuízo ao serviço público em razão do deslocamento precoce do mesmo ministerial, circunstâncias essas que eles entendem não presentes no caso concreto. Ressalto dessa forma que ambas condições, encontram-se ausentes no caso em apreço, informando que 58 promotores de justiça estão habilitados no edital número 186, barra 2012, horas suspensas por decisão liminar, para ocupar o cargo vago. Juntaram ainda as certidões que atestam o início do exercício dos promotores de justiça da comarca de Caxias do Sul, requerentes dos PCAs em andamento neste Conselho, sublinhando que eles somavam menos de três meses de atividades naquela comarca ao postular em remoção para Porto Alegre. Folha 187, barra 190. Ademais, destacam ainda os interessados, decisão unânime deste Conselho Nacional pela legalidade e constitucionalidade do artigo 33, proferida no bojo do PCA, número 2177, barra 2010, relatora conselheira Cláudia Chagas, julgado em 23 de fevereiro de 2011. O promotor de justiça, Voltaire de Freitas Michel, embora já promovida a segunda promotoria de justiça de Porto Alegre, igualmente se habilitou como interessado no feito, considerando que sua promoção se deu após ter sido julgado prejudicado ao edital 155, barra 2012, de remoção por merecimento ante a ausência de interessados que atendessem aos requisitos legais. O interessado reforça os argumentos aduzidos pelos promotores de justiça, Luiz Fernando Copete Leite, Manuel Luiz Prats Guimarães e Marcelo Rias, no que se refere às condições para a flexibilização da regra do interstício, dificuldade de provimento do cargo almejado e ausência de prejuízo ao serviço público, e a decisão proferida no bojo do já referido PCA nº 2177, de 2010. A promotora de justiça, Luciane Felten Vingert, habilitada para a promoção pelo edital nº 186, barra 2012, ora suspenso em razão de decisão liminar proferida por este relator, reitera que a decisão do Conselho Superior do Ministério Público Gaúcho possui o devido embasamento legal. Ressalta ainda a constitucionalidade da legislação estadual que estabelece requisitos para promoção ou remoção, conforme já decidido por este CNMP, no PCA 1097, barra 2009, relatora conselheira Thais Schilling Ferraz. E acrescenta que não cabe ao CNMP realizar controle concentrado de constitucionalidade de ato normativo sobre pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, argumento também aduzido por outro interessado habilitado. Faz juntar, faz juntar também a promotora de justiça, ora interessada, lista de antiguidade dos promotores de justiça de entrância intermediária, na qual a interessada consta como a 71ª mais antiga, enquanto a requerente do presente PCA aparece na 85ª posição, a fim de registrar que, aspas, diversos promotores de justiça poderiam ter se habilitado para concorrer ao cargo de promotor de justiça criminal de Caxias do Sul, mas não o fizeram porque sabedores de que, pelo prazo de um ano, não poderiam pleitear remoção para a comarca de Porto Alegre, não o fizeram por essa razão, citando, a título de exemplo, para uma manifestação do conselheiro Gilmar Maronese do Conselho Superior do MP Gaúcho, na ata número 1310 daquele órgão colegiado. Refuta ainda o argumento da requerente no tocante ao posicionamento adotado pelo Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul em casos análogos, citando o caso concreto de indeferimento de remoção por ausência de requisito de um ano de exercício na comarca, quando a promotora de justiça, Daniela Pires Schwab, não foi removida para a comarca de São Cepé, conforme a ata número 1320, de 2012, anexa à habilitação da promotora de justiça, Camila Lumertes. A promotora de justiça, Angela Karen das Pós, também ingressa como habilitada no feito, reforçando os argumentos já trazidos pelos demais interessados, tendo em vista que o edital número 152, barra 2012, em que foi promovida a segunda promotoria de justiça militar de Porto Alegre, foi impugnado pelo promotor de justiça, André Luiz Dal Molim Flores, nos autos do procedimento de controle administrativo número 1280, barra 2012. Por fim, a promotora de justiça, Daniele Bolzano Teixeira, reiterou a tese de constitucionalidade da legislação estadual e da impossibilidade de o CNMP realizar controle concentrado de constitucionalidade e de ato normativo. Ressaltou, assim como fizeram os interessados, Luiz Fernando Copete Leite, Manuel Luiz Prats Guimarães e Marcelo Rias, que os requerentes dos PCAs 861, barra 2012, 1179, barra 2012, 1280, barra 2012, e 1506, barra 2012, em andamento neste Conselho, foram recentemente promovidos para a comarca de Caxias do Sul e alguns ajuizaram o PCA antes mesmo de iniciar as atividades naquela comarca, conforme documentos de folha 270, barra 272. É o relatório, senhora presidente. Voto de Vossa Excelência. A Constituição Federal, no que interessa a matéria sobre o debate, estabelece, no artigo 93, 8A, aplicável ao Ministério Público, por força do disposto no artigo 129, parágrafo 4º da mesma carta, que, artigo 93, inciso 8A, a remoção a pedido, artigo 93, inciso 8A, lei complementar, exporá sobre o Estatuto do Ministério Público, observado os seguintes princípios. 8A, a remoção a pedido ou a permuta de magistrados ou membros do Ministério Público de comarca de igual entrância atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas A, B, C e E do inciso 2º, que dizem tais alíneas do inciso 2º. Inciso 2º, promoção de entrância para entrância alternadamente por antiguidade e merecimento atendidas as seguintes normas, a linha B, em especial. A promoção para o merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz à primeira e quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. No âmbito infraconstitucional, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei nº 8.625, barra 93, dispõe em seu artigo 61. A lei orgânica regulamentará o regime de remoção e promoção dos membros do Ministério Público, observados os seguintes princípios. 4. A promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância ou categoria e integrar o promotor de justiça à primeira e quinta parte da lista de antiguidade, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago ou quando o número limitado de membros do Ministério Público inviabilizar a formação de lista triplice. Já o Estatuto do Ministério Público do Estado e Rio Grande do Sul, a já referida Lei nº 6.536, barra 73, estabelece ainda no seu artigo 33, caput, a remoção voluntária dependerá de pedido do interessado dirigida ao Procurador-Geral e efetuada alternadamente por antiguidade e por merecimento, somente sendo deferida a quem tenha completado um ano de exercício na mesma promotoria ouvido o Conselho Superior. Exposto o quadro normativo, cumpre registrar que a questão em debate já foi objeto de discussão em outras oportunidades neste Conselho Nacional. Lembro que a matéria esteve sob deliberação no plenário deste Conselho por ocasião do julgamento do Procedimento de Controle Administrativo nº 1097, de 2009, conforme emenda abaixo-transcrita, também colacionada pelos interessados habilitados no feito. Destaco deste julgado, cuja relatoria coube a iminente conselheira Thais Schilling Ferraz, ocorrido o julgamento em 16 de dezembro de 2009, que a lei orgânica do Ministério Público Estadual pode estabelecer requisitos para a movimentação na carreira mediante concurso de remoção ou promoção. Dois, alteração trazida pela Lei Complementar Estadual nº 380, barra 2007, ao artigo 76 da Lei Complementar 93, barra 93, ensejou, além do interstício de dois anos na classe ou em trância, o requisito de dois anos de exercício na mesma promotoria de justiça para participação em concurso de remoção. não há ilegalidade no ato do Conselho Superior do Ministério Público Estadual que indefere a participação de candidatos que não satisfaçam os requisitos dispostos em sua lei orgânica para a participação em concurso de remoção. procedimento de controle administrativo conhecido e julgado improcedente. Tal orientação foi reafirmada por este colegiado nos autos do procedimento de controle administrativo nº 2.177 de 2010, em que se decidiu ser legítima a decisão do Conselho Superior do MP Gaúcho que exigiu interstício de um ano no exercício da mesma promotoria para fins de remoção. Peço vênia para não ler, trata-se julgado de relatoria da Conselheira Cláudia Chagas no mesmo sentido do julgado anteriormente mencionado. Destacaria, não obstante, o item 3 da respectiva emenda que diz o seguinte, portanto, se não se exige um ano de entrância, não é possível a extinção do MP caçar a decisão do órgão competente quando este aplicou literalmente o disposto no artigo 33 da lei que rege o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Não há como realizar uma interpretação que transforme a expressão mesma promotoria em promotoria de entrância igual, sob pena deste CNBP, restringir o direito de concorrente à remoção sem amparo legal. para o ciclo. Não obstante a liminar tenha sido deferida nesses autos, o que se deu, sobretudo, por razões processuais, como já dito, vale dizer, para assegurar a efetividade de futura decisão do plenário desse acolhimento à pretensão da requerente, entende, evitando-se desse modo possível irreversibilidade de julgamento dos editais de promoção objeto do presente PCA, entendo, após análise a curada do mérito, à luz, inclusive, dos precedentes desse conselho, que são relevantes os fundamentos que amparam a exigência do interstício mínimo de um ano na mesma promotoria de justiça, dado que tal norma visa resguardar o interesse público e a continuidade do serviço público, assim como prestigiar os princípios constitucionais contidos no artigo 37 da Constituição Federal, notadamente a moralidade e a eficiência. Em outras palavras, a exigência tem o condão de assegurar a continuidade da atuação ministerial em prol da sociedade, na medida em que obsta que o membro do parquê que tenha se candidatado e logrado remoção para determinada promotoria de justiça requer a nova remoção em curto lapso temporal em detrimento do trabalho que começar a ser desenvolvido naquela promotoria. De outra parte, tem-se que a norma legal invocada para amparar a prática do ato administrativo impugnado afigura-se compatível com a regra incerta no inciso 2º, a linha B do artigo 93 da Constituição Federal. Haja vista o espaço deixado pelo constituinte para o legislador infraconstitucional regulamentar a matéria com o objetivo de assegurar o alcance do interesse público e a continuidade do serviço público. Ademais, há que se admitir que o atendimento à pretensão da requerente acabaria por frustrar a legítima expectativa dos membros do MP do Rio Grande do Sul que, confiando na presunção de constitucionalidade da Lei 6.536 de 1973, deixaram de se candidatar à promoção para Caxias do Sul devido à exigência do interstício para futura remoção, preferindo aguardar oportunidade de promoção diretamente para Porto Alegre. Nesse aspecto, importa destacar o seguinte seto da manifestação do conselheiro Gilmar Maronese na ata do Conselho Superior do MP Gaúcho de número 1310. Aspas. Diversos promotores de justiça poderiam ter se habilitado para concorrer ao cargo de promotor de justiça criminal de Caxias do Sul, mas não o fizeram porque sabedores que, pelo prazo de um ano, não poderiam pleitear a remoção para a comarca de Porto Alegre. Fecha aspas. Verifica-se ainda que, embora fosse possível ao Conselho Superior do MP do Rio Grande do Sul afastar em caráter excepcional a exigência do referido interstício de um ano, entendeu-se, em caso, não estarem presentes os requisitos que autorizam sua dispensa, dificuldade de provimento do cargo almejado e ausência de prejuízo ao serviço público, conforme se verifica da ata número 1310. Por fim, importa destacar que não prospera o argumento da requerente no sentido de que o Conselho Superior do MP UCHO, ao indeferir sua habilitação no edital 186, de 2012, teria modificado o posicionamento consolidado nessa matéria e, consequentemente, violado o princípio da isonomia. Ora, consta dos autos a ata número 1320, barra 2012, de 27 de 11 de 2012, em que o Conselho Superior do MP do Rio Grande do Sul, por unanimidade, julgou prejudicado o provimento de cargo na comarca de São Cepé de entrância inicial por remoção por merecimento, justamente em razão de que a única habilitada não cumpria o requisito de um ano de exercício na comarca exigido pelo artigo 33 da Lei 6.536, de 1973. Ademais, é certo também que o julgamento da remoção pleiteada pela hora requerente levava em consideração a recente elevação de entrância da promotoria de Caxias do Sul, tornando sua situação específica em relação às anteriores. Portanto, verifica-se que o caso da requerente não foi tratado de maneira desigual. Sendo assim, e restando suficientemente justificada na origem a ausência de interesse público capaz de afastar a exigência do interstício e ausente qualquer prova de abuso ou desvio de finalidade do ato administrativo do Ministério Público do Rio Grande do Sul, lhes cabe a este conselho substituir-se ao administrador público para reexaminar os critérios de conveniência e oportunidade afirmados na decisão do Colégio de Procuradores. Ante todo exposto, senhora presidente, julgo improcedente o presente procedimento de controle administrativo é como voto. A palavra, pelo tempo regimental, a doutora Luciana Moraes Dias. Excelentíssima senhora doutora Débora Duprá, digníssima presidente desta sessão do Conselho Nacional do Ministério Público. Em nome de quem saúdo todos os conselheiros aqui presentes. De início, saliento que o meu procedimento é igual ao do doutor Andréa Machado, os quais estão sobre a relatoria do doutor Mário, da doutora Juliana Bossardi, da relatoria do doutor Almino e do doutor André Dalmolin Flores, o qual foi sustentação oral na sessão realizada no dia 11 de dezembro passado, sobre a relatoria do doutor Lázaro, o qual proferiu o voto acolhendo a nossa tese. Trata-se dos pedidos de remoção da promotoria de Caxias do Sul para a promotoria de Porto Alegre. Ambas de entrância final, em que o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul não nos considerou habilitados em virtude da ausência do interstício mínimo na promotoria. A tese jurídica por nós defendida já é de conhecimento de vossas excelências, uma vez que já visitamos todos os gabinetes e foi iniciada a votação de três PCAs na última sessão de dezembro, nos quais houve pedida de vista do doutor Alessandro. Motivo pelo qual vou apenas pontuar algumas questões que são, por mim, consideradas de extrema relevância. Todos nós, promotores de justiça de entrância final, fomos excluídos de editais de remoção para os quais não havia outros candidatos habilitados. Ou seja, fomos os únicos habilitados para os respectivos editais e, mesmo assim, foi-nos negada a remoção. Não estamos concorrendo com nenhum colega que tenha interstício. Em razão da negativa do Conselho Superior, os editais que pleiteávamos foram abertos para preenchimento das vagas de promoção. Ocorre que, na nossa legislação, há previsão de dispensa do interstício, quando não houver nenhum promotor habilitado que o tenha. Essa previsão, ela está contida nos parágrafos primeiro e terceiro do artigo 28 da Lei Estadual 6.535 de 73. Nos seguintes termos, parágrafo primeiro, o Conselho Superior poderá dispensar o interstício de que trata o caput deste artigo nos seguintes casos. Quando não houver promotor de justiça aceitante que o tenha, atendido o interesse público. Parágrafo terceiro, aplica-se a remoção prevista no artigo 33 desta lei o disposto parágrafo primeiro deste artigo. A questão é essa. Existe dispensa legal da exigência de interstício, ou seja, quando não há promotor de justiça que o tenha. Essa dispensa, ela tem amparo constitucional no artigo 93, inciso 2, letra B, onde há a previsão da mesma exceção. Resumindo, queremos, vossas excelências, que seja aplicado aos nossos pedidos de remoção, o disposto no parágrafo terceiro do artigo 28 da Lei Gaúcha, como sempre o fez o Conselho Superior do Ministério Público, em virtude de sermos os únicos habilitados e nos termos os precedentes do Conselho Nacional do Ministério Público, 57 de 2006, 21, 56 de 2010, e do CNJ, 857, 27 de 2010. Foi falado que dois precedentes do Conselho Nacional seriam contrários à nossa pretensão. Ocorre que os precedentes invocados, eles não tratam da mesma hipótese fática e jurídica. O precedente da conselheira Cláudia Chagas, no PCA 2177, de 2010, ele afirma a legalidade do artigo 33 da Lei Gaúcha, ou seja, considera lícita a exigência de interstício de um ano para os promotores gaúchos. Ocorre que nossos pedidos são em relação à exceção da aplicação deste artigo, que está contida no parágrafo 3º do artigo 28 da mesma lei. Esse dispositivo legal não foi objeto de análise neste precedente. O artigo 28 confere aos mesmos promotores de justiça do Rio Grande do Sul a possibilidade de, contra eles, não ser exigido o interstício quando não há candidatos com requisito temporal. O precedente trata de um caso de formação de lista tríplice, em que havia promotor com interstício. Por isso, o Instituto foi afirmado. No caso, não foi sequer questionada a exceção prevista no parágrafo 3º do artigo 28, que trata sobre a dispensa do interstício. O outro precedente, que supostamente seria contra nós, requerentes, seria o voto preferido pela conselheira Thais Schilling, no PCA 1097, de 2009. Entretanto, a situação jurídica é diversa. Nesse precedente, embora a situação fática seja semelhante, ou seja, todos os promotores habilitados para a remoção não possuíam interstício mínimo, a situação jurídica é completamente diferente. Isso porque os pedidos foram realizados em 2009, oportunidade em que não havia mais a previsão legal de dispensa do interstício, em virtude de alteração legislativa de 2007, no estado de Rondônia. Então, naquele caso, houve uma mudança legislativa que suprimiu a dispensa do interstício. Já no nosso caso, a dispensa do interstício, na ausência de candidatos que o tenha, continua vigente na lei estadual do Rio Grande do Sul. Logo, podemos concluir que os dois precedentes citados não se aplicam ao nosso caso. Os precedentes aplicáveis ao nosso caso são, além dos desta casa e do CNJ já referidos, os do nosso Conselho Superior. O resumo entregue a vossas excelências no dia de hoje, contém no verso quatro exemplos em que ocorreram remoções em que houve expressamente a dispensa do interstício face à ausência de interessados que o tenham, com fundamento no parágrafo 3º do artigo 28 da lei estadual. Então, a grande pergunta que se faz é se há previsão legal da dispensa do interstício na ausência de outros candidatos que o tenham, se havia precedentes do Conselho Gaúcho no sentido de aplicar irrestritamente a exceção prevista em lei, por que não fomos removidos? Porque a remoção almejada era para Porto Alegre. Quando uma promotora de justiça foi removida de Cruz Alta para Ijuí, não houve nenhum problema. Quando um promotor foi removido de Frederico Westphalen para Santo Ângelo, também não houve problema. Quando uma promotora de justiça foi removida de Erestim para Cachoeira do Sul, não houve problema algum. Quando um promotor de justiça foi removido, vejam os senhores de Uruguaiana, que é uma comarca alencada como de difícil provimento, para Ijuí, também não houve problema. Agora, quando a regra deve ser aplicada para as remoções de Caxias para Porto Alegre, a gritaria é grande. A nossa insurgência é a seguinte, não pode haver uma regra de remoção para Porto Alegre e outra para as demais comarcas do Estado. É importante destacar, como bem afirmado pelo conselheiro Dr. Lázaro, que as nossas remoções não causarão prejuízo à continuidade do trabalho, pois nossas vagas seriam abertas para a remoção e, se for o caso, para a promoção. E quando, especificamente, no caso de Caxias do Sul, houve mais de 40 habilitados nas nossas promoções. Além disso, conforme bem dito no voto da conselheira Maria Cristina Oliveira do Conselho Superior Gaúcho, ao votar pela remoção do colega André, condicionar-se à aplicação da norma constitucional a critérios de adequação ao interesse público e à necessidade de continuidade do serviço constitui violação aos princípios da legalidade e da isonomia, na medida que impõem a profissionais de igual situação jurídica, tratamento diversificado, além de condicionado a situações volúveis e, por isso mesmo, vulneráveis, posto que dependentes de critérios flexíveis. Outras questões devem ser avaliadas. Diferentemente do alegado por alguns colegas que se habilitaram como interessados, ao sermos promovidos para a comarca de Caxias do Sul, sabíamos que poderíamos ficar um ano, dois, ou até mais, em razão não apenas do interstício, mas, principalmente, do fluxo de movimentação da carreira. Carreira essa que já ficou, como nos anos de 2006 a 2009, três anos sem movimentação para a entrança final. Corremos este risco, com a nossa opção pessoal de sermos promovidos à entrança final e voltarmos, todos nós, depois de dez anos, na região metropolitana de Porto Alegre, a morar no interior. Mas também sabíamos que, caso houvesse uma vaga e ninguém a quisesse, poderíamos pleiteá-la, pois assim sempre foi feito e a remoção sempre precede a promoção. Toda a carreira mudou, temos que aceitar. Se houve a interiorização da entrança final, agora, o promotor que quiser se promover terá que fazê-lo para o interior primeiro, deve voltar para o interior e não tentar impedir que os outros se removam porque querem as vagas sejam abertas em Porto Alegre para a promoção. Essa é a ordem natural da carreira. Não tem sentido algum impedir que um promotor de uma entrança, como os de entrança final, ocupe um cargo vago de seu interesse, se mais ninguém da mesma entrança o quer, para oferecê-lo aos de entrança inferior, no caso, à intermediária. Ressaltamos, finalmente, que a antiguidade se afere na entrança. Não há dúvidas em relação a isso. Os terceiros interessados habilitados nos PCAs, em sua maioria, por exemplo, eram mais modernos que a doutora Andréia quando ela pediu promoção para Caxias do Sul. Eu, por exemplo, sou mais antiga na carreira que quase todos eles e fui, na entrança intermediária, ultrapassada por eles, quando optei, outrora, em permanecer mais tempo na entrança inicial. Quando os colegas se promoveram na minha frente, não houve nenhuma resignação de minha parte. Veja um exemplo da doutora Camila do concurso de 2000, aqui habilitada, em relação à minha pessoa. Eu sou do concurso de 1998, embora dois anos mais antiga que a doutora Camila na carreira, fui promovida cerca de três meses depois que ela para a entrança intermediária. Por tal razão, perdi 16 posições em antiguidade. Essa foi uma opção pessoal. Eu não quis permanecer no interior, queria esperar uma vaga na região metropolitana. Nada de errado ou ilícito na conduta da doutora Camila em ir para o interior e me passar na carreira. Nunca me resignei quanto a isso. Assim como a doutora Andréia não fez nada de ilícito em relação ao doutor Voltaire, que era mais antigo do que ela na carreira e na entrança. Esclareça-se, a doutora Andréia, ela estava apenas quatro posições atrás do doutor Voltaire na lista de antiguidade da entrança intermediária em março de 2012. Ela se promoveu para a vaga que ele não quis no interior. Ele optou por esperar a vaga em Porto Alegre, como eu tinha feito na entrança inicial. Ou seja, a doutora Camila, ao fazer uma opção pessoal de permanecer no interior, pôde passar na minha frente, mas eu não posso, por ter optado, voltar para o interior e passar na frente dela. E agora? Como é que fica a situação da doutora Andréia? Por exemplo, quando abriu promoção para Caxias do Sul, ela tinha antiguidade para pedir a promoção ou esperar vaga direta para Porto Alegre. Atualmente, pela sua hipotética colocação na lista de antiguidade, na entrança intermediária, conseguiria promoção diretamente para Porto Alegre. É justo que um colega mais moderno, tanto na carreira quanto na entrança intermediária, acenda diretamente à capital do Estado, em detrimento da colega Andréia, que já está na entrança final? Isso é justo? E mais, quando a doutora Andréia pediu remoção para Porto Alegre, havia uma legítima expectativa de direito de que os procedentes do Conselho Superior do Ministério Público Gaúcho seriam aplicados no sentido de possibilitar sua habilitação nos termos do parágrafo 3º do artigo 28 da nossa lei. A mudança brusca de entendimento do órgão colegiado Gaúcho feriu o respeito à segurança e estabilidade da administração. O princípio da proteção da confiança amparado pela doutrina do direito administrativo que limita o administrador e até mesmo o legislador. Excelências, que seja aplicado aos nossos pedidos de remoção o disposto no parágrafo 3º do artigo 28 da lei Gaúcho, como sempre o fez o Conselho Superior do Ministério Público, em virtude de sermos os únicos habilitados e por não haver concorrência com nenhum outro promotor de justiça de entrância final. A regra, em qualquer hipótese, é clara, a remoção precede a promoção. Muito obrigada. Obrigada, doutora Luciana. Passo a palavra agora ao doutor Voltaire Michel, também pelo prazo de 15 minutos. Senhora Conselheira Presidente da Sessão, senhor Conselheiro Relator do Processo, do PCA, senhoras Conselheiras, senhores Conselheiros, senhores, senhoras, gostaria de iniciar agradecendo a cortesia, a educação, a fidalguia que nós fomos recebidos em todos os gabinetes nesse Conselho Nacional do Ministério Público. Realmente foi uma experiência ímpar poder ter participado dessas reuniões, desses encontros, na semana passada, ontem também, o que reafirmou para nós o caráter aberto e republicano desse Conselho. A propósito, ontem nós visitávamos os gabinetes e percebemos que também o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, o Estado mais poderoso da nação, estava na mesma situação que nós, carregando a maletinha e conversando com o Estado que aparentemente é tão poderoso quanto o Rio Grande do Sul. Então, eu gostaria de agradecer a abertura e a acessibilidade e a simpatia com que nós fomos recebidos. Maior respeito pelos colegas, gostamos dos colegas, foram nossos colegas de faculdade, são nossos colegas de carreira, mas eu falo em nome próprio e em nome dos terceiros interessados. Um grupo de promotor que se julga prejudicado pela eventual procedência desses PCAs. nós sustentamos a improcedência desses PCAs e a legalidade das decisões do Conselho Superior do Ministério Público confirmada pelo órgão especial do Colégio de Procuradores. Vamos até os fatos. Começo de 2012, éramos todos promotores de entrância intermediária. 60. Disputando promoção para Porto Alegre. Eu, o mais antigo, os colegas um pouco mais jovens. Algumas variações. E tivemos abertos editais para Caxias do Sul, promoção para Caxias do Sul. Eu optei por não ir. Eu sabia que a nossa legislação exigia o interstício de um ano. Vários colegas, a maioria, optou por não ir. Os colegas, a quem eu estimo muito, habilitaram-se a promoção. A promoção no nosso Estado, a pessoa tem que se habilitar. Foram promovidos para Caxias do Sul e, imediatamente, sem sequer tomar posse na promotoria, sem iniciar o serviço na promotoria, pediram remoção para Porto Alegre. E, assim, fizeram um salto imenso sobre todos aqueles que optaram pela promoção direto para Porto Alegre. Nós temos que pensar, imagina, enquanto gestores, no evitar o pula-pula da carreira, a sucessão de promotores numa mesma promotoria que causam prejuízo inegável tanto para a sociedade quanto para a própria instituição. Então, a posição que nós sustentamos aqui é a posição de aplicação da lei estadual, que, a propósito, em alguns precedentes mencionados pelos colegas, pode não ter sido feita a justificativa expressa para a negativa da dispensa do interstício. Porque a doutora Luciana, que eu estimo muito, não mencionou que a dispensa de interstício exige, na nossa legislação, interesse público demonstrado. E tanto, ouvimos com muita atenção o voto do doutor Lázaro, que disse que dava procedência em parte para determinar que o Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul dissesse por que não havia interesse público na dispensa desse interstício. Pois, escola é a nossa surpresa na ata 1310, juntada aos autos, onde existe uma extensa justificativa, doutor Armando Lott, nosso corregidor, sobre o caráter necessário e o caráter de interesse público da permanência desses promotores em Caxias do Sul, que, a propósito, sabiam que teriam que permanecer um ano na carreira lá. Doutor Armando Lott disse o seguinte, informou que os cargos da promotoria de justiça criminal de Caxias do Sul de entrança final eram os mais difíceis de serem providos em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Conselheiro Gilmar Maroné, já citado pelo conselheiro Mário, diversos promotores de justiça poderiam ter se habilitado para concorrer ao cargo de promotor de justiça de Caxias, mas não o fizeram, porque sabedores que, pelo prazo de um ano, não poderiam pleitear remoção para a comarca de Porto Alegre. Pedir promoção é uma decisão grave, séria e importante na carreira de um promotor. Doutor Cláudio Barros Silva, no seu voto, ex-membro dessa corte, admirado por todos nós, no seu voto no órgão especial, eu vou pedir licença, eu preciso ler isso aqui, esse fato, em tese, frustra, doutor Cláudio Barros, frustra a pretensão de tantos outros membros do Ministério Público, com o merecido reconhecimento ou mais antiguidade, que aguardaram a promoção para Porto Alegre, mas que não se habilitaram para as referidas promotorias do interior do Estado, em razão da previsão legal que determina que, no mínimo, atuaram um ano na promotoria da justiça para as quais concorreram. Um ano é um tempo que um promotor conhece a comunidade, conhece o processo, conhece o juiz, conhece o cartório, toma conta do que está fazendo. Prossegue, doutor Cláudio. São palavras dele, em que ele questiona a seriedade do pedido de promoção dos colegas. Essa postura dos colegas, com o devido respeito, meu também, contraria expressamente a legislação estatutária. Macula o ato porque induz em erro a própria instituição, porque acreditou que eles queriam ser promovidos para Caxias, e seus órgãos superiores da administração que acreditaram na seriedade, seriedade da manifestação. Frustra a expectativa dos demais concorrentes e afirma a ineficiência, pois poderia deixar por meses, sem provimento, determinados cargos que a administração entendeu de prover em determinadas promotorias de justiça. na sustentação oral do doutor André, na última sessão desse conselho, o doutor André mencionou um precedente também de remoção de Caxias do Sul, que é preciso precisar alguns fatos. Ele mencionou o caso do doutor Rafael Estramar, promotor de Caxias do Sul. Há dez anos em Caxias do Sul. Promotor que todo mundo conhece, até os réus conhecem ele. O doutor Rafael estava em Caxias do Sul quando Caxias do Sul foi elevada à entrância final. Aceitou promoção para Porto Alegre, foi promovido e optou por ficar em Caxias do Sul. A família estava lá, ele optou por ficar lá. Vejam bem, a nossa legislação quando elevou as promotorias permitiu que o promotor ficasse na sua promotoria elevada. Cinco meses depois, ele se removeu então para Porto Alegre convidado para ser assessor do Procurador-Geral de Justiça. Vejam bem, a nossa legislação pede um ano na promotoria. O doutor Rafael Estramar, citado como precedente na última sessão pelo doutor André, tinha dez anos. Isso quer dizer que a sua remoção se deu com cinco anos de entrância final, mas com dez anos de promotoria sem nenhum prejuízo ao serviço. Ele cumpriu a sua missão lá, o que se espera que os colegas façam também. eu não vou ocupar muito o tempo dos senhores porque o voto do doutor Mário foi suficientemente preciso em todos os aspectos possíveis, mas eu gostaria de acentuar uma consequência inconveniente de eventual procedência desse PCA. O doutor Mário, na sessão passada, disse o seguinte, que o MP é diferente da magistratura porque nós temos 27 estatutos, 27 leis orgânicas. Se esse conselho passa a avaliar casuisticamente todos os casos em que houve ou não houve dispensa de interesse público, houve ou não houve dispensa de interstício, quando a legislação estadual está clara, é um ano de interstício dispensado caso haja interesse público, nós vamos, conduziríamos esse conselho para uma situação de inviabilização de julgamento de dezenas, talvez centenas, questões de remoção e promoção que hoje já empilham as pautas. Então, em homenagem à segurança jurídica, ao Conselho Superior do Ministério Público e ao seu órgão especial, que insistiram na aplicação da lei, se no passado eles não fundamentaram, uma decisão mal fundamentada não gera direito subjetivo em favor dos requerentes. Não é porque no passado uma dispensa de interstício não foi fundamentada que agora eles têm direito à dispensa sem fundamentação. E, na verdade, como destacado, como eu destaquei anteriormente, na ata 1310, o doutor Armando Lotti, o doutor de Maronese, todos eles, disseram que havia interesse público da permanência desses membros na comarca de Caxias. gostaria de encerrar com uma colocação a respeito da modulação dos efeitos dessa decisão. O relator do processo noticiou, e, de fato, é verdade, eu fui promovido para o Porto Alegre, mas permaneço interessado nesses PCAs porque eventual procedência deles com a anulação de provimento me coloca numa situação difícil, assim como de outros colegas que foram promovidos também nessas vagas que não foram removidas. Então, me parece, sob a censura desse conselho, que é preciso que se module os efeitos para a preservação dos atos praticados em boa fé daqueles que se habilitaram à promoção nesses editais, que poderiam hoje ser colocados a uma situação anterior, tanto em antiguidade quanto de entrância, em caso de procedência. E mais, se me permitem, é preciso homenagear hoje a regularidade dos julgamentos do Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Nós sabemos que a irregularidade e a insegurança jurídica é prejudicial para a carreira. E o Conselho fincou pé, vai aplicar o interstício e só vai dispensar em caso de interesse público. Conheço pouco da prática desse Conselho, mas uma eventual improcedência, que é o que nós sustentamos, poderia vir acompanhada de uma recomendação ao Conselho Superior do Rio Grande do Sul para que efetivamente fundamente as suas decisões quando não dispensar quando não dispensar o interstício. Evidentemente que aqui eu estou indo um pouco além das minhas sandálias, mas essa me parece a solução que atende melhor ao interesse público porque eventual remoção dos colegas agora sem interstício no futuro, eles terão que provar que existe interesse público na sua ida para lá. Isso confere sindicabilidade, clareza, transparência às decisões que a proposta houve no caso deles. porque a Ata 1310, juntada aos autos, citada por mim agora há pouco, diz que precisamos de promotores em Caxias. Em Porto Alegre são 60 disputando cada uma das vagas. Senhores conselheiros, toda a minha impressão que eu tive desse Conselho visitando os senhores e as senhoras não se disfará por qualquer tipo de resultado desse processo. Gostei de vir aqui. Brasília imagino que deve ter brasileenses ou pessoas que gostam, eu achei um pouco estranho, mas foi minha primeira viagem aqui. Mas quero levar, quero dizer que eu vou trazer aos meus colegas do Rio Grande do Sul uma impressão rosa desse Conselho, uma impressão favorável da acessibilidade, do carinho e da simpatia com que nós fomos recebidos. ressalto, independente do resultado desses PCAs. Obrigado, senhora presidente. Obrigado. Retorno a palavra ao doutor. Pois não. Só um esclarecimento para o objetivo, por favor, ao advogado. Promotor, perdão. Doutor, por favor. A Ximba que faz a boca à torta. É que eu não fiquei bem esclarecido, Vossa Excelência falou aí no final da sua fala que tinha sido removido para Porto Alegre, pede promovido e a modulação dos efeitos, mas eu perguntaria, essas vagas que estão sendo pleiteadas nesses quatro processos, já foram preenchidas? Então, ou... Algumas houve liminares, como no caso desse precedente do 1506, o doutor Mário deferiu a liminar para que essa vaga não fosse aberta para a promoção enquanto não houvesse esse julgamento. Mais. Eu fui promovido numa vaga questionada pela doutora Luciana Bossardi, que não está presente, e a doutora Ângela Dalpós numa vaga que é pleiteada pelo doutor André Dalmolin Flores. Se o senhor me permite mais 20 segundos, eu queria dizer o seguinte, há dezenas de editais paralisados no Rio Grande do Sul hoje, na expectativa desse julgamento. Então, é uma decisão que atinge bastante a nossa carreira. Muito obrigado. Agradeço, e agora eu arguo uma questão de ordem. Posso... Não, porque é uma questão de ordem que prejudica, prejudicial. É que são quatro processos, e dois deles, se não me engano, são convistas. Todos os demais. Todos os demais. A gente poderia julgar este caso. A minha expectativa é de que possamos julgá-los, que os julguemos conjuntamente. Mas, se eu não me engano, uma das vistas é o doutor Almino. Só uma que é o Almino. Eu que pedi vista, são os processos 861, 1, 1179 e o 1280. O conselheiro Almino seria o 1179. Penso que temos que julgar, mesmo que um deles fique para trás, o conselho já terá manifestado seu entendimento, já cria uma situação mais segura para a classe. Bem tarde. Bem tarde. Conselheiro Mário, por favor, eu retorno. Palavra, Vossa Excelência, para prosseguirmos no julgamento desse feito. A segunda oportunidade que esse conselho se debruça sobre os editais de concurso de promoção e remoção no Rio Grande do Sul. Houve pedido de vista e sustentações orais na ocasião. Eu penso que a matéria está bem madura para ser decidida e penso até que, dada a relevância, seria conveniente que realmente julgássemos, dada a urgência. Duvido atentamente as sustentações orais que não inovam em relação ao que se encontra nos autos desse processo, assim como dos autos do procedimento com o julgamento que foi iniciado em sessão anterior, eu me sinto bastante tranquilo para reformar integramente os termos do voto e esclarecer quanto ao ponto principal em discussão o seguinte, que já foi esclarecido no voto, mas eu repiso aqui. Na legislação local do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a regra orgânica prevê no artigo 33 que a remoção pressupõe um ano, a remoção voluntária pressupõe um ano de exercício na mesma promotoria, não na mesma intrância, mas na mesma promotoria, ouvido o Conselho Superior. Então, essa é a regra geral, é a regra objetiva. Por outro lado, o artigo 28 do mesmo estatuto diz que o Conselho Superior poderá dispensar o interstício de que trata o caput deste artigo nos seguintes casos. Quando não houver promotor de justiça aceitante que eu tenha que tenha cumprido o seu interstício, atendido do interesse público. Então, a lei prevê o requisito interesse público a ser reconhecido pelo Conselho Superior do Ministério Público. Penso que não cabe a esse Conselho se substituir ao Conselho Superior para determinar a existência ou não de interesse público. por outro lado, eu penso que a regra geral é a que deve ser prestigiada e que está estampada na lei. Observância do interstício de um ano não se afigura inconstitucional, pelo contrário, favorece a eficiência no funcionamento do Ministério Público, por razões bem evidentes, favorece a continuidade do serviço prestado pelas promotorias e uma única pequena pequena acréscimo eu poderia incluir no meu voto se houver concordância dos eminentes conselheiros, de modo a que não haja mais dúvida nenhuma futura quanto a essa questão, já que os casos envolvidos, os casos em julgamento envolvem interesse de dezenas de promotores, portanto, cria-se uma inquietação, uma intranquilidade, geral, é acrescentar uma recomendação ao Conselho Superior do Ministério Público no sentido de que tanto no caso de dispensa de interstício quanto no caso de não dispensa de interstício fundamente apresente fundamentação. Então, não só se dispensar, mas também se não dispensar, porque a lei é um pouco abrigo. Mas fica aí só a discussão. A discussão é uma recomendação ou uma orientação? Uma recomendação ou orientação? Mas fica isso para a discussão. No resto, eu reitero integramente o voto pela improcedência do PCA, revogando-se por, consequentemente, eliminar o concedido. Presidente, eu gostaria de inaugurar uma divergência com o conselheiro Maia. Pois não. A minha intenção era colher os votos, porque esse tema já foi trazido na sessão anterior. É um tema que envolve questão exclusivamente de direito, não há divergência em relação aos fatos. Por isso, conselheiro Tito, se vossa excelência me permite, eu vou colher os votos na hora. Não tenho dificuldade. Conselheira Cláudia. Desde que este procedimento seja seguido, sempre, porque há sempre, nos casos anteriores, especialmente o conselheiro Mário, antes da vez dele voltar, ele fala e fala e fala. Então, desde que isso seja o procedimento do conselho, eu concordo plenamente com vossa excelência. Eu vou seguir a ordem. Conselheira Cláudia. Senhora presidente, eu participei já, pedi vista no processo anterior que o conselheiro Mário também relatou numa situação idêntica e o acompanhei. Examinei atentamente os argumentos de ambas as partes, examinei os precedentes e continuo mantendo a minha posição de concordar com o conselheiro Mário. Eu acho que não há dúvida que a lei estadual prevê que a regra geral é o interstício de um ano. E também não há dúvida que a lei estadual prevê que o conselho superior pode dispensar esse interstício em caso de interesse público. Penso que o fato de sempre ter dispensado o interstício não pode obrigar o conselho a manter esse procedimento para sempre. Compreendo e fiquei muito sensibilizada com os argumentos até dos requerentes que se conduziram, se fiando numa tradição da casa, vamos dizer assim. Mas a verdade é que hoje não só a Porto Alegre é a entrança especial, mas também em outras cidades, essa situação vai se repetir. E acho razoável, inclusive, a lei criou essa sessão, porque eu acho que a administração, o conselho superior tem que ter realmente essa possibilidade de avaliar as necessidades, de avaliar a situação em cada momento, desde que plenamente justificada. Então, eu vou manter o meu voto no sentido de que o conselho superior pode dispensar ou não o interstício e registro que fique bem claro é certo que esse ato administrativo só terá validade se for fundamentado, seja para dispensar ou seja para não dispensar o interstício. pessoalmente, não vejo a necessidade de fazermos uma recomendação formal, acho que é mais um caso de observarmos se no futuro algum ato administrativo do conselho superior for exarado sem fundamentação, acho que com certeza esse ato pode e deve vir a esse conselho superior para ser anulado, mas a regra geral é que todos os atos sejam fundamentados. Então, acredito que depois dessa discussão e ficando consignada em nossos votos que tem que haver essa fundamentação cuidadosa, essa demonstração de que há ou não interesse público, mas eu não vejo a necessidade de ser uma recomendação conforme previsto no nosso regimento. Poderíamos, então, talvez deixar assinalado no voto o seguinte, que naturalmente, eu coloco como um parágrafo, naturalmente, cabendo ser fundamentado seja a aplicação, seja a dispensação. Eu discordo desse ponto, eu vou colocar agora, na minha vez. Então, eu acompanho o relator. Eu queria trazer algum subsídio diferente aqui. Senhora Presidente, bom dia a todos. Eu analisei também toda a questão, ouvi todos os interessados, Ministério Público do Rio Grande do Sul, e cheguei à seguinte conclusão. A lei orgânica do Ministério Público do Rio Grande do Sul, ela diz, em resumo, o seguinte, ausente os que cumpram os requisitos, podem ser promovidos ou removidos outros que não atendam esses requisitos. Nesse contexto, o problema aí é que os candidatos que se inscreveram não só não cumpriam os requisitos, o que poderia até, em outra situação, serem promovidos ou removidos, mas, no caso concreto, eles não atendem as condições para se candidatarem. Sequer poderiam ser candidatos. Por quê? Não atendem o requisito legal. E quem que poderia suprir essa condição? Apenas o Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul ou o Ministério Público do Rio Grande do Sul e, justificadamente, ir atendendo o interesse público. Isso é poder discricionário, inclusive, para dispensar, eu acredito que o Ministério Público teria que justificar. No caso de não dispensar, ele não precisa se justificar. É isso, não há direito implícito dos candidatos a essa justificativa para não dispensar. Então, eu acredito que no caso concreto não há sequer esse direito a essa justificativa por parte dos candidatos. E o Conselho Superior, o Conselho Nacional do Ministério Público não pode ingressar nessa área turva da discricionalidade. Nós temos que prestigiar a autonomia do Ministério Público, do Rio Grande do Sul e do qualquer outro do Ministério Público e deixando esse conselho só nas hipóteses de ilegalidade. Senão, nós vamos estar substituindo o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Então, eu não, não me encanta essa hipótese de fazer qualquer tipo de recomendação, porque eu acho que o Ministério Público do Rio Grande do Sul agiu nos estritos termos da sua autonomia e da legislação de regência. Dessa forma, acompanho o Conselheiro Mário sem essa recomendação ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, que agiu corretamente. Bom dia, o Alessandro. Bom dia a todos. Bom, meu voto... Só para esclarecer, eu não estou colocando recomendação, eu só estou colocando um parágrafo mencionando que seria conveniente fazer uma fundamentação. Por que, conselheiro Jard? É porque vinha sistematicamente o Conselho Superior dispensando o interstício. E, de repente, num caso, não dispensou. Então, isso gerou toda essa celeuma. Daí a minha cautela, mas não colocaria nem formalmente em termos de recomendação nem de orientação. Assinal, eu só queria acrescentar que eu sugeri a justificativa tanto na dispensa ou não do interstício, porque, quando o candidato que não preenche as condições se habilita, ele pede a dispensa do interstício, ele pede o reconhecimento do interesse público para a dispensa do interstício. Daí eu acho que justifica o Conselho Superior dizer sim ou não e por quê. Por isso que eu assim imaginei. Mas, também, isso é uma coisa do voto de cada um. O meu voto aqui praticamente vai sinalizar o meu voto visto nos demais casos. Mas, eu pedi vista naquela oportunidade, porque, realmente, na primeira impressão, aparentemente, a solução seria simples. Realmente, inexistindo candidatos, poderia os outros colegas, membros do Ministério do Público, fazerem a inscrição. No entanto, realmente há essa particularidade da lei, e, no caso, há precedente do Conselho Nacional, no sentido de que é possível, sim, a lei orgânica estadual, o voto da conselheira Cláudia Chagas, é possível, sim, que as leis estaduais transitem um pouco nessa questão da remoção com relação aos requisitos. Então, esse é um ponto superado, isso foi uma alegação de um dos requerentes. Então, quanto à possibilidade de existir essa previsão do cumprimento desse interstício, o Conselho já tem isso, vamos dizer assim, assentado. Com relação a essas remoções também, o que chama a atenção, esse problema, na verdade, e problemas similares ocorreram já em outros estados, como Santa Catarina, que simplesmente foi a elevação. Antigamente, só havia uma comarca de entrância final, qual seja, a capital do Estado. hoje em dia, já não é mais assim. Vários estados já estão criando até para a movimentação na carreira, criando outras entrâncias finais, e que aí acaba também, vamos dizer assim, auxiliando nessa confusão. Eu acho, inclusive, que o Conselho Superior do Ministério Público ao firmar realmente essa posição de cumprimento da lei é, sim, uma posição de segurança. E, como foi mencionado pelos conselheiros que me antecederam, realmente o fato de no passado ter sido feito de outra maneira não quer dizer que estaria sendo feito da maneira mais correta. Eu acho que a lei, a regra geral é que tem que cumprir o interstício, a exceção é que tem, que pode afastar o interstício, mas é combinado com interesse público. Quem administra sabe que tem locais que é praticamente impossível segurar um membro ou dar uma continuidade no trabalho. Quer dizer, se o Conselho Superior do Ministério Público Gaúcho afirma categoricamente essa dificuldade através, tanto do Conselho, do órgão especial do colégio, do corrigedor, como nós aqui no Conselho vamos dizer, não, lá não precisa promotor, ou então já vai abrir outra vaga e daí já vai acontecer isso novamente, quer dizer, não consegue segurar. Então, fundamentalmente, quero parabenizar aqui os requerentes, eu recebi ambas as partes, o Ministério Público Gaúcho está de parabéns pelos promotores, forte poder de argumentação de todos, mas aqui, fundamentalmente, privilegiando a autonomia do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul com relação ao estabelecimento desse preceito. E acho, sim, que é preciso, na medida, ter realmente o fundamento, fundamentar na questão, para poder facultar a aplicação do artigo 28, parágrafo 3º, realmente, precisa haver o fundamento pelo ecologiado. Então, nesse sentido, eu voto acompanhando o conselheiro Mário, no sentido de julgar improcedente este procedimento, e não sei se vai chamar o outro, mas é nesse mesmo sentido. Conselheiro Tito. Bom dia a todos, senhora presidente, senhores conselheiros, senhoras e senhores, as pessoas que estão aqui nos acompanhando, bom dia a todos. Doutor Volter, gostamos todos da sua fala, diz que São Paulo é quase tão importante quanto o Rio Grande do Sul, mas é interessante a sua fala. Bom, senhora presidente, senhor relator, a minha divergência se estabelece no seguinte ponto. O artigo 93 da Constituição, 93, 2b, diz que a promoção por merecimento, e aí, do inciso 8º A, criado pela emenda constitucional número 45, que diz que se aplica o inciso, a linha B, a promoção por merecimento e tal, pressupõe dois anos de exercício, na respectiva entrança, integrar o juiz à primeira, quinta parte da lista de antiguidade, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. Pois bem, então, nas remoções se aplica isso aqui. A Constituição, embora a lei orgânica do Estado do Rio Grande do Sul diga que tem que haver também o interesse público, mas eu entendo que a lei local não pode restringir direito assegurado pela Constituição. Você pode estender, mas restringir o direito não pode. Então, se a Constituição fala que, salvo se não houver quem aceite o lugar, pronto, não tem que se criar, não se pode, a lei local não pode criar outras condições, qual seja o interesse público. até porque, imagina-se que toda a ação do Ministério Público está presente, o interesse público. Eu entendo desta forma. Pois bem, então, se não houver ninguém que preencha os requisitos e que aceite o lugar, você parte, então, para outros que não preencham todos os requisitos, no entanto, estejam em condições de disputar o provimento daquela vaga. Ora, o provimento daquela vaga é por remoção. Eu não consegui sequer construir uma ideia, conselheiro Mário, dizendo que, na falta de quem preencha os requisitos para aquela vaga, que se mude o critério de provimento. Se o critério de provimento é de remoção e não há quem preencha os requisitos, porque é que isso não está previsto na Constituição, muito menos na lei orgânica do Estado do Rio Grande do Sul, que diga que, não havendo quem preencha os requisitos, enquanto a Constituição fala que serão chamados os outros, que isso seja razão para se mudar o critério de provimento daquela vaga. E o que está acontecendo é isso. Ora, a Constituição fala, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar. E aí nós estamos fazendo o quê? Como não há com tais requisitos, qual seja um ano de exercício naquela comarca, então nós vamos mudar o critério por conta disso. Eu não creio que essa seja a melhor solução, embora o Conselho já tenha, em outros casos, julgado assim. Portanto, se não houver, repito, se não houver quem com tais requisitos aceite o lugar que se chame os outros. Agora, acho que o Conselheiro Alessandro disse, olha, lá é uma comarca de difícil provimento, se não fizer assim, nós não vamos, o Ministério Público do Rio Grande do Sul não vai conseguir segurar promotor lá. Ora, mas então agora nós vamos usar a lei para segurar promotor, nós vamos ter o regime fechado, aberto, semiaberto, para promotor para ficar em Caxias, não é falar, olha, agora, meu filho, lá é uma comarca de difícil provimento, ninguém quer ir para lá. Se você, em vez de ficar nas proximidades da capital, com autorização para morar na capital, aguardando que não apareça ninguém com um ano de interstício lá, para você cair aqui, nós vamos punir, nós vamos prender, nós vamos segurar quem ousou sair lá de pertinho, de Porto Alegre, para ir lá para Caxias, uma comarca de difícil provimento, onde a criminalidade é alta, enfim, onde tem as dificuldades, ou seja, o sujeito que foi para lá, o sujeito que se dispôs a sair de uma comarca onde estava fácil, para ir lá para longe, onde era difícil, aí esse sujeito vai ser punido. Ora, eu me lembro bem que no meu concurso eu fui o primeiro da turma de 20 e poucos, de 23, o primeiro a ir para a comarca de Goiânia, mas eu fui o único que fui promovido por merecimento para a posse, que é lá entre Tocantins e Bahia, etc. Quer dizer, os meus colegas de concurso estão em volta de Goiânia até hoje, estão em volta comarca inicial até hoje, por quê? Estão na comarca inicial porque fica a 5 quilômetros de Goiânia, recebem o eleitoral, portanto, ganham mais do que o procurador geral de justiça, e estão ali. Agora, foi dito aqui, mas essa é a regra do jogo. Sim, a regra do jogo também é que, não havendo quem queira o lugar vago, você chame o outro. Agora, se a regra é a regra do jogo, embora eu não considere a movimentação no Ministério do Público com jogo, mas sim o que está estritamente dentro da lei, eu acho injusto você punir quem ousou ir para uma comarca de difícil acesso com a expectativa de poder até, na falta de quem preenche o requisito do interstício, puder ir para a capital, mas correndo também o risco de ficar numa comarca de difícil acesso por 10 anos, preso lá, como foi dito aqui, e aí esse sujeito ainda ser prejudicado, porque a regra do jogo diz que, olha, então, como eu estou vendo que aqui não vai ter jeito e tal, eu acho que daqui a pouco não vai ter o tempo lá de um ano, eu sei que vai vagar uma vaga aqui na comarca, porque quem está em volta de Porto Alegre ou em volta de qualquer capital, pode ir daqui a um ano, daqui a seis meses, daqui a 10 anos, que está no conforto para sempre, se ficar 20 anos ali, está tudo bem, está morando na capital, está ali. Agora, quem se arrisca a ir para uma comarca de difícil provimento, quer dizer, então o Conselho está privilegiando e creio que julgando contra o que a Constituição está fazendo, restrição que a Constituição não faz, e exatamente privilegiando quem está ali, confortavelmente, esperando surgir a vaga para cair ali, e prejudicando quem ousou, quem planejou a carreira, quem falou, olha, eu vou para onde for, mas eu tenho que voltar para, eu quero vir para a capital logo. Não, mas você, meu filho, nós vamos estabelecer critérios aqui para te prender lá, você vai para o inferno e nós vamos fechar a porta e ainda jogar a chave fora. Vossa Excelência está vislumbrando inconstitucionalidade na lei do Rio Grande do Sul? Não, não, não estou vendo, não. Não estou vendo, não. Porque ela exige o interstício de um ano. Hã? Ela exige o interstício de um ano. A Constituição? A lei orgânica. Sim, mas ao mesmo tempo que ela exige o interstício de um ano, ela autoriza que o Conselho Superior deixe de aplicá-la. E aí, nesse caso específico, eu não estou querendo, eu não quero que o Conselho, eu não quero que o Conselho declare a inconstitucionalidade da lei. Até me silenciei acerca disso. Eu apenas disse que a Constituição, e eu estou analisando a Constituição apenas, a Constituição fala, e a lei também fala, que basta que, salvo se não houver com tais requisitos, quem aceite o lugar vago. E a lei fala que, a lei fala que, presente o interesse público, eu acho que o interesse público está presente, acho que o interesse público está presente, embora a Constituição não exija isso, mas o interesse público está presente. Eu acho que qualquer ação de promoção, de remoção, qualquer movimentação na carreira do Ministério Público está presente, o interesse público. Agora, qual interesse público se sobrepõe ao outro? Qual interesse público está mais presente? Se é eu falar para alguém, ir lá para aquela comarca de difícil provimento, e que depois você vai... Porque eu não creio que mandar alguém para uma comarca de difícil provimento não atenda ao interesse público. Mas é a lei quem diz que o Conselho Superior é quem vai definir qual é o interesse público. Está na lei estadual. Quer dizer, estaríamos, então, declarando isso inconstitucional? Não. Ou substitui. porque a lei estadual diz que o Conselho Superior pode ou não afastar a exigência do interstício dependendo do interesse público. Só que esse pronunciamento deve atender ao requisito, primeiro, da fundamentação, segundo, da ampla defesa que estão previstas na Constituição. Desculpe a interferência. Então, senhora presidente, senhores e senhoras conselheiros, eu abro essa divergência com essas razões apresentadas. Não estou pedindo, sugerindo ou requerendo para que se declare essa parte da lei inconstitucional, mas apenas, com o meu voto, interpretando, interpretando que atende mais ao interesse público, estimular, ainda que como foi dito aqui, ainda que como trampolim. Olha, o sujeito vai lá para Caxias porque depois ele vem para a capital. é bom que seja assim. Vamos estimular. Quanto mais promotores tiverem vontade, ainda que para isso, correndo o risco de ficarem lá por 10 anos, quanto mais promotores tiverem incentivo para ir para as comarcas de difícil acesso, melhor. Agora, o que este conselho está até agora encaminhando é dizer, olha, fiquem na redondeza da capital, que isso atende mais ao interesse público do que você prover a comarca lá que está com dificuldade. ou seja, se você for, não se arrisque a ir para lá, porque se você for para lá, nós estamos arrumando mecanismos para você ficar preso lá. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigada. Conselheiro Lázaro. Presidente, eu só vou divergir num ponto do eminente conselheiro Tito Amaral. É quando ele disse que na sua promoção para a comarca de posse, ele esteve para o inferno, ele teria ido... Eu não disse que posse é o inferno, não. Posse não, ao contrário. Posse é... Desculpe, conselheiro Lázaro, se o pessoal de posse escuta isso, eu saio de lá com título de cidadão, então, sim. Se eu falo que lá é o inferno, eu estou perdido. Posse é vizinha à comarca de Barreiras, na Bahia. Então, V. Exª foi para perto do senhor do Bonfim. Não foi para o inferno, foi para perto do senhor do Bonfim. De bom Jesus da Lapa. Bem, mas, senhora presidente, eminentes colegas, conselheiros, a questão toda, eu já me pronunciei sobre essa questão na sessão anterior. E ali eu dizia que a lei estadual é plenamente constitucional, é inteiramente de acordo com o disposto na Constituição. Ocorre que, tanto a lei estadual quanto a Constituição, ambos os textos contém a ressalva, a ressalva de que, não havendo candidato com intertício, se permite a promoção e, logo, a remoção se permite sem a observância desse requisito. No caso, e aí eu vou agora passar para o caso específico, que é de remoção por antiguidade. Então, no caso de remoção por antiguidade, deve-se obedecer as regras, a partir da Constituição, as regras que tratam da remoção e da promoção por antiguidade. E aí basta verificar que a linha D do artigo 93 93 2 da Constituição diz que na apuração de antiguidade, o tribunal, quer dizer, vamos ouvir, o Conselho Superior do Ministério Público, somente poderá recusar o juiz, vamos dizer, o promotor mais antigo, pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio e assegurar da ampla defesa. Você lembra, se só me permite, a Bicernat, é remoção por merecimento. O caso que eu julguei a remoção era por antiguidade, esse caso aí é remoção por merecimento, não é remoção por antiguidade. Então, realmente, aí vamos afastar, porque o meu voto, no caso anterior, eu estava com a cabeça nessa posição. O meu voto, ele, primeiro, deferia em parte o pedido para que o Conselho Superior do Ministério Público aplicasse o procedimento próprio para, eventualmente, recusar o promotor mais antigo, pelo voto de dois terços dos seus membros e assegurar a ampla defesa. Então, foi parcial a conclusão, como seria, nesse caso, se tratasse de antiguidade, eu estava imaginando, mas, no caso, não se trata de remoção por antiguidade, mas por merecimento. Mas, ainda aí, ainda que não se aplique essa regra da Constituição, da linha D, mas aí vem, no voto do ministro, do conselheiro Tito Amaral, já ficou isso esclarecido, já se aplica a ressalva da linha B que trata, salvo se não houver contagem de requisitos, quem aceite o lugar vá. Agora, no caso, não havia candidato que preenchesse o requisito do um ano de intertício. O Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul poderia recusar liminarmente a inscrição dos candidatos que não tenham requisito preenchido de intertício de um ano quando não havia outros candidatos que preenchessem esse requisito, me parece que não, porque aí teria que também justificar, fundamentar, ainda que não atendida essa exigência constitucional do voto fundamentado de dois terços de seus membros, porque não se trata de remoção por merecimento e não remoção por antiguidade, de qualquer maneira teria que fundamentar e não liminarmente recusar a inscrição a ter por não habilitado. Teria que realmente apreciar de modo a, inclusive, permitir a defesa dos... A excelência me confede uma partezinha nesse tópico? Claro. Eu vejo essa situação como não ter o intertício de um ano é como se fosse uma condição para se inscrever. Então, o candidato, ele não tinha sequer a condição para se inscrever. É algo que, comparando com o processo eleitoral, é como faltasse uma condição de elegibilidade, como se a pessoa não tivesse o domicílio eleitoral para ser candidata. fazendo um paralelo, eu vejo por essa parte o promotor de justiça sequer... Cabe uma parte? Dua parte? Aí é com o conselheiro... Cabe uma parte? Aí é com o conselheiro Lázaro. Porque, se comparando com a legislação eleitoral, se não preencho a condição do domicílio eleitoral, nem a Constituição, nem o Código eleitoral trazem a ressalva de que salvo se não houver com requisito que aceite o lugar. se no Código eleitoral tivesse assim, olha, tem que morar em quebra-cola. Mas é como eu registrei... Salvo se não tiver alguém que mora e poderia vir alguém. Mas, como eu registrei no meu voto, no caso, nessa situação, o candidato sequer tinha condição de se inscrever... Salvo se não houver quem preenche. Todos não... Ninguém nessa condição se habilitou. Nós estamos prolongando, já é a terceira manhã que nós ficamos por conta do Rio Grande do Sul. Já foi carazinho, agora Caxias, teve outro caso. Eu vou retornar a palavra ao conselheiro. Eu só... Eu gostaria, para finalizar, rebater esse argumento trazido pelo eminente conselheiro Jarbas, afirmando, como disse o conselheiro Tito, que, no caso, não se trata de uma condição de admissibilidade, porque a própria Constituição abre a... faz a ressalva. Salvo se não houver então, não havendo... Aí o conselho teria que dizer, bem, não há candidatos habilitados que preencham essa exigência do intertício, mas, no caso, deve prevalecer o interesse público e, para isso, teria que abrir a oportunidade de manifestação dos interessados. com essas considerações, senhora presidente, que eu acompanho o conselheiro Tito e já antecipo que, no caso que o conselheiro Alessandro pediu vista que eu sou o relator, a hipótese é de remoção por antiguidade. Então, difere desse caso, agora, que nós estamos julgando. É assim que voto, senhora presidente. Não, eu voto com divergência. Conselheiro Fabiano. Senhores conselheiros, eu confrontei a Constituição, fiz uma operação intuitiva até, porque, quando chega a informação de que a lei orgânica do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul inova, digamos, o cenário, contexto, jurídico dos institutos da promoção e da remoção, o que ocorre? De fato, intuitivamente, seria de se perguntar se aquela nova exigência se alinha, digamos, ao escopo constitucional. E nós não temos essa competência nem para declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de dispositivo de lei. No entanto, na minha, digamos, primeira percepção, me parece que a legislação local tem um intuito elogiável de que não haja uma rotatividade, que o promotor estabeleça na comarca relações, vínculos com a população, vínculos com os problemas da localidade. E isso, sinceramente, acho que poucos não reconheceriam, é um problema no Ministério Público. A ideia de uma remoção imediata atende, possivelmente, ao interesse particular, não digo ilegítimo, quem não gostaria de colocar os seus filhos em uma escola melhor, ter acesso a serviços de melhor condição. No entanto, não perde-se esses vínculos que me parecem essenciais à qualidade da prestação de um serviço público, como é a atividade ministerial. Então, sinceramente, me parece, a minha primeira compreensão do problema é que a lei local, na verdade, reforça, inclusive, o requisito de dois anos na entrância, cujo objetivo é esse, o estabelecimento de vínculos com a população. Não haja um pula-pula, não haja um trampolim, expressões que foram aqui utilizadas. Então, sinceramente, não é o caso de o Conselho fazer esse tipo de... Nós já... Está claro aqui que nós não declaramos constitucionalidade nem constitucionalidade de dispositivo. De qualquer modo, me parece, assim, uma intenção, a direção da lei orgânica do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul é uma direção correta, está, digamos, na linha do que queremos para o Ministério Público, um Ministério Público comprometido com os interesses da população, e isso demanda tempo, evidentemente. Então, eu não vejo... E, daí por diante, me parece que, embora haja um enredo, haja uma trama, haja personagens, haja interesses conflitantes, postos de forma respeitável por todos que visitaram os nossos gabinetes, mas me parece que aí a questão é relativamente simples do ponto de vista jurídico. Esse intertício deve ser obedecido? Me parece que sim, que deva ser obedecido. De onde... O interesse público na observância desse intertício é interesse público ex-lege, vem da lei, pressupõe-se, a inteligibilidade da lei nos faz crer que o interesse é a permanência de vínculos com a população, não haja uma rotatividade, um interesse particular do membro do Ministério Público, não se sobrepõe o interesse da instituição, não se sobrepõe a qualidade na prestação do serviço público. Então, quando é vida vênia às posições divergentes, todas colocadas de modo bastante respeitável, me parece que a fundamentação que se... E veja que a lei do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul diz, o Conselho poderá. Então, veja, me parece que a fundamentação é uma fundamentação que decorre da lei, uma fundamentação ex-lege. Caso ele queira quebrar a regra, caso ele deseje quebrar a regra, aí sim, ora, aí, disse, olha, excepcionaliza-se a regra geral, aí a fundamentação deve ser clara, deve ser dito, ora, nós estamos quebrando a regra, porque, nesse caso particular, diante de tais ou quais circunstâncias, justifica-se a quebra do intertício. Então, eu, de uma forma bastante singela, entendo que é absolutamente correta a posição do eminente relator, no sentido de respeitar o intertício. De fato, se houve, é algo constrangedor o fato de nos depararmos com circunstâncias em que não houve fundamentação pela quebra do intertício. Mas isso, daí não se deduz que os requerentes possam ter o mesmo, digamos, um direito a não fundamentação na quebra do intertício, não me parece razoável. Então, portanto, entendo que não haveria necessidade de dizer que ele deva fundamentar a regra geral. Ora, a fundamentação, conselheira, claro, o pedido é feito, fundamenta-se a negativa na regra geral. Caso não haja, caso haja uma circunstância bastante que justifique a quebra do intertício, ora, aí sim, justifica-se, como, aliás, foi aqui dito, ainda que não houve uma fundamentação, digamos, ainda que tenha havido manifestações pontuais de conselheiros, de alguma forma foi possível compreender que a comarca de Caxias havia interesse na permanência de promotores ali por pelo menos um ano. Então, é como o voto acompanhando o eminente relator. Obrigada. Conselheira Maria Ester. Eu também voto com o relator, senhora presidente, entendendo que, se a lei estabelece um intertício de um ano, esse intertício tem que ser respeitado e, se eles não tinham esse intertício cumprido, eles não estariam habilitados a se candidatar à remoção. Então, eu voto com o relator, entendendo também que, de qualquer maneira, as decisões têm que ser justificadas, principalmente se quebrar a regra do intertício. Desculpe, conselheiro Jefferson, eu cometi aqui um erro nas minhas anotações. Saúdei, vossa excelência. Presidente, eu acho que a matéria está exaustivamente debatida, todas as posições aqui estão colocadas. Eu, atendendo aí o requerimento do conselheiro Jarbas, vou ser breve no meu voto, vou acompanhar a divergência. Conselheira Thaís Ferraz. antes de tudo, quero registrar que nunca seria uma perda de tempo gastar três manhãs com o Rio Grande do Sul. Eu quero cumprimentar aos promotores que atuaram em ambas as frentes pela qualidade do debate. Acho que os argumentos que foram trazidos são todos de grande potencial de sensibilização. Eu acho que, talvez, dentre os processos que nós julgamos aqui no Conselho, os que envolvem promoção e remoção, são sempre os mais doídos porque envolvem opções de vida. As pessoas precisam decidir, essas opções significam perda, significam ganho, significam expectativas de ganhos e de perdas, e nunca é possível prever com certeza o que vai acontecer no futuro. E esse foi um dos casos. Num estado em que há muito tempo, pelo menos por algum tempo, não houve provimento de cargos para capital, como foi dito, por três anos a carreira ficou parada, de repente, as vagas para capital são abertas, todas de uma vez, e frustrando até uma certa expectativa que se formou em torno de opções que foram feitas. Nós temos, nesse conselho, reiteradamente decidido, eu faço referência aos precedentes que o conselheiro Mário já referiu também, que a regra que estabelece o interstício na promotoria é uma regra compatível até com a Constituição. E, se ela não fosse compatível com a Constituição, não seríamos nós aqui a poder declarar a incompatibilidade dela. E, na medida em que ela é uma norma compatível, se ela comporta, se ela traz consigo uma hipótese de exceção, nós temos que trabalhar também com essa compatibilidade, a exceção pode existir, ela pode ser absorvida pelo mesmo entendimento. Está na lei, nós não podemos declarar a inconstitucionalidade da lei, muito bem, vamos trabalhar com o que está na lei. E a lei prevê a possibilidade... Vou permitir uma parte, só para dizer, a Constituição não só... A lei, nesse ponto, não só está... Não é inconstitucional, como ela está até abaixo, porque a Constituição fala em dois anos, ela fala em um ano apenas, ou seja, é absolutamente constitucional. É que a Constituição fala em dois anos na entrância e a lei vai além para dizer que se exige, além de dois anos na entrância, um ano na mesma promotoria, que é o que está gerando toda a discussão. E nós temos dito que esse plus que a lei estadual traz, seja no Rio Grande do Sul, seja nos casos de Rondônia, que nós já decidimos, é um plus constitucional. Ela é possível, essa exigência é possível, ela não ofende a Constituição e prestigia, temos entendido assim, o próprio interesse público no sentido de que os promotores, ao se candidatarem para determinadas movimentações na carreira, permaneçam um tempo mínimo nas opções que fizeram. Então, assim, acho que os dois lados aqui têm ganhos e têm perdas quando fazem as suas escolhas, mas não vejo, diante dos argumentos que foram trazidos pelo conselheiro Mário, em especial em relação à fundamentação que foi dada para a decisão que não aplicou a exceção nesse caso concreto, não vejo como afastar a decisão que foi dada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, não vejo como prover. Acho que havia, sim, uma expectativa de que o intestício fosse quebrado, essa vinha sendo a regra, e isso tem que se dizer que, na verdade, foi um susto, a primeira pessoa que foi submetida a isso foi a pessoa que sofreu todas as consequências disso, e, na sequência, outros vieram. Havia, sim, posso dizer até uma justa expectativa da quebra do interstício, mas não havia um direito a isso, não havia um direito. Pelo contrário, a lei previa a necessidade do interstício, a exceção é que quebraria o interstício. E, se a decisão foi fundamentada, e aí é que eu queria trazer, o meu entendimento está muito fundado nisso, foi uma decisão fundamentada, o Conselho Superior decidiu pautado em critérios na avaliação sobre o provimento das vagas de Caxias do Sul, que eu queria dizer que não é uma comarca de difícil provimento de forma nenhuma, não é uma comarca ruim, é uma das melhores comarcas do Estado, se não a segunda comarca do Estado, mas, de qualquer forma, não é Porto Alegre, as pessoas que vão chegando e querem chegar em Porto Alegre, que fazem a sua vida em Porto Alegre, que têm a sua origem na capital, obviamente, almejam chegar em Porto Alegre, fazem todas as suas escolhas com o objetivo de, o mais cedo possível, conseguir chegar na capital. A verdade é que ambos os lados contaram com expectativas, contaram com a regularidade, com aquilo que estava posto, com aquilo que estava previsto na legislação. Acho que não foi, não posso de forma nenhuma criticar a posição de qualquer um deles, nem dizer que faria diferente, são escolhas em determinados momentos de vida. No momento em que Caxias foi elevada à entrança final, o natural seria, para conseguir chegar em Porto Alegre, já que a maior procura é por Porto Alegre, optar por se remover para Caxias e se promover para Caxias, pedir promoção para Caxias, que foi o que um dos grupos fez. Isso significou sair da região metropolitana. Pessoas que já viviam em Porto Alegre, já tinham autorização para viver em Porto Alegre, optaram por sair de Porto Alegre e viver novamente no interior, foram para Caxias do Sul com a seguinte expectativa, indo para Caxias, estando na entrança final, na mesma entrança de Porto Alegre, obviamente abre primeiro remoção, para depois abrir promoção, as vagas de Porto Alegre e Doravante serão providas por remoção e não por promoção. Só que existe, junto com isso, a regra do interstício. Então, quem fez essa opção sabia que também havia o risco do interstício, um risco calculado, um risco calculado, porque, até então, havia uma interpretação da administração superior no sentido de que o interstício seria quebrado, mas isso não era direito adquirido. Pois não. Eu atendo a você nessa parte da argumentação da excelência, eu lembrei que na Justiça Federal, depois da interiorização, acontece algo que ainda não foi absorvido no âmbito das justiças estaduais e do Ministério Público dos Estados, essa criação das entrâncias finais em comarcas do interior. Então, na Justiça Federal, depois que se realizou a interiorização, o juiz substituto, ele primeiro concorre para remoção para perto da capital. Depois ele chega na capital e vai concorrer à promoção para uma vara do interior. Ele sabe disso, ele vai para uma vara do interior, aí depois ele vai chegar à capital como? Por remoção. Isso já foi absorvido na Justiça Federal. E aí vai ter que ser absorvido também nos Estados. Mas eu só acho, eu concordo com tudo isso e acho que, por isso que não há como dizer que a posição fosse ser diferente se eu estivesse vivendo essa mesma situação. A questão é que havia uma outra regra que nós temos entendido, que é uma regra compatível com a Constituição, que é a regra do interstício, que para nós, nós chamávamos de congelamento na Justiça Federal, caiu há pouco a regra do congelamento, o meu tribunal não tem mais, nós também tínhamos que ficar tanto tempo na mesma subsessão. Não é mais assim para nós, mas porque caiu a regra, a regra ainda existe, a regra está prevista na legislação, na lei orgânica do Ministério Público do Rio Grande do Sul, enquanto ela for válida, enquanto ela for existente, nós temos que prestigiá-la, principalmente enquanto órgão administrativo. e assim temos feito em julgamentos anteriores. Acho lamentável essas mudanças de interpretação, acho que é triste a gente ver que eventualmente possa haver duas medidas diferentes, mas, no caso concreto, nem isso nós podemos afirmar, porque nós temos uma fundamentação, uma fundamentação que foi dada de maneira consistente pelo Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Então, não vejo, de fato, nenhum caminho para se poder afastar a regra e vou acompanhar o eminente relator. Muito obrigada, Conselheiro Adilson Gurgel. Senhora Presidente, senhores conselheiros, eu vou pedir à máxima vênia a conselheira Thais, que eu veja o caminho, sim. Esse processo, eu confesso que foi um dos mais instigantes que eu vi até aqui, que eu sou... A gente está discutindo aqui eminentemente questão de direito. E hermenêutica me é um... É algo... Hermenêutica jurídica me é algo bastante caro. E eu me lembrava aqui, nas minhas lições da faculdade de direito, eu não me lembro se a frase é de Calamandrei, mas quando a gente estivesse em conflito entre o direito e a justiça, a gente ficasse com a justiça. Então, nesse caso, nós temos a regra constitucional do artigo 93.2b, e... que realmente exige para promoção por merecimento o intertício e integrar o juiz, no caso aqui do Ministério Público, a primeira quinta parte da lista de Antiguidade Desta. Então, os candidatos preenchiam um dos dois requisitos. Realmente, a conjunção é aditiva. Deveria ter os dois requisitos. No caso, só tinha um. Mas há a ressalva, exatamente, salva, se não houver com tais requisitos, quem aceita o lugar vago. E foi o caso desses autos. Depois, na lei gaúcha, exige que, para a denegação da transferência, o Conselho Superior justifique a ausência de interesse público para aquela remoção. Aqui eu peço a máxima vênia ao Colégio Superior do Ministério Público gaúcho, porque o interesse público existe sim e reconhecido por ele. Tanto é que já nomeou dois promotores para a capital. Se não existisse interesse público no preenchimento dessas vagas, ele não iria preencher. E a justificativa apresentada por eles, como bem mencionada pelo conselheiro Tito, ela serve para barrar a remoção de qualquer comarca para qualquer comarca, de qualquer lugar para qualquer lugar. Basta dizer que aquela comarca é de difícil provimento. E eu concordo com a conselheira Thais no que pertine, eu não acho que Caxias do Sul seja uma comarca de difícil provimento. Eu já estive na cidade de Caxias do Sul e é muito melhor do que talvez 90% das cidades do Nordeste onde eu vivo. Quer dizer, então, não tem essa dificuldade. E, além do mais, a regra não é inflexível, a regra é flexível. Ela permite, justamente, a flexibilidade para o caso de que não ter ninguém que preenche aquele caso ali. Então, para não me alongar mais ainda, eu voto com a divergência, porque os candidatos foram os únicos habilitados, estão de acordo com a regra estadual, estão de acordo com a regra da Constituição e também está provado pelo próprio Colégio Superior Gaúcho que existe, sim, interesse público no preenchimento das vagas na capital do Estado. Muito obrigada. Proclamo, então, o resultado. Item 141 da pauta, processo 1506, barra 2012, o Conselho, por maioria de votos, julgou improcedente o pedido, vencidos os conselheiros Tito Amaral, Lázaro Guimarães, Jefferson Coelho e Adilson Gurgel. Presidente, um minutinho, eu indago ao conselheiro Mário e também ao conselheiro Alessandro, que tem pedido de vista, em relação ao item 23 da pauta. Sra. Presidente, ainda com relação a esse caso, eu só queria esclarecer uma dúvida quanto ao plenário, porque, após a manifestação dos interessados, eu acenei com a inclusão de uma orientação ao Ministério Público. Isso está vencido, me parece. Ficou que cada um colocaria o final do seu voto. Ficou no voto. É, no voto, cada um... Não é uma orientação, cada um coloca o final, que bem entender. Bom, em relação ao item 23 da pauta, a emenda, ela não permite nenhuma conclusão sobre se tratar de hipótese idêntica. Então, eu indago a vossas excelências se eu posso estender o resultado desse julgamento também ao item 23, porque não há referência a qual edital de remoção e se é, de fato, remoção. Na verdade, seriam três, só que um deles seria o relator, o conselheiro Almino, não daria. Pois é, o que eu pergunto é pelo seguinte, em relação ao item 23, a minuta da conta de um pedido de suspensão de editais de promoção por antiguidade. Eu não sei se o pressuposto, se o fundamento é exatamente essa remoção por merecimento anterior. É a matéria mesmo. A diferença só com relação ao outro item, o 1280, que ele está... O 1280, o critério é dentro de guerra. É, a diferença só com relação ao outro, esse 861 é idêntico. Então, me permite, então, é exatamente idêntico. Você discute a dispensa ou não do interstício. Então, é exatamente idêntico. Então, eu vou proclamar também o mesmo resultado para o item 23 da pauta. Processo 861, barra 2012. Agora, nós vamos ao item 27, deixando para tarde o item 25, em razão da ausência do conselheiro Almino Afonso, que é o relator do feito. O item 27, conselheiro Lázaro, é o edital, requer suspensão de edital 152. É, é um pedido de vista também. É, vista me parece que também por conta de anterior remoção. Na verdade, a única diferença desse processo para os demais é, como disse o eminente conselheiro Lázaro, é que, no caso do conselheiro Lázaro, a remoção seria por antiguidade. Mas o meu fundamento é no mesmo sentido, porque, como alertou na oportunidade do conselheiro Jarbas, é com relação a uma fase que precede a essa situação de discutir se a antiguidade o merecimento, é a inscrição. Então, o meu voto é no mesmo sentido dos julgamentos proferidos até então, no sentido de que é necessário cumprir o interstício de um ano. Perfeito. Item 27, da pauta, nós estamos nos seguintes pontos. O relator conselheiro Lázaro Guimarães julgou parcialmente procedente de procedimento na linha de argumentos agora sustentáveis. Para que o conselho apreciasse a situação observada, a necessidade de fundamentação e a prévia defesa dos interessados, como exigido na Constituição. Perfeito. O conselheiro Alessandro, ele abre a divergência no sentido invocado pelo conselheiro Jarbas, que se queira inscrição seria possível. Então, ele julga improcedente. Não, foi indeferida também a inscrição por conta do interstício. Não tinha interstício. Não tinha interstício. A diferença só é que, nesse caso, era a remoção por antiguidade. Mas existe... Era alternado. Existe internamente a possibilidade de um recurso interno administrativo? Foi feita? esse recurso? Parece que o colégio... Chegou ao colégio? ...deferiu, entendeu, inabilitado por não ter o interstício. Mas foi o conselho superior quem indeferiu. E aí, eles recorreram? Isso aí eu não... Porque, para mim, isso seria importante pela possibilidade de defesa, de resignação. que... A Constituição exige dois textos, exige fundamentação e ampla defesa. Eu quero uma dúvida sobre a divergência levantada pelo conselheiro Alessandro. é que não... Nos termos do que o conselheiro Jarbas diz, é que não fosse sequer aceita inscrição pelo não cumprimento do interstício. Entendido, inabilitado. Inabilitado, entendeu? Porque essa fase dessa rejeição seria se ele tivesse habilitado. Se tivesse habilitado, ele poderia ser depois rejeitado. Exatamente. Eu acho que aquela fundamentação, aquela fundamentação mencionada... Me perdoe, aquela... Aquela fundamentação mencionada pelo corregedor do órgão local, ela abrange essa mesma circunstância, essa mesma situação. Negócio que está meio no atropelo, eu vou fazer igual em sala de aula, eu vou levantar a mão para ver se eu posso falar. É o seguinte, continuando a minha dúvida, nós dissemos agora que, quer dizer, o conselho disse que pode, então, havendo o interesse público, poder ser dispensado o interstício. Se quem não tem o interstício sequer é habilitado, como é que o conselho vai votar se há o interesse público ou não, se ele sequer foi habilitado? Como é que seria dentro do seu voto resolvido essa questão? Eu fiz o voto conjunto e pedi vista dos três casos. Dois são remoções por merecimento e uma remoção por antiguidade. Correto? Os três foram no mesmo sentido, ou seja, de que a regra geral é que deve ser aplicado o interstício, exceto se não existir ninguém interessado ingressado e haja fundamento do conselho superior no sentido de afastar a obrigatoriedade do interstício. No caso, não houve, vamos dizer assim, esse afastamento pelo conselho, em nenhum dos casos. Em todos os casos, ele entendeu que não era o caso de quebrar o interstício. Entendeu fundamentadamente? Essa é a dúvida. ele foi até prévia e ampla defesa. É que a regra a regra a regra a regra é para que ele a regra é o seguinte, ele tem que ter um ano para fazer inscrição. Quem não tinha um ano para fazer inscrição foi indefinido a inscrição. E aí, recorreram e foram até o órgão especial e o órgão especial manteve esse entendimento. Manteve esse entendimento para todos. Sra. Presidente, se quebra ou não. Sra. Presidente, eu vou... Eu só receio que nós estejamos rediscutindo o caso... É um pouquinho diferente. Eu só quero entender o seguinte, se o sujeito sequer se inscreveu, entendeu? Esse argumento da inabilitação prévia ou não, por exemplo, ele afetaria o caso passado. Então, nós estamos rediscutindo aqui esse análise. Não, não, não. Aqui... O argumento da inabilitação, sim, o argumento da... Parece que é algo... Digamos que aí se aplicaria ao caso presente, mas, se justificar se é breve ou não, acho que o caso passado não tinha superado essa questão. Porque aqui é a remoção por antiguidade, a Constituição é na linha D. No meu modo de ver, em se tratando de antiguidade, o merecimento, não muda a fundamentação que nós aplicamos, que é o caso da validade da regra do intertício. Salvo o melhor juízo, mas... previsto para... Sim, sim, para ambos as situações, para remoção, para antiguidade ou por merecimento. Bom, podemos passar à colheita dos votos? Bom, então, como dito, o conselheiro Lázaro jogou parcialmente procedente, o conselheiro Alessandro improcedente. Eu gostaria a pena de esclarecer, mas o voto como foi? O voto foi anulando a decisão do Conselho para que se pronunciasse fundamentadamente e observada a exigência da ampla e prévia defesa a respeito dos requisitos. Para poder recusar a remoção por antiguidade. Esse é bem diferente. Conselheiro Tieto. Voto com... Voto com o conselheiro Lázaro. O relator, nesse caso, é o conselheiro Lázaro? Desculpa, é, desculpa, não, o conselheiro Fabiano. Senhora presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, eu, ainda que se trate de promoção por antiguidade, me parece que não há nenhuma alteração substancial no quadro da fundamentação no que diga a respeito à validade da regra de intertício. Me parece que não foi suscitado aqui, eminente conselheiro, nenhuma questão, a vossa silência me corrija, nenhuma questão de violação do princípio de ampla defesa. Puderam sustentar as suas pretensões, recorreram... Não, não houve. Foi considerado inabilitado. a recusa, a recusa de um candidato à remoção ou promoção por antiguidade, nos termos da Constituição, só se pode fazer por maioria, com o quadro qualificado, dois terços dos votos. Agora, a pergunta da excelência. exigida ainda a ampla defesa, essa ampla defesa tem um procedimento próprio, próprio o quê? Próprio da recusa. Então, só se pode fazer a recusa de remoção ou promoção por antiguidade e observado o procedimento, o devido processo legal. Me parece que nós devemos examinar aqui o devido processo administrativo. Eles não sofreram nenhuma acusação para dizer que eles tivessem necessidade de defesa de algum ponto. Não sofreram nenhuma restrição de direitos que pudessem suscitar esse tipo de argumentação. O meu ponto, eu digo, se nós... Aí eu pergunto se nós estamos discutindo aqui inabilitação, nós estamos voltando à discussão anterior. Me permite, presidente... Para as duas remoções, precisa do interstício. Para as duas remoções. Para eles se inscreverem, ele precisa de ter o interstício. Ele não excepciona, não é só a promoção, a remoção. A minha pergunta é se... Por isso que eu acho que é idêntico. Houve uma inabilitação prévia, como é que nós vamos saber se havia ou não candidatos interessados, se sequer esses foram habilitados a concorrer? Quer dizer, foi uma inabilitação antes de se saber quais seriam os outros candidatos. Como é que nós vamos saber se era ou não era caso do Conselho Superior apreciar se a hipótese seria de aplicar a exceção ou não? É isso que eu quero dizer, se houve uma inabilitação prévia. A questão é que aqueles que se inscreveram... Quando é que seria o momento de aplicar o parágrafo terceiro? Em que momento ele aplicaria o parágrafo terceiro? Porque não couve a quebra. Por homenagem ao debate? Ora, quando é vida vinha, ele me parece que isso é um falso problema. Por que razão? Por que razão? Porque, no instante em que o Conselho concomitantemente reconhece o interesse público, ele habilita. Concomitantemente. Então, nós estamos aqui... Me perdoe, não estou desmerecendo o debate. Nós estamos voltando. A discussão passando. Nós já proclamamos um resultado aqui, inclusive. No sentido de que... Agora, no que diz respeito à fundamentação específica para o caso, aqui se trata de uma fundamentação específica para o caso dos requerentes do processo número tal de relatoria do eminente conselheiro Lázaro. Neste caso, me parece que as manifestações externadas, seja pelo corregedor do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, seja por outros conselheiros, são suficientes para evidenciar a falta de interesse público. Muito embora eu, pessoalmente, aqui eu falo por mim, entenda que a fundamentação decorre da lei, aplicando-se a regra geral. Haveria até uma desnecessidade de fundamentar a exceção. se a exceção não se aplica. Então, essa questão da ampla defesa também, eu acho que ela se afasta, porque houve um recurso ao Colégio de Procuradores, era a minha preocupação também em saber, ou seja, a questão foi novamente analisada sob o ponto de vista do interesse dos requerentes que apresentaram recurso, apresentaram suas razões, e foi amplamente discutido, tanto que foi até uma decisão por maioria. não foi uma decisão urgente e automática. Então, acho que, tendo sido esgotadas essas fases, eu entendo que se torna semelhante ao caso anterior também. o processo legal para observar. Conselheiro Jefferson, acompanhe o relator. Conselheira Maria Esté. Conselheira Thaís Ferraz. Eu entendo da mesma forma que na vez anterior, o meu entendimento é de que não teria, se houve fundamentação ainda, que tenha havido fundamentação no Conselho Superior diante do recurso que foi feito, está atendido o requisito da lei. Em relação à linha D, eu fiquei preocupada também com a manifestação do conselheiro Lázaro do 193. Ela realmente chama atenção. Na apuração da antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros. Mas aí nós estaríamos diante, novamente, de um confronto entre a lei estadual e a Constituição Federal e nós teríamos que aplicar a inconstitucionalidade da lei. Então, nesse caso, entendo que se aplica a legislação até que, eventualmente, venha a ser questionada pelas vias próprias. Conselheira Dilson Gurgel. Excelência, eu voto com o relator. Conselheiro Mário. Sr. Presidente, eu acompanho a divergência reportando-me aos argumentos expendidos no voto anterior. Conselheira Cláudia Chagas. Uma divergência, senhora presidente. Conselheiro Jarvas. Presidente, eu faço minhas as palavras do conselheiro Fabiano. Acho que ele aplanou todas as dúvidas e acompanho o voto do relator fazendo o último registro aqui. Relator, não. Não, não, a divergência, mas fazendo o último registro aqui que o glorioso Estado do Rio Grande do Sul é o único Estado que, três manhãs, nem São Paulo conseguiu uma manhã. Conselheiro Tietro. O relator. Proclama, então, o resultado, o item 27 da pauta. Excelência, antes da proclamação, eu só consulto se não poderia simplesmente uma proclamação na linha do que for decidido com maior simplicidade. Sim. O item 27 da pauta, portanto, segue a proclamação do item 141, apenas com a notação que, nesse caso, a conselheira Maria Ester não votou. Ainda feitos com sustentação oral, o conselheiro Lázaro indaga a vossa excelência se é possível o julgamento do item 86 da pauta. e 6 é o processo 733 barra 2002 com sustentação oral. Tenho, excelência. Tem condição, excelência. Chamo, portanto, o item 86 da pauta. Vossa excelência tem a palavra. A seção do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro encaminhou a este Conselho petição distribuída como procedimento de controle administrativo, no qual requereu, em sede medida, que se determinasse a suspensão da eficácia, bem como não envio à Assembleia Legislativa de Projeto de Lei formulado pelo órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, que atribuiu competências institucionais próprias de promotores de justiça a procuradores de justiça daquela instituição. O mérito pretende que este Conselho declare a ilegalidade do referido projeto legislativo. Os autos foram inicialmente distribuídos ao Conselheiro Luiz Moreira, que determinou a notificação do Procurador-Geral de Justiça do Rio. O Conselheiro Luiz Moreira indeferiu o pedido de eliminar, determinou a publicação de edital de notificação. Em virtude do término do mandato, doutor Luiz Moreira, foram os autos encaminhados para redistribuição e vieram a mim conclusos. Verificando que o edital não fora devidamente publicado, determinei sua publicação. Após a inclusão do feito em pauta, o requerente solicitou adiamento o que foi deferido. houve outro pedido de adiamento e o prazo para manifestação do Procurador-Geral de Justiça transcorreu sem que houvesse manifestação. É o relatório, senhora. Voto de V. Exª. Eu vou ler aqui a emenda. Se houver necessidade, eu apresento considerações. Procedimento de controle administrativo, projeto de lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Criação de Procuradoria de Justiça de fundações. Atribuições de órgão de execução. Processo CNMP. Impossibilidade, legalidade, atividade típica de promotoria de justiça. Procedência do pedido. Na leitura do voto proferido pelo eminente conselheiro Adilson Gurgel de Castro em processo idêntico, percebe-se que a legalidade na criação de procuradorias de justiça de fundações que passariam a exercer atividades típicas de órgão de execução não está restrita a falta de permissivo legal de sua criação, mas sim na inexistência legal de tais atribuições de execução que passassem a ser exercidas por procuradores de justiça. Retirar toda a atribuição de velar pelas fundações e entidades de uma promotoria de justiça para passar a uma procuradora de justiça não parece a melhor medida para aproveitar a maior experiência jurídica e capacidade técnica dos procuradores de justiça. Então, eu estou concluindo pela procedência pela procedência do pedido para determinar que o procurador geral de justiça do Estado do Rio de Janeiro se abstenha de encaminhar o projeto de lei que pretende a criação de procuradorias de justiça de fundações for ser ilegal ao poder legislativo estadual. Na verdade, eu estou aplicando o princípio do promotor natural, na verdade, que essa tarefa de execução, de controle de fundação compete aos promotores de justiça, são órgãos de primeiro grau na atuação ministerial e se revela inadequada essa inovação, essa atribuição aos procuradores de justiça de tarefas que competem ao promotor natural, ao promotor de justiça encarregado do controle das fundações. Se me permite, eu sou com um caso muito semelhante do Espírito Santo que vou levar na parte da tarde, porque não tenho sustentação oral muito, eu concordo absolutamente com o mérito da sua avaliação de vossa excelência, mas há uma questão que eu estou suscitando no meu órgão, se o Conselho pode sustar um debate sobre uma possível proposição que ainda irá para o poder legislativo, que pode ser aprovado ou não, que vai ao governador se vai sancionar ou não, e eu concordo plenamente que inclusive constitucional esse projeto, mas se nós podemos suspender uma tramitação de um processo... Vou mandar retirar. Sobre esse ponto... Avaliei, não me referi a esse ponto, mas eu avaliei. A questão toda é quanto à própria competência deste Conselho para se manifestar sobre o caso. há uma impugnação da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, há a impugnação, há a aprovação desse projeto pelo órgão, pelo Conselho do Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, do órgão especial desse Conselho. Bem, então há essa impugnação, há a necessidade da apreciação, da legalidade por esse órgão. Então, como o Conselho Nacional do Ministério Público realiza esse controle de legalidade, ele pode se substituir a esse órgão. O problema é de um tipo de iniciativa de lei que cabe ao órgão ministerial, ao Ministério Público do Rio de Janeiro. A iniciativa de lei. E, então, se há uma manifestação prévia do Conselho e essa manifestação se reveste de legalidade, o Conselho Nacional tem poder para realizar esse controle. Eu gostaria... Com licença, eu vou pedir... É porque tem sustentação oral? Tem sustentação oral? Vamos aguardar, então, a sustentação oral. Eu supero essa possível... Essa é para eliminar. De falta de atribuição. Eu proponho que nós ouçamos o representante. Me parece... Não, só para... Talvez o doutor Aristides vá dizer isso. Só para ver, parece-me que quem assinou o pedido, a representação, é o Procurador-Geral de Justiça hoje. Portanto... Aí é a pessoa... Nós temos que fazer uma distinção entre a pessoa natural e a pessoa jurídica. Eu sei, mas o... doutor Aristides, Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Presidente, eu saúdo o Conselho todo na pessoa de Vossa Excelência e já entro logo na discussão do fato, pedindo vênia ao ministro, ao conselheiro relator, conselheiro Lázaro Guimarães, por tomar o tempo não só de Vossa Excelência, mas que é um titular do Conselho, não só em virtude dessa discussão preliminar que houve aqui, mas principalmente também levando em consideração a observação do conselheiro Tito, realmente o presidente da associação, hoje é o procurador-geral. Me parece que isto não é um fato relevante porque o que está em jogo é um ato administrativo praticado por um órgão de administração superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Houve uma deliberação e um ato administrativo consolidado que tem uma repercussão na Assembleia Legislativa, mas o fato é que há um ato administrativo acabado de um órgão de administração superior do Estado do Rio de Janeiro. O que se deliberou com este ato e isto é uma deliberação que há acabada só dependendo de um processo legislativo para que isto ocorresse. Seguindo, aliás, segundo o entendimento deste órgão superior da administração do Ministério Público do Rio, é de que este Conselho, apreciando a mesma matéria, anteriormente havia decidido tão só que haveria necessidade de lei para que aquilo pudesse ser feito. Com a devida vênia, entendeu mal o Ministério Público do Rio de Janeiro quando assim disse, ou assim interpretou a decisão anterior deste Conselho. Realmente, este Conselho disse que precisava de uma lei, mas não disse que com apenas esta lei tudo poderia ser feito. Esqueceu-se o órgão de administração superior do Ministério Público Fluminense que a lei nacional do Ministério Público faz a distinção de atribuições entre procuradores de justiça e promotores de justiça. No artigo 23 da lei 8.625, que é a lei que traça as diretrizes gerais do Ministério Público de obediência obrigatória pelo país inteiro, de todos os Ministérios Públicos, o artigo diz cabe aos procuradores de justiça exercer as atribuições junto aos tribunais, desde que não cometidas ao procurador-geral de justiça e inclusive por delegação desses. do ministério de justiça. Aliás, eu não precisaria me alongar muito, porque este conselho ao julgar o PAC número 347-2011, alusivo ao Estado de Mato Grosso do Sul, ao Estado de Mato Grosso, tendo sido relatora eminente conselheira Sandra Lia Simons, disse Líteres, apesar da necessidade de aprimoramento das atribuições dos membros do Ministério Público em segundo grau para uma melhor adequação à realidade contemporânea do parquê brasileiro, necessário é seguir a legislação em vigor, sob pena de surgirem conflitos de atribuições desnecessários entre procuradores e promotores de justiça, além de possíveis inquéritos instaurados com o mesmo objetivo por dois órgãos do Ministério Público, o que pode vir a ferir o princípio da segurança jurídica, bem como gerar uma morosidade no andamento do procedimento. Aqui trata-se de atribuição de fundação, fiscalização das fundações, em que o Ministério Público do Rio de Janeiro pretendeu, por meio de seu órgão superior, transferir as atribuições de fiscalização para o órgão de cúpula, ou seja, para os procuradores de justiça e não mais para os promotores. com atribuições próprias de órgãos de execução, que são os promotores de justiça. o que está em jogo aqui, repito, não é a remessa do projeto de lei para a Assembleia Legislativa. O que se pretende aqui é a anulação do ato que formalizou um projeto de lei. É dizer que este projeto de lei é ilegal e que não supri a pretensa exigência feita no julgamento anterior. Aqui, o que se tem que modificar não é uma lei estadual. Se se quer transferir atribuição de membro do Ministério Público, ou seja, de promotores de justiça, órgãos de execução, para órgão superior, que são os promotores, os procuradores de justiça, que se faça modificação na lei 8.625 de 12 de fevereiro de 1993, que é a lei dos princípios gerais do Ministério Público, a que todos os Ministérios Públicos do Brasil devem obediência dos Ministérios Públicos estaduais. Não me parece impossível que possa causar qualquer dúvida com a devida vênia eminente conselheiro Jarba Soares, com relação à possibilidade de se anular um ato deste órgão do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. que ato? Aquele que fez um projeto de lei ou deliberou pela remessa de um projeto de lei a Assembleia Legislativa. Esta deliberação é que nos parece impossível. O objeto dessa deliberação é que nos parece impossível. Com essas considerações, excelentíssimo presidente, a Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro espera, no mérito, como conclusão, a prevalência do voto do eminente relator. Obrigada, doutor Aristides. Presidente, eu gostaria de fazer uma indagação. Eu estou com uma dúvida preliminar. a Constituição, artigo 128, parágrafo 5º, atribui aos procuradores gerais a iniciativa de encaminhamento de projetos de lei. E aqui estamos falando de deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado, do órgão especial. Eu gostaria de saber qual foi a posição do procurador geral. O órgão especial determinou o procurador geral o encaminhamento? O procurador submeteu a aprovação do órgão especial. E o órgão especial aprovou esse projeto. A impugnação se faz para anular esse ato que aprovou do órgão especial que aprovou o projeto dele. Um projeto evidentemente ilegal. Se me permite, conselheiro Mário, conselheiro Lázaro, plenário, algumas legislações estaduais, o poder de iniciativa é do procurador geral. Algumas legislações estaduais, inclusive a do meu estado, que exige que haja aprovação do órgão especial, que lá no nosso é o caso do procurador e o juiz, para ser remitido para o poder legislativo. Eu tenho dúvida quanto a isso. Eu tenho dúvidas quanto a pertenência dessa modulação do poder de iniciativa do procurador geral, seja pelo órgão especial, seja do respectivo Ministério Público, seja até por determinação desse conselho. E eu tenho essa dúvida. Como aqui o presidente, o procurador geral da República só remete à proposta assamentária aprovada aqui, como se fosse uma coisa. Eu tenho essa dúvida, não. Eu queria ter uma indagação também. Mesmo havendo aprovação do órgão especial, o procurador geral pode deixar de enviar, segundo a lei do Rio de Janeiro? Ele ainda tem essa oportunidade? Não, aí não. Ou ele é obrigado, ele está vinculado à decisão do órgão especial? Ele pode deixar de enviar. Ele consultou, entendeu-se que é legalidade do projeto, mas ele pode deixar, a iniciativa é dele. Ele pode enviar, ele pode enviar... Maria, essa matéria, eu acho de relevância, de grande relevância, eu gostaria de estudá-la mais a fundo e gostaria de ter visto dos alunos. Eu vou antecipar o meu pedido? Me permite, eu queria antecipar o meu voto. Senhora Presidente, eu também gostaria de antecipar. Pois não. Vamos, então, pela ordem. Conselheiro Fabiano, eu já registro. Senhor Presidente, a Constituição, como bem apontou o conselheiro Mário, ela define um poder, uma competência, melhor dizendo, do procurador geral. No caso, se trata até de uma competência, a expressão é faculta-se, não é nenhuma iniciativa privativa, tem sido esse entendimento supremo, no sentido que até o Executivo poderia também encaminhar. Mas essa é uma questão, digamos, ainda dolorosa dentro do Ministério Público. De qualquer modo, eu já decidi, e até monocraticamente, expus, portanto, o meu entendimento de que este Conselho não pode forçar ao Procurador-Geral da República, ao Procurador-Geral de Justiça e Estados, que envie um projeto. Nós, sabiamente, tomamos a decisão de recomendar o envio, em alguns casos, me parece até com a questão do valor das diárias, entre outros. Ora, por raciocínio a contrário do censo, se nós não temos a competência para determinar que ele envie, também não poderíamos determinar que ele não envie. Nós estaríamos, digamos, seria uma intromissão na sua competência constitucional, privativa, no caso, não é privativa, mas, digamos, exclusiva dentro da carreira do Ministério Público. e algo ainda que me chama a atenção é que também não há, rigorosamente, não há hierarquia entre lei estadual e lei federal. No Parlamento Brasileiro, dificilmente há uma conclusão de exame de um projeto por sua ilegalidade, poderia ser por sua inconstitucionalidade, mas, digamos, que há uma, rigorosamente, não há uma hierarquia entre lei federal e lei estadual. Então, pois não conseguiu. Mas aí, se me permite, é lei nacional, é lei que a própria Constituição disse que vai definir as regras gerais do Ministério Público. Eu não estou adiantando o voto, não, mas é só a consideração que é um pouquinho diferente. O que resta saber, eminente conselheira, é se o espaço de competência legislativa foi respeitado ou se foi violado. Mas isso geraria própria inconstitucionalidade da lei estadual. não seria rigorosamente a sua ilegalidade. Então, veja a complicação. Nós estaríamos aqui fazendo um juízo de um projeto de lei que pode ser, como disse bem, disse o conselheiro, poderia ser. Então, caberia, talvez, mantendo a coerência, nós poderíamos, talvez, fazer uma recomendação. Mas veja o capricho, nesse caso, o atual Procurador-Geral de Justiça era o... quer dizer, seria infrutífera, porque... E tudo leva a crer que sim, na medida em que ele subscreveu o pedido anterior, no sentido de contestando este projeto. Então, sinceramente, eu não vejo, não vislumbro razão para julgar procedente o pedido. Então, respeitosamente, pois não. Me permita só um esclarecimento. Não é... A impugnação não se faz ao projeto em si, mas a aprovação desse projeto por um ato do órgão especial do Conselho Superior, do Ministério Público. Mas pelo teor do projeto. Mas o que está se questionando é o teor do projeto. É o teor do projeto. Mas o que se ataca é o ato do Conselho, digamos, do órgão especial do Conselho. Veja a parte dispositiva do voto de V. Exª. julgo procedente o pedido para determinar o Procurador-Geral de Justiça que se abstenha de encaminhar o projeto que pretende criação... Porque já está superado aquela fase anterior da aprovação Nós estaríamos fazendo, digamos, uma consultoria expressando previamente um juízo sobre um projeto que não é projeto ainda. Eu posso até modificar a conclusão para anular o ato do órgão especial. Anular o ato. A minha dificuldade, como o direito é um fenômeno complexo, lá no Supremo a gente vê 5 a 4. Como que entende? Não sei se... É a mesma coisa do Supremo já fazer um controle prévio de legalidade sobre projeto de lei, o que não é feito, o que na nossa tradição não acontece isso. é tão... Só na conclusão, o voto é para anular o ato do órgão especial que aprovou esse projeto de lei. De qualquer maneira, persiste a divergência, o conselheiro Fabiano não conhece, sequer conhece. É bem te pedido. Improcedente. Senhora Presidente, não obstante... Não conheço, não conheço, porque não está no árbitro das nossas atribuições, seria isso. Me parece que seria... Presidente, eu mantenho o pedido de vista... Eu quero adiantar o meu voto. Conselheiro Jefferson, também manifestou... Conselheiro Jefferson, não gostaria... Não, mas... Eu respeito a hierarquia, a antiguidade e tudo mais. A ordem de votação. Eu até peço desculpa ao conselheiro Mário, aos colegas, de antecipar meu voto, é porque eu estou com o caso do Espírito Santo, que vai ser julgado na tarde, idêntico à situação. Então, eu estou com o voto pronto, por isso que eu quero antecipar. Eu acredito que nós, se impedirmos a remessa desse processo, desse projeto para a Assembleia, embora concorde plenamente com as contestações de mérito, nós estamos aqui subtraindo a apreciação do poder legislativo, o poder do governador, do processo político. Nós estamos substituindo o processo político, que já foi iniciado. Então, eu quero até usando aqui a argumentação do meu voto no outro processo, exatamente trazer o seguinte. Então, as conclusões que eu cheguei, examinei essa matéria a fundo. Eu cheguei à conclusão seguinte. O que se pretende é que esse Conselho Nacional realize uma espécie de controle preventivo de constitucionalidade do anteprojeto de lei que visa alterar a estrutura dos cargos, no caso do Ministério Público do Rio de Janeiro. tal pretensão não se enquadra no rol constitucional de atribuições deste órgão. O controle preventivo de constitucionalidade que busca impedir o ingresso de leis inconstitucionais no ordenamento jurídico cabe ao poder legislativo por meio de suas comissões e o plenário da Casa e ao poder executivo, sendo o caso por meio do veto jurídico aos projetos de lei inconstitucionais. Com efeito, são reiteradas as decisões desse Conselho Nacional, no sentido que a Constituição da República não autorizou ao órgão o controle de constitucionalidade das leis, salvo incidentalmente. Concluindo o meu voto, Excelência, portanto, não vejo qualquer óbvio quanto à discussão, no caso ainda está na discussão, mas aqui mesmo há já aprovação, na instância política própria, colégio de procuradores de justiça do Ministério Público, do projeto de lei em questão, que dependerá ainda da deliberação do poder legislativo e se aprovada sanção ou não pelo governador do Estado na forma da Constituição estadual. A meu ver, apenas a partir daí que poderá qualquer cidadão provocar os órgãos competentes em questionamentos referentes à constitucionalidade da norma jurídica. Impedir previamente a deliberação do colégio de procuradores de justiça, ou no caso órgão especial sobre o tema, como que é o requerente, seria uma interferência indevida, descabida, inaceitável, além de injurídica desse Conselho Nacional na autonomia do Ministério Público, certamente importaria em juízo político e não jurídico da matéria. Essa análise caberá ao poder legislativo, repito, se aprovado pelo órgão especial, em última análise ao governador do Estado quando exercício da sua competência. E, finalmente, feita a lei, poderá o Supremo se provocar da feria constitucionalidade da mesma e, de outra banda, também o cidadão pode se valer dos instrumentos como a ação popular para os eventuais questionamentos e efeitos concretos da lei. Dessa forma, assim funciona o nosso ordenamento jurídico de freio contra peso e, dessa forma, eu voto no caso pela improcedência do pedido, na verdade. Apenas eu gostaria no esclarecimento do... Presidente, se a senhora me permite um esclarecimento de matéria de fato. Patilheiro Lázaro, a senhora relator. Esclarecimento de matéria de fato é que este projeto não foi enviado para a Assembleia Legislativa. encontra-se ainda no âmbito do Ministério Público e, portanto, o processo legislativo parece que... Eu usei outro termo, até, com tudo a ver na minha doutora Estes, meu mestre e professor, eu usei o termo processo político que se inicia quando o procurador-geral propõe ao órgão especial, do órgão especial para a Assembleia, para a Assembleia, para o governador, o governador aí para o Supremo, para onde for. Presidente, eu também queria um esclarecimento, porque da tribuna o advogado do Aristides mencionou que o Conselho já deliberou sobre esse tema, anteriormente exigindo lei. A minha indagação é a seguinte, é o mesmo tema? O mesmo tema da decisão passada que está voltando, entendeu-se que só interpretando o acordo do passado, entendeu-se que necessitava dessa lei para justificar a modificação. Só. Muito obrigado. Sim. Presidente, eu estou convencido da ilegalidade desse projeto. acho que essa usurpação de competência está sendo feita de uma forma, diria até, violenta sobre as atribuições dos promotores de justiça do Estado de Rio de Janeiro. É um tema delicado, trata-se especificamente das fundações do Estado do Rio de Janeiro, e eu estou assim convencido da ilegalidade desse projeto. eu acompanho, portanto, o relator. Mas alguém gostaria de adiantar? Eu adianto o voto, nos termos do voto do conselheiro Jebas. Eu só quero registrar, presidente, mais uma vez, que eu concordo que essa é uma violência às atribuições dos órgãos de execução da primeira instância, mas, enfim, nós temos que definir o nosso papel nesse processo. A gente quer que se consume a ilegalidade para que o conselho Respeitar o processo político. Eu não posso mais fazer nada, que tem lei estadual. Proclamo, então, resultado provisório. Após o voto do relator, item 86, após o voto do relator, julgando procedente o pedido, pediu vista antecipada o conselheiro Mário Bonsaglia. Adiantaram votos os conselheiros Fabiano Silveira, Jarbas Soares e Tito Amaral no sentido da improcedência do pedido. Não, eu, na verdade, eu fiz um alinhamento, porque a conclusão do conselheiro Jarbas é pela improcedência. E do conselheiro Jefferson Coelho acompanhando o relator. aguardam-se demais. Ainda temos tempo para mais um. Também do conselheiro Lázaro. Oi, Sely. E tem 139 da pauta. 139. Também haverá sustentação oral. O processo 1428 barra 2012. O são subscrita pelo promotor de justiça do Estado de São Paulo, doutor Paulo Alexandre Augusto da Cruz Feliciano, distribuído como procedimento de controle administrativo, no qual requer a anulação de decisão proferida pelo órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado de São Paulo para a propositura de ação de perda do cargo em face de sua pessoa. afirma o requerente ter sido alvo de investigação pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo que ensejou a instauração de sindicância e da aplicação de penalidade de disponibilidade pelo Conselho Superior da instituição. Tal decisão fora questionada neste órgão nacional objeto de revisão do processo administrativo da relatoria do eminente conselheiro Tito Amaral. Esclarece ainda que os mesmos fatos ensejadores de procedimento administrativo apuratório também fundamentaram a propositura de ação penal no órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que restou julgada procedente por maioria de votos sendo-lhe aplicadas as penas de três meses de detenção em regime aberto e dez dias multa pelo crime de usurpação de função pública. Pena que deixou de ser aplicada pelo reconhecimento da extinção de punibilidade e pela prescrição de dois anos de reclusão em regime aberto e dez dias multa pelo crime de denunciação caliniosa e de dez dias de detenção em regime aberto e dez dias multa pelo crime de abuso de autoridade. Informa que tal julgamento ocorreu em 22 de junho de 2011 que se encontra pendente de recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Em vista das referidas condenações do então Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo doutor Fernando Grela Vieira em março de 2012 no Bojo do Enquero Civil número um de 2010 solicitou junto ao Orque Especial do Colégio de Procuradores de Justiça a autorização para a propositura de ação de perda de cargo do requerente ao fundamento de que comprovada a prática de crimes incompatíveis com o exercício do cargo acarreta o rompimento do vínculo com a administração pública que no entanto só pode ser efetivada por sentença judicial transitar em julgada a garantia da vitaliciedade. Em 26 de setembro de 2012 o Orque Especial de Procuradores de Justiça do Ministério Público de São Paulo aprovou por maioria o mencionado pedido de autorização de ajuizamento da ação civil para a perda do cargo. Pretende ainda o requerente que este Conselho reconheça a quebra do princípio da legalidade e direito de defesa ao argumento de que na tramitação do inquérito civil desde a sua instauração até a mencionada decisão nem mesmo quando interposto recurso contra a sua instalação lhe foram assegurados os direitos defesa e contraditório não sendo intimado para o julgamento do recurso e demais atos processuais. O que no seu entender contraria os artigos 103, 6, 117, 157, 158, 224, inciso 5 e 11, 245, 251, 254, 257 da lei orgânica estadual do Ministério Público e os artigos 5º, 54, 55 e 57, 41 para primeiro, 93, inciso 10, e 129 para a quadra da Constituição Federal. Por fim, tem de ser necessária a normatização por este órgão sobre a forma de se proceder com um pedido de autorização e perda de cargo de membro do Ministério Público. Os autos foram recebidos no meu gabinete em 30 de novembro de 2012 e proferir decisão deferindo a medida liminar pleiteada determinando a notificação do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo para que prestasse informações. Essas informações foram prestadas e interposto recurso interno com pedido de reconsideração. Refletindo melhor sobre o assunto, reconsiderei a decisão proferida para indeferir medida liminar pleiteada nos termos do artigo 118 e seu parágrafo primeiro do Regimento Interno. É este o relatório. Eu vou também, nesse caso, ler a emenda e tecer algumas considerações. Concedimento de controle administrativo para eliminar rejeitado autorização para promoção de ação civil de perda de cargo em fato de promotor de justiça. Prática de crime incompatível com o exercício do cargo. Condenação pelo Tribunal de Justiça Estadual. Artigo 38 para primeiro inciso 1 da Lei Federal 8.625 de 93 e artigo 157 inciso 1 da Lei Complementar Estadual 734 de 93 Prática de ato de improbidade desnecessidade do trânsito em julgado independência das instâncias administrativa penal e civil não observância de irregularidades na instauração e processamento de inquérito civil mitigação dos princípios da ampla defesa do contraditório regulamentação por ato normativo deste órgão nacional desnecessidade matéria reservada à disciplina de ato legislativo artigo 128 para o quinto da Constituição Federal recurso interno prejudicado pedido julgado improcedente então eu aí prossigo dizendo que ao expedir o enunciado número 6 de 2008 o Conselho estava resguardando os atos praticados no bolso da atividade precípua do Ministério Público voltado à defesa da ordem jurídica do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis atribuição do Procurador Geral de Justiça em propor ação civil para a perda do cargo de membro do Ministério Público e a decisão de autorização proferida pelo órgão delegiado tem natureza de atividades meramente administrativas e se submeterão ao controle deste Conselho a prática de ilícito penal incompatível com o cargo de promotor de justiça é a própria causa de pedir da ação civil de perda do cargo não havendo necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão condenatória no processo penal para a sua propositura o escopo das normas em comento é unicamente o de evitar decisões contraditórias e não de impedir a deflagração da ação civil a propositura de ação penal para a perda do cargo de promotor de justiça sem razão de crime incompatível com o exercício do cargo independe de ação civil a propositura de ação civil para a perda do cargo de promotor de justiça sem razão de crime incompatível com o exercício do cargo independe do trânsito legal da ação penal deflagrada em razão dos mesmos fatos é predominante na doutrina e na jurisprudência que a decisão na esfera penal não vincula as esferas administrativa e civil a menos que naquela instância tenha sido taxativamente declarado que o réu não foi o autor ou que o fato não existiu o inquérito civil é um procedimento inquisitório preparatório consistente a um conjunto de indirigência realizada para apuração da infração de sua autoria a fim de fornecer elementos de informação para que seu titular entre em juízo dessa forma tais princípios são mitigados nessa fase pois que são exercidos com plenitude no bolso de ação civil respectiva a matéria ligada à instauração e processamento da ação civil para perda do cargo de membro do Ministério Público tem sua disciplina reservada à lei orgânica do Ministério Público estadual e à lei orgânica do Ministério Público federal ou se referir ao estatuto dos membros do Ministério Público tangenciando diretamente a vitaliciedade nos termos do artigo 128 paráfrofo quinto da norma constitucional de necessidade de atos reglamentais pedidos por este conselho eu estou julgando improcedente o pedido enquanto aquelas preliminares relacionadas ao anunciado do seis do 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 Conselho e as intimações em relação ao processo anterior essa matéria já foi julgada e teria que ser suscitada no no processo naquele processo e não neste agora que está sob julgamento que tem a ver com a propositura da ação civil pelo para a perda do cargo. Então, o meu voto, senhora presidente, é rejeitando a preliminar e enumere julgando improcedente o pedido e prejudicado o recurso interno. Eu concedo a palavra, se assim eu desejar, ao doutor Arnaldo Rossepian. Júnior. Bom dia a todos, conselheira presidente, conselheiro corrigidor, conselheiro relator Lázaro, demais conselheiros. O Ministério Público Paulista não vai tomar o tempo dos senhores. Nossa fala é exatamente no sentido do voto que o senhor relator acaba de expor. Nós, então, ratificamos a fala do relator, é essa a manifestação do Ministério Público Paulista e agradecemos, portanto, essa oportunidade. Observação, eu vou colher os votos. Então, conselheiro Fabiano. Senhora presidente, eu acompanho o conselheiro, integralmente o conselheiro Lázaro. Eu apenas, em relação a um dos pontos do voto de sua excelência, sua excelência poderia, inclusive, me esclarecer, que... ...administrativo. Isso em relação a preliminar a sua citada, não é isso? Isso não tem relevância tanto para o deslinde da... Não, porque são suscitados vícios em relação ao próprio processo penal. Isso me parece superar. E, quanto à propositura da ação civil para a perda do cargo, não há qualquer eva de ilegalidade, não há infração no dispositivo de lei. Eu apenas faria esse único... Acompanho integralmente o voto de sua excelência. Como consta da emenda uma afirmação de que a atribuição do procurador-geral em procuração de perda de cargo e a decisão-autorização proferida tem natureza de atividades meramente administrativas e se submeterão ao controle deste conselho? Eu não estou totalmente convencido dessa afirmação, peço vênia a vossa excelência, mas isso não interfere no mérito da questão e, por isso, eu acompanho a sua excelência. Conselheiro Jefferson, com relator. Conselheira Maria Ester, com relator, senhora Presidente. Conselheira Thaís, com relator. Conselheiro Adilson Gurgel, com relator, senhora Presidente. Conselheiro Maio, com relator. Conselheira Cláudia, com relator. Conselheiro Jarbas, com relator. Conselheiro Alessandro, com relator. Conselheiro Tito, com relator. Proclamo o resultado, item 139 da pauta, o Conselho, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido e prejudicado o recurso eterno, tudo nos termos do voto do relator. Declaro. Senhora Presidente, eu vou pedir, talvez os colegas até se considerem um abuso de minha parte, mas eu vou pedir preferência, na parte da tarde, para o julgamento do processo número 441 de 2012, e justifico, é porque nesse processo está impedido o conselheiro Jarbas, Jarbas Soares, e nós temos aqui o conselheiro, falta de um conselheiro, Luiz Moreira, o conselheiro Almino também não está presente, e aí pode haver, e esse processo já está em várias sessões, sem poder julgar. Qual é o item da pauta? É o item 70. O conselheiro Jarbas impedido, o conselheiro Almino não se encontra, o conselheiro Luiz Moreira não foi ainda. Então, poderia haver problemas de coro. E é um processo que já vem sendo adiado. Ele vai entrar numa lista aqui de preferências, conselheiro Almino, posso lhe assegurar. Bom. Eu queria também... Quem começou? Parou ainda. É porque... Eu tenho justificativa. A partir da explicação... Olha, eu estou achando quase que inútil, porque nós temos várias sustentações orais ainda para a parte da tarde. Eu vou anotar de preferências, mas... Eu pedi de preferência porque eu cheguei um pouquinho atrasado e não tive a oportunidade naquele momento, supondo que os conselheiros já apresentaram os seus pedidos de preferência. Não, eu não apresentei, não. Não, eu desculpe. Ninguém. O conselheiro Lázaro está inaugurando, ele está entrando numa lista. Depois da sustentação... Vários pedidos de preferência, eu achei que... De sustentação oral. Não, só de sustentação. Ah, perfeito. Só de sustentação. Eu só... Eu tenho uma exceção de suspeição que o pedivista pediria para... Eu concordo. Se nós pudéssemos julgá-la à tarde, porque ela está obstinando o andamento de um outro procedimento. Perfeito. É o item 14 da pauta. Item 14. Apenas para apresentar. Não vou ler, não vou nada. Apenas para fazer a tramitação regimental. Bom, considerando essa quantidade de pedidos urgentes, eu suspendo a sessão até as 14 horas. Conselheiro Tito, V. Exª é relator de um pedido de sustentação oral. Sim. É o item 142 da pauta, se não me engano, 1528, o processo. Pergunto se a V. Exª está em condições... Positivo, operante e repressivo, a senhora. Então, pois não. Vamos chamar o item 142 da pauta. A V. Exª tem a palavra. Senhora Presidente, senhores e senhores conselheiros. Trata-se de procedimento de controle administrativo instaurado a partir de petição enviada pelos promotores de justiça Danilo Palome Agudo Romão e Alessandro Andrés Cabreira João Broroski. Em razão de alegada violação, a resolução nº 30 deste Conselho Nacional, que estabelece parâmetros para a indicação e a designação de membros do Ministério Público para exercer a função eleitoral em primeiro grau. A irresignação dos requerentes tem como objeto o aviso nº 713, de 2012, da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, publicado no Diário Oficial em 18 de 12 de 2012, contendo a lista dos membros do Ministério Público considerados habilitados para o exercício das funções eleitorais na capital paulista para o bienio 2013-2014. Sustentam que a referida lista contém os nomes de pelo menos seis promotores de justiça que já teriam exercido funções eleitorais no bienio 2007-2008, situação que conflitaria com a resolução CNMP nº 30, de 2008, em prejuízo do direito dos requerentes que jamais teriam exercido as referidas funções, e não consta da mencionada lista de habilitados. Argumentam ainda que a suposta irregularidade pode ser ainda mais extensa na medida em que não teriam obtido informações acerca das listas de promotores eleitorais dos bienios anteriores, de 2007-2008, embora estivesse solicitado ao requerido que teria quedado inerte ante a solicitação. Pugnam, assim, pela concessão de medida liminar para suspender a indicação dos integrantes da impugnada listagem de habilitados, aduzindo como fumaça do bom direito a violação da resolução nº 30, de 2008, e, como perigo da demora, a iminência da aludida indicação pela PJ de São Paulo à Procuradoria Regional Eleitoral. No mérito, requerem que seja informado pelo requerido, pelo Ministério Público de São Paulo, quais dos promotores habilitados já exerceram funções eleitorais na capital. B, o impedimento da indicação daqueles que já exerceram tais funções na capital, até que se complete o rodízio preconizado pela resolução nº 30 deste Conselho. E C, uma vez excluídos do certame os impedidos, seja a listagem completada com os inscritos na ordem de antiguidade subsequente. Feito a mim distribuído, considerando necessário melhor esclarecimento dos fatos subjacentes à pretensão hora analisada, deixei para decidir acerca do pedido de eliminar, após facultar fossem emprestadas informações pela autoridade requerida. O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo manifestou-se pela improcedência do PCA, com fundamento na irretroatividade da resolução do CNMP 30, de 2008, aduzindo que tal ato normativo somente poderia operar efeitos para bienios posteriores ao seu advento, por se tratar de norma restritiva de direitos. Nesse contexto, sustenta a rigidez do ato impugnado, qual seja a lista de habilitados à função eleitoral no município de São Paulo. Juntou documentos. 600 folhas de documentos que se juntou. Em análise do pedido de eliminar, constatando a presença da fumaça do bom direito, do perigo da demora, pressuposto da tutela-urgência, o deferir para que fossem suspensos os efeitos da portaria da PRE, nº 1, de 2013, de 8 de janeiro, da Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo, unicamente em relação aos membros ministeriais designados para o exercício perante as zonas eleitorais do município de São Paulo, até a ulterior deliberação do plenário deste Conselho quanto ao mérito do PCA. Posteriormente, ante o requerimento do Procurador-Geral de Justiça, dando conta da pendência de atos processuais urgentes perante as 58 zonas eleitorais do município de São Paulo, considerando a exiguidade dos prazos processuais em matéria eleitoral e a prevalência do interesse público na continuidade do serviço ministerial em período imediatamente posterior às eleições municipais, suspender os efeitos da liminar, unicamente para permitir a prática dos aludidos atos urgentes até 31 de 1 de 2013, até depois de amanhã, já na expectativa de que seria julgado hoje, até amanhã, nessa, data prevista para o julgamento deste procedimento, de modo que permanecem habilitadas as funções eleitorais exclusivamente para os mencionados fins, refisem-se os promotores de justiça nominados na portaria PRE de 1 de 2013, de 8 de janeiro de 2013. O procurador regional eleitoral compareceu aos autos como interessado, pediu seu ingresso nos autos como interessado, e manifestou-se de acordo com o que pedem aqui os representantes. É o relatório, senhora presidente. Voto de V. Exª. Obrigado. Como visto, trata-se de procedimento de controle administrativo instaurado para impugnar possível violação à resolução nº 30 de 2008 deste Conselho, supostamente perpetrada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, no que tange a indicação e designação de membros do Ministério Público para o exercício de função eleitoral. Compulsando os autos, verifico que o ponto nodal da controvérsia refere-se à definição do critério prevalecente para a definição do promotor de justiça a oficiar nas funções eleitorais, estabelecido pela Resolução nº 30 e regulamentado no âmbito do Ministério Público de São Paulo pelo ato normativo PGJ nº 557, de 2008. Este Conselho, em julgamento de caso análogo ao presente feito no PCA, de minha relatoria, se manifestou a respeito do referido dispositivo da Resolução do CNMP nº 30, oportunidade que reiterou antiguidade decrescente na função eleitoral como critério prevalente, tendo sido o acórdão assim aumentado. Procedimento de controle administrativo. Interpretação do artigo 1º, inciso 3, da Resolução nº 30, de 2008. Prevalência do critério de antiguidade decrescente no exercício da função eleitoral. Antiguidade na carreira, inaplicabilidade. Antiguidade na zona eleitoral. Critério subsidiário. Apenas para os casos de empate precedente deste Conselho, em procedência do PCA. 1. A designação de membros do Ministério Público de primeiro grau para exercer função perante a Justiça Eleitoral de primeira instância, prevista no artigo 1º da Resolução do CNMP nº 30, de 2008, deverá recair sobre o promotor de justiça que há mais tempo deixou de exercer a função na zona eleitoral para a qual houve indicação, ou que nunca a tenha exercido nessa zona ou em qualquer outra. Estabelecendo dessa forma, rodízio na indicação dos membros. Precedentes deste Conselho. Nos termos da Resolução 30, a antiguidade do promotor de justiça na carreira não é critério para a designação para o exercício da função eleitoral, nem mesmo em caso de empate, quando prevalece, no caso de empate, prevalece a antiguidade na zona eleitoral. Regularidade da portaria PRE, Espírito Sã, de 91, 2012, e dos atos de indicação de designação da promotora de justiça titular da 23ª Zona Eleitoral do Espírito Santo, em procedência do PCA. Este foi, como disse, que eu relatei, do Espírito Santo, em que a situação é exatamente a mesma, em que se deu como legal a designação do promotor de justiça que há mais tempo havia oficiado na justiça eleitoral, e não quem estava na comarca, mas a lista de antiguidade eleitoral geral no Estado. Com efeito, este Conselho não faz qualquer ressalva acerca de eventual marco temporal para a apuração da antiguidade decrescente na função eleitoral. Ao contrário, o acórdão é expresso em asseverar que a indicação deverá recair sobre o promotor de justiça que há mais tempo deixou de exercer a função na zona eleitoral para a qual houve a indicação, ou que nunca tenha exercido nessa zona ou em qualquer outra. Ou seja, este Conselho não limita a contagem de tempo para a partir do advento da Resolução nº 30 de 2008. Eis que, se o escopo da referida norma é justamente a promoção do rodízio na função eleitoral, não faria sentido excluir de sua incidência os eventuais exercentes de função eleitoral em bienes anteriores ao seu ingresso no ordenamento jurídico pátrico. tampouco faz o ato normativo 557 de 2008, PGJ de São Paulo, até porque, sendo ato normativo secundário, não poderia estabelecer nova regra, qual seja, demarcar a contagem do tempo para a partir de seu advento, quando a norma geral abstrata, resolução do Conselho nº 30, não contém tal previsão. Não há, pois, qualquer viabilidade para a interpretação apresentada pelo requerido. Invocar, no caso, o princípio da irretroatividade das normas, de modo que a resolução do CNP nº 30 não atinja os membros ministeriais que já tivessem exercido a função eleitoral anteriormente à sua vigência, significaria, na verdade, fundar-se em suposto direito adquirido a regime jurídico, situação reiteradamente rechaçada pela jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal. E aqui eu chamo a atenção que na capital de São Paulo são pouco mais de 500 promotores de justiça para 58 zonas eleitorais. De forma que, se nós fôssemos começar a contar a partir de hoje, a resolução nº 30 do Conselho, como pretende o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, só ia chegar efetivamente em vigor daqui a 20 anos. Ou seja, muito provavelmente até lá, muitos de nós nem estaremos aqui mais, se Deus quiser. no seu caso, não, já vinha. Então, e a norma, a resolução nº 30 de 2008 deste Conselho, ela não é retroativa, ela conta a partir de então, a partir daquele dia, em 2008, pega-se a lista de antiguidade eleitoral no Estado e, a partir de então, você vai ver quem vai ocupar as funções eleitorais. Não há que se falar em retroatividade. E não há direito adquirido quando há a expectativa de que um dia eu vá exercer a função eleitoral. Isso não é direito adquirido. Muito bem. No que concerne a jurisprudência do Pretória Celso, extraio do entendimento daquela corte a inoponibilidade do princípio da irretroatividade em situação que, mutates, mutates, mutantes, estende-se analogicamente ao presente caso, qual seja, a aplicabilidade da Lei Complementar nº 135 de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa, aos candidatos que houvesse em curso nas hipóteses da lei anterior ao seu advento. Nesse respeito, colaciono o trecho da emenda da ADC nº 29, de relatoria do ministro Fux, de 29 de junho de 2012, nos seguintes termos. ações declaratórias de constitucionalidade e ação direta de inconstitucionalidade em julgamento conjunto. Lei Complementar nº 135 de 2010, hipótese de inelegibilidade, artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal. Moralidade para o exercício de mandatos eletivos, inexistência de afronta e retroatividade das leis, agravamento do regime jurídico eleitoral e legitimidade da expectativa do indivíduo enquadrado nas hipóteses legais de inelegibilidade. Atendimento dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Observância do princípio democrático, fidelidade política aos cidadãos, vida pregressa, conceito jurídico indeterminado, prestígio da solução legislativa no preenchimento do conceito. Constitucionalidade da lei. 1. A elegibilidade é a adequação do indivíduo ao regime jurídico, constitucional e legal complementar do processo eleitoral, razão pela qual a aplicação da lei complementar nº 135, com a consideração de fatos anteriores, não pode ser capitulada na retroatividade vedada pelo artigo 5º, inciso 36 da Constituição, mercê de incabível à invocação de direito adquirido ou de autoridade da coisa julgada, que opera sob o palio da cláusula rebus sic stantibus, anteriormente ao pleito em oposição ao diploma legal retro-mencionado. Subjaza a mera adequação ao sistema normativo pretérito, expectativa de direito, ação direta de inconstitucionalidade, cujo pedido se julga improcedente, ações declaratórias de constitucionalidade, cujos pedidos se julgam procedentes mediante a declaração de constitucionalidade das hipóteses de inelegibilidade. Pois bem, e de acordo com o que se discute agora, o membro do Ministério Público que tinha a expectativa de exercer a função eleitoral em 2018, ele tinha a expectativa apenas, ele não tinha o direito assegurado de em 2018 ele assumir a função eleitoral. A regulamentação disso pode ser mudada a qualquer momento e a lei passa então daí para frente, não retroagindo evidentemente. Daqui para frente a regra é essa e a regra que vai se seguir é essa. No caso, exemplificado aqui da lei da ficha limpa, se nós fossemos, olha, quem perdeu o mandato, quem praticou algum ato, quem renunciou a alguma coisa, agora não se aplica isso para essa pessoa, a lei da ficha limpa ia ser aplicada também daqui a 30, 40 anos. Nunca iria entrar em vigor. No mesmo sentido, a manifestação de Folha 1069-71 e um do Procurador Regional Eleitoral de São Paulo, a qual fiz menção, que ele é de acordo com a procedência do pedido que ora se faz. Considero necessário esclarecer o equívoco em que elaborou o requerido o PGJ de São Paulo ao buscar fazer crer que este Conselho Nacional no PCA 635, de relatoria da conselheira Thais, deliberou pela impossibilidade de o ato normativo contemplar efeitos retroativos e analisou o ato do PGJ nº 559, de 2008, sobre o prisma do direito eleitoral. Interessante observar que, ao mesmo tempo que o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo fala que essa adequação eleitoral, essa legislação eleitoral, portanto, a resolução nº 30 do Conselho não tem retroatividade e ele, então, diz que tem que aplicar a 559, de 2008, o ato dele, o ato dele é posterior à resolução nº 30, ou seja, ele não quer retroagir, ele não quer que a resolução nº 30 retroaja, mas há um entendimento dele no 559, de 2008, que é posterior a ela, deveria retroagir. É claro que nenhuma das duas hipóteses contempla a hipótese de retroatividade e sim daqui para frente. Ora, a simples leitura do voto da relatora conselheira Thais Ferraz é bastante para concluir que o fundamento foi o desvio de poder regulamentar, visto que atos regulamentares de natureza infralegal devem situar-se nos planos segundo o impretelegem, sob pena de invalidação. Representativa desta afirmação é o seguinte trecho do voto da conselheira Thais, aspas, como podemos observar, o legislador previu taxativamente a hipótese em que o membro do Ministério Público não será indicado para exercer as funções eleitorais. Não há previsão legal que autorize o Procurador-Geral Eleitoral ou o Procurador-Geral de Justiça a estabelecer novas regras impeditivas por meio de ato normativo secundário. Tão pouco disso cogitou a resolução número 30 do CNMP. Prossegue a senhora conselheira Thais. A competência regulamentar pressupõe para sua validade a obediência à lei regulamentada e à Constituição Federal, não podendo ultrapassá-la, seja para instituir novas exigências, seja para estabelecer distinções, onde a própria lei não distinguiu, notadamente em tema de restrições de direito. Sequer o legislador estabeleceu a possibilidade de regulamentação de matéria para o ato normativo secundário. Considere-se, por último, que a aceitação maciça da classe foi o argumento usado neste PCA relatado pela conselheira Thais, não, mas a classe aderiu maciçamente a ele. Doutora Thais disse, considere-se que a aceitação maciça da classe, alegada pela então procuradora-geral de justiça, não legitima a extrapolação dos limites do poder regulamentar nos dispositivos aqui impugnados. Diante do exposto, voto pela procedência do presente procedimento de controle administrativo, se a conselheira Thais votando ainda, para declarar a ilegalidade e decretar a anulação das normas previstas no inciso 3 a 5 do artigo 4 do ato normativo 559 de 2008 do Ministério Paulista. Quer dizer, então, a conselheira Thais, ao contrário do que pretende a PJJ de São Paulo, não disse nada sobre retroatividade ou irretroatividade da lei. O que ela disse foi que o Ministério Público, ainda que haja adesão maciça da classe, não pode inovar nas normas estabelecidas pelo Conselho. Muito bem. Prossigo no meu voto. Logo, não procedem as alegações do requerido de que o ato normativo número 557 de 2008 do PJJ ganhou eficácia e vigência a partir de seu advento, pois o critério prevalecente para indicação e designação de promotor de justiça para as funções eleitorais é o da ordem decrescente de antiguidade na titularidade da função eleitoral, sem limitação temporal de sua eficácia nos estritos termos da resolução CNMP número 30 2008. Ante o exposto, julgo o presente procedimento de controle administrativo para que seja reelaborada a lista de habilitados as funções eleitorais para o BN 2013-2014, observando o critério de antiguidade decrescente na função eleitoral e promovendo o rodízio entre os membros ministeriais nos precisos termos da resolução número 30 de 2008. Essa última parte aqui, que eu pus observando o critério de antiguidade decrescente na função eleitoral, é porque o procurador-geral de justiça de São Paulo falou, olha, se eu não for usar o meu critério, eu vou usar qual? Eu disse, o critério previsto na resolução número 30, qual seja, uma lista decrescente do exercício da função eleitoral. A partir dali, o mais antigo precede o que exerceu há menos tempo a função eleitoral. Me parece isso de uma facilidade, de uma clareza sem qualquer dificuldade. Faz a lista de antiguidade no exercício da função eleitoral. Vai lá e pega o mais antigo e pronto, não vejo... O que nunca exerceu isso. Hã? Ou o que nunca exerceu. Ou o que nunca tem exercido a função. Quer dizer, parece-me que, além de ser um critério claro, é absolutamente justo nos precisos termos da resolução número 30 deste Conselho. É como voto, senhora presidente? Pois não. Está inscrito o doutor Ricardo Leonel. Eu gostaria de saber se ainda quer fazer uso da palavra. Senhora presidente, agradeço a oportunidade de trazer a manifestação do Ministério Público de São Paulo e cumprimento vossa excelência e, na sua pessoa, os demais conselheiros por essa oportunidade. ouvir atentamente o voto do excelentíssimo conselheiro Tito, que abordou de modo abrangente essa questão, mas nós pedimos máxima vênia para expor uma perspectiva que, talvez, mereça a reflexão de vossa excelência e dos demais ilustres conselheiros e conselheiras aqui presentes. A primeira observação que faço e procurarei ser breve para não tomar exageradamente o tempo de todos os senhores e senhoras é que deixei, tomei a liberdade de deixar cópia de dois precedentes deste egrégio conselho que se relacionam precisamente aos atos de designação dos promotores eleitorais no Estado de São Paulo. e a primeira observação que faço é que o PCA 1029 de 2008 cujo relator foi o ilustre conselheiro Francisco Maurício Abelo de Albuquerque examinou expressamente a questão da legalidade do ato número 557 e reconheceu taxativamente a legalidade do nosso ato de designação dos promotores eleitorais na cidade de São Paulo. Considero e peço vênia para fazer essa afirmação respeitando opiniões divergentes que nós temos aqui uma hipótese clara de coisa julgada administrativa inclusive levando em consideração senhores conselheiros e senhoras conselheiras que as impugnações e o exame que este Egrégio Conselho Nacional faz com relação aos atos podem ser realizados inclusive de ofício e eu faria até uma analogia com a causa de pedir aberta nas ações diretas de inconstitucionalidade para chegar à conclusão de que todos aqueles argumentos que foram utilizados na impugnação ou que poderiam ser até mesmo de ofício conhecidos pela Igreja Corte no caso aqui pelo Coleno Conselho Nacional eles ficam absorvidos naquele primeiro julgamento e estão acobertados tanto pela coisa julgada e me permitam estender o raciocínio como também pela eficácia preclusiva da coisa julgada nós poderíamos trazer nesse sentido cairia como uma luva o artigo 474 do Código de Processo Civil que traria essa eficácia preclusiva ou seja esse ato 557 ele foi examinado naquela oportunidade o venerando o acórdão é taxativo ao dizer que ele respeita a legalidade e que está em conformidade com a resolução 30 do Conselho Nacional e em razão disso renovar a discussão a respeito desse ato peço vênia para dizer significa remexer aquilo que já se tornou definitivamente assentado por um julgado desta casa em segundo momento lembrando daquele precedente que foi mencionado pelo ilustre conselheiro Tito cuja relatora foi a conselheira Thais PCA 653 ainda que não se acolha o argumento da coisa julgada naquele PCA 653 a excelentíssima conselheira afirmou expressamente como leu aqui o conselheiro Tito que a criação de uma vedação ao exercício da função eleitoral só poderia ocorrer na atividade normativa primária e não na atividade regulamentar que tem caráter secundário e aquele ato originariamente questionado o ato 559 ele previa exatamente o resultado prático que esta impugnação pretende trazer ao ato 557 ou seja excluir a possibilidade de designação de promotores que já tivessem anteriormente exercido essa função e o que disse a ilustre conselheira Thais Chile em Ferraz não é possível que a atividade regulamentar inove no ordenamento traga uma causa de vedação não prevista em lei esse ato 559 ele trata da designação dos promotores de fora da capital mas ele tem uma disciplina absolutamente análoga à do ato 557 diante dessa posição do conselho nacional e considerando que havia um outro PCA está em andamento que era o PCA 576 de 2009 que foi mencionado na manifestação do procurador geral de justiça que também questionava esse PCA a vedação ao exercício da função para promotores que já tivessem exercido a função antes da edição do ato 30 da resolução 30 do conselho em 2008 o que fez a procuradoria geral atendeu a orientação do conselho nacional realizou a alteração dos dois atos normativos do 557 da capital hoje discutido aqui e do 559 que trata dos promotores do interior então a procuradoria geral o órgão especial do colégio de procuradores alteraram a redação do ato para excluir perdão essa vedação constante na redação originária de que não fossem designados membros que já tivessem exercido a função antes de 2008 ou seja a procuradoria geral de justiça ao realizar as indicações cumpre precisamente o que foi disciplinado pelo conselho nacional primeiro naquele precedente que reconheceu a legalidade do ato normativo 557 e segundo na orientação formada nesta casa a partir do precedente 653 no sentido de que estabelecer uma vedação para aqueles que já tenham exercido anteriormente a pretexto ainda que seja de dar efetividade a esse rodízio de modo mais abrangente isso seria sim criar uma vedação não prevista em lei eu estendo ainda o raciocínio pedindo vênia mais uma vez ao ilustre conselheiro Tito ele menciona como parâmetro paradigma para fins de raciocínio a decisão do Supremo Tribunal Federal na questão da lei da ficha limpa dizendo que ali ficou estabelecido que a causa de ineligibilidade ela pode alcançar períodos anteriores à vigência da lei porém há uma peculiaridade que nos permite fazer uma distinção com relação à situação aqui examinada naquela hipótese a causa de ineligibilidade que estende os seus efeitos alcançando fatos pretéritos em relação à vigência da lei ela foi instituída por lei pela atividade do legislador primário e não como no nosso caso a interpretação dos atos que regulamentam a designação de modo retroativo ela teria o condão de transformar o ato regulamentar em um ato que traria aquele efeito glosado no PCA 653 que é estender essa vedação a períodos anteriores à vigência da norma porque e aqui também peço mais uma vez Vênia para dizer em relação à questão da irretroatividade não se busca com a aplicação do ato 557 de modo prospectivo ao contrário do que mencionou o conselheiro Tito não se busca não se busca reconhecer um direito adquirido em relação àqueles promotores que já exerceram a função anteriormente haveria um reconhecimento desse direito adquirido se aquele mesmo sistema que vinha sendo aplicado em relação àqueles promotores ele continuasse em relação a eles sendo aplicado prospectivamente e não foi isso o que foi feito pela administração do Ministério Público apenas foram feitas as indicações considerando o momento a partir do qual o ato entrou em vigor porque tanto a resolução do Conselho Nacional como os atos do Ministério Público regulam o procedimento e os critérios para a realização das designações que são atos subsequentes à vigência da norma eu lembro também e já caminho para o encerramento que a própria lei do processo administrativo federal a lei 9.784 ela é expressa no artigo segundo inciso 13 ao vedar a interpretação e a aplicação retroativa das normas pela administração pública a orientação expressa na lei ressalto também que essa orientação que decorreu daquele precedente relacionado ao ato 559 do Ministério Público e que provocou a alteração tanto do ato 559 como do ato 557 ou seja o PCA 653 ele vem sendo aplicado há quatro anos não se trata aqui de falar numa aquiescência aquiescência por parte da classe com relação ao ato normativo mas sim de ressaltar que ele vem sendo aplicado já foi aplicado durante dois períodos de designação nos anos de 2009 2010 e 2011 e 2012 na capital são 58 promotores designados ou seja nós temos 116 designações 358 no interior em cada designação ou seja mais de 700 designações e essa alteração de orientação porque o Ministério Público segue o precedente que foi emitido com relação aos seus atos essa alteração de orientação pedindo vênia ela cria uma certa insegurança jurídica tanto em relação aos atos que foram realizados por parte dos próprios promotores eleitorais que foram designados como também prospectivamente não se trata de direito adquirido a expectativa mas sim de reconhecer que seguindo a orientação do Conselho Nacional não só a administração do Ministério Público como também os seus membros formaram as suas expectativas programaram as suas carreiras e suas vidas e por fim antes de 2008 como mencionou o Conselheiro Tito nós tínhamos um quadro peculiar no Ministério Público Paulista tendo em vista que na capital do Estado não havia um critério isonômico de designação as funções eleitorais eram vinculadas a varas e portanto aos foros regionais e o único modo racional de se resolver essa questão eu peço vênia para ressaltar é efetivamente considerar o momento a partir do qual esses atos entraram em vigor eu agradeço a atenção e me excuso pelo excesso de tempo muito obrigado doutor Ricardo doutor Tito conselheiro Tito mantenho os termos do relatório reafirmando apenas que a resolução número 30 deste conselho veio exatamente para igualar o modo de provimento das funções eleitorais em todos os estados cada estado tinha um jeito cada estado tinha uma forma como o ilustre colega disse agora que São Paulo fazia tinha uma vedação tinha um procedimento todo diferente e a partir de 2008 então não gerou insegurança jurídica alguma ao contrário a partir de agora a partir de 2008 se estabeleceu que o critério a ser utilizado é quem há mais tempo exerceu a função eleitoral ou que nunca tenha exercido acho este o critério justo e acho entendo que este foi exatamente o espírito da resolução número 30 de 2008 obrigado um esclarecimento do no caso estaria julgando procedente pedido para que eles fizessem uma nova uma nova lista sim para que se faça considerando considerando a antiga se faça uma nova lista se faça uma nova designação considerando a antiguidade ou seja escolhendo quem há mais tempo exerceu a função eleitoral ou não tenha exercido na capital e com reflexo disso para todas as comarcas do estado de São Paulo que é exatamente a compreensão que o procurador regional eleitoral tem nos termos da resolução 30 a minha preocupação como você salientou é que até a vinda da resolução número 30 praticamente não tinha chegou até na época eu me lembro havia participação até de certo modo das entidades de classe e o procurador geral de justiça na época que as designações seria uma forma de rodízio mais de um ano não havia realmente uma coisa bem clara no caso dessa lista que o Ministério Público de São Paulo fez a memória um período curto em período curto a própria resolução tratou disso de os atos serem prorrogados mas com relação a memória dessas designações a procuradoria o Ministério Público de São Paulo teria essa memória ou ele quis refazer isso a partir da exatamente da resolução número 30 eu tenho essa preocupação porque é muito difícil você resgatar eu falo isso pelo não vou aqui como diz assim copiar o nosso conselheiro Jarbas Soares mas eu me lembro da edição da resolução número 30 eu era procurador geral de justiça no meu estado e tive muita dificuldade entendeu nós tivemos muita dificuldade de vamos assim reconstruir obviamente que foi construída uma lista foi dado ampla divulgação nessa lista permitindo que os colegas discutissem realmente a colocação dessa lista e veja que foi uma lista própria uma lista específica de antiguidade na função eleitoral então houve um ou outro questionamento mas hoje sim hoje o Ministério de Roraima pode dizer categoricamente que ele tem uma lista uma função eleitoral então assim eu tenho um pouco de preocupação com relação a isso para saber se realmente em São Paulo como isso foi feito e vejo que conforme foi destacado pela tribuna já passaram-se dois desde 2009 quer dizer que vem sendo observada essa lista não é uma questão de aceitação maciça da classe nada isso é uma questão realmente de funcionamento agora diante da lista que existe o Ministério Público de São Paulo vem cumprindo o rodízio estabelecido na resolução número 30 independentemente dessa questão não da formação da lista porque eles devem ter uma lista sim tem uma lista agora o conselheiro Mário que foi procurador regional eleitoral sabe se na PRE tem essa lista de antiguidade de quem exerceu as funções eleitorais nos últimos 500 anos isso é minha preocupação o que existe veja eu penso que a retroatividade no caso ela teria ela alcançaria até certamente o ano 93 que é o ano tanto da lei 75 quanto a lei 8.625 agora veja a procuradoria regional eleitoral recebe as relações de indicações da procuradoria geral de justiça faz as portarias elas estão arquivadas estão arquivadas no tribunal de contas porque isso aí seja pagamento como também no ministério público estadual folha de pagamento foi pago agora não é possível que o estado brasileiro tenha efetuado pagamentos há pouco tempo e não sabe a quem pagou e por quanto tempo pagou e quando pagou eu creio que essa dúvida não vai ter dificuldade com relação a lista existente hoje a lista existente ela vem sendo seguida e observada não de acordo com a resolução número 30 aí o problema é a formação da lista eu quero dizer a lista existente ela vem sendo observada 1.800 fiscais no estado de São Paulo nos termos da lei 559 do ato 557 e 559 nos termos dele que está em desacordo com a resolução 30 sim está sendo seguido agora você pode ter certeza Alessandro que ninguém passa a perna em membro do Ministério Público porque ele fiscaliza bem para todo mundo quanto mais nesse assunto no bolso dele então ninguém mexe pode estar tranquilo que está sendo tudo seguido isso aí é certo eu gostaria de antecipar um pedido de vista no sentido de eu realmente poder aprofundar deixa eu só pedir uma coisa então seguinte nós acabamos de sair de uma eleição municipal o processo eleitoral na capital está paralisado e um pedido de 30 dias vai dar um prejuízo tremendo quer dizer e essa é uma questão que já foi decidida aqui no conselho nós poderíamos então como vossa excelência definiu a liminar até o dia 31 a gente poderia estender prorrogá-la e eu me comprometo de na próxima sessão trazer os autos qual que é a diferença desse julgamento de hoje com o que nós julgamos há três meses que é exatamente igual e foi aprovado por unanimidade qual que assim o que está diferenciando hoje eu confesso embora a vossa excelência tenha mencionado do precedente eu não me recordo pedido de vista direito bom então neste caso havendo pedido de vista eu 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 consulto o plenário então sobre a a manutenção da dos efeitos inclusive de de autorizar os promotores a praticar os atos urgentes não é agora vai ficar uma situação difícil porque vejo o caso que o conselho pode estar criando o pessoal vai responder uns vão nos casos urgentes outros pode ser que não tenha caso urgente eles vão fazer isso gratuitamente não vão esse tempo que eles estão exercendo vai contar como exercício da função eleitoral ou não vai eu acho que devia manter o critério atual até que o conselho declare que o critério é ilegal eu acho que por segurança jurídica mesmo eu acho que mantém como está até o próximo julgamento eu acho que o ideal seria julgarmos isso hoje ninguém pode se opor a pedir de vista de conselheiro então uma vez havendo pedido de vista estando pendente uma decisão liminar do relator em determinado sentido qual seja a de que promotores já designados exerçam ou pratiquem atos de urgência me preocupa que nós agora modifiquemos esse critério modifiquemos eu só indagaria ao redator quem são esses promotores que estão praticando atos de urgência aqueles designados de acordo com a portaria os designados de acordo com a portaria sim quer dizer então são 58 zonas eleitorais se aparecer um caso urgente aqui pode ser até os 58 eu pedi ao procurador-geral de justiça de São Paulo que me enviasse a relação dos atos urgentes já designados como audiências por exemplo aí ele falou olha eu vou gastar uns 15 dias só para fazer o levantamento de tudo então você vai vai fazendo para que não se suspenda audiências e nem de casos urgentes quer dizer mas pode ser um que podem ser 20 ou podem ser os casos eleitorais eles são essencialmente prioritários só ter ouvido o conselheiro Mário são essencialmente prioritários é difícil nós distinguirmos dizer que esses promotores só devem realizar atos de urgência eu acho eles vão acabar recebendo por esse período então eu penso o seguinte sem prejuízo que isso não vai implicar em fato consumado naturalmente esse conselho e deveríamos penso que deveríamos fazer um acordo de cavalheiros de votar isso na próxima sessão eu assumo esse compromisso de trazer na próxima sessão deixar já indicado como preferência que preceda inclusive as sustentações orais que nós temos que definir as prioridades e a prioridade eleitoral o pior nesse caso é inovar então é melhor deixar como está enquanto se apura se é ilegal pratique todos os atos pratique todos os atos cabíveis porque tem recursos para serem contra-razoados para subirem etc tem políticos ocupando o cargo e não deveriam estar ocupando eu observo apenas acho que o doutor Ricardo quer levantar uma questão de ordem excelência um esclarecimento quanto a fato na linha do que o conselheiro Mário destaca de fato a inexistência de designação ela acarretaria uma situação de inviabilidade do exercício da função eleitoral o que corrobora essa necessidade dessa autorização para exercício integral da função e eu acrescento só por ser uma questão de fato que a designação a indicação realizada ela está em conformidade com o ato 559 que tem a mesma redação praticamente da resolução 30 de 2008 do conselho nacional e que essa impugnação a pretexto de impugnar o apontamento de promotores que teriam designado a função anteriormente ela na verdade impugna a interpretação do dispositivo que tem a mesma redação da resolução 30 cuja orientação no estado de São Paulo foi fixada naquele precedente 653 eu só pedi licença para esclarecer essa questão de fato agradeço a oportunidade então eu penso que nós poderíamos deixar estabelecido que na linha da liminar já concedida pelo conselheiro Tito avançando um pouco mais para que exerçam esses promotores plenamente as funções sem prejuízo do reexame que será feito daqui a 30 dias e certamente não haverá argumento de invocação de situação de fato nós vamos examinar até que estender a exceção da liminar concedida na verdade na prática é revogá-la então eu proponho conforme disse a conselheira Cláudia Chagas que ela seja então revogada os promotores designados exerçam a função até que este conselho se manifeste sobre isso e pronto mas eu penso que para deixar como está não pode dar liminar a resolução está em vigor e os promotores sim mas deixamos poderíamos deixar acordado com um acordo de cavalheiros que nós vamos botar isso na próxima sessão eu já assumi esse compromisso certo então e priorizando eminente presidente deixar consignado que fique priorizado eu não vou pedir vista conjunta porque eu não gosto de pedir muita vista mas eu gostaria de eu gostaria de ter acesso aos alvos para pedir a cópia de todas as peças importantes não tranquilo não tem para poder melhor participar dos debates todos estão de acordo vão aguardar senhora presidente eu formei minha convicção e gostaria de antecipar meu voto acompanhando o eminente relator mais alguém eu proclamo então o resultado provisório do item 142 da pauta após o voto do relator julgando procedente o pedido no que foi acompanhado pelo conselheiro Fabiano Silveira pediu vista o conselheiro Alessandro Tramurras aguardam os demais fica revogada eliminar concedida e o feito terá prioridade de julgamento na próxima sessão bom né conselheiro Fabiano há um pedido também de sustentação oral de feito da relatoria de vossa excelência o item 143 da pauta para o acesso 1589 barra 2012 1559 me desculpe um relatório tentei fazer um relatório sucinto vou lê-lo rapidamente neste IPCA 1559 barra 2012 07 o promotor de justiça Bernardo Fitterman Albano questiona a decisão do conselho superior do Ministério Público do Estado do Acre no concurso de promoção por merecimento para o cargo de promotor de justiça de entrância final titular da 4ª promotoria de justiça criminal de Rio Branco explica que na formação da lista de merecimento a promotora de justiça Laura Cristina de Almeida Miranda era a única componente da 1ª quinta parte da lista de antiguidade ante a insuficiência numérica foram chamados a compor a lista o requerente o promotor de justiça Rodrigo Fontoura de Carvalho membros de quinto de quinto subsequente formada então a lista de merecimento o conselho superior optou por promover a promotora de justiça Laura Cristina de Almeida Miranda Brás por considerar que o critério de pertencimento ao 1º quinto da lista de antiguidade deveria preponderar sobre o critério de o candidato figurar pela 3ª vez consecutiva e 5ª vez alternada em lista de merecimento que era o caso do requerente inconformado ele representou este conselho escorando sem precedentes do Supremo Tribunal Federal e do CNMP que atestariam a legitimidade da formação de listas de merecimento nas quais figurem membros que não pertencem ao 1º quinto da lista de antiguidade na entrância quando não exista número suficiente para sua formação formada a lista no entanto seria obrigatória a promoção do membro que figurasse pela 3ª vez consecutiva e pela 5ª vez alternada em lista de merecimento a teor do que dispõe a Constituição da República e a legislação de regência isso é a argumentação do requerente com base nesses argumentos requeriam medida liminar de suspensão da promoção por merecimento ressaltando que as posse promotoras de justiça promovidas ocorreria logo agora no dia 1º de fevereiro no mérito requeriam a procedência do pedido para que seja determinada sua promoção ao cargo de promotor de justiça na promotoria tal de Rio Branco pelo critério de merecimento assegurada a sua posição na lista de antiguidade na entrância final com o resguardo de seu ingresso na entrância na mesma data dos demais promotores de justiça promovidos na 17ª reunião do Conselho Superior em janeiro de 2013 a promotora de justiça Laura Cristina de Almeida Miranda Brás requerendo sua inclusão no feito na condição de interessada encaminhou por meio eletrônico a manifestação e os documentos de folhas tais reiterando os pedidos por meio da manifestação original de folhas tais e documentos tais a doutora Laura Cristina de Almeida Miranda Brás informa que considerando a sua posição na primeira quinta parte da lista de antiguidade em quarto lugar geral inscreveu-se apenas para as promotorias de Brasileia Senador Guiomar e Rio Branco contudo após avaliar a situação de todos os inscritos e de obter junto a senhora Procuradora-Geral de Justiça do Estado Acre a informação de que o entendimento do Conselho Superior do Ministério Público do Estado Acre era o de que o critério que o critério de figurar por três vezes consecutivas em lista de merecimento não se sobreporia ao critério de pertencer o candidato à primeira quinta parte Bom, prossigo aqui no relatório mas eu me permitiria de uma forma ainda mais sucinta dizer que então o Ministério Público do Acre promoveu sucessivamente uma série de promoções realizou sucessivamente uma série de promoções alternadamente antiguidade merecimento tudo bem para as várias comarcas do Estado e qual é o fato aqui que também ajuda a entender um pouco a compreender o mosaico aqui dessa né dos fatos que sobre os quais teremos de nos pronunciar é que Rio Branco era portanto uma das comarcas mais cobiçadas ela ela não foi ofertada inicialmente por que não foi ofertada inicialmente porque o Conselho Superior do Ministério Público do Acre adotou um critério qual é o critério seguindo precedentes do CNMP adotou o seguinte critério ordem de vacância das comarcas só que nem todas não havia conhecimento explícito porque concurso como esse havia sido realizado muito anteriormente então era uma realidade nova e muitas comarcas não se conhecia a data da sua vacância então adotou o seguinte e além disso houve uma reclassificação das comarcas muitas comarcas foram elevadas a condição de entrância final bem então qual foi o critério as comarcas reclassificadas o critério adotado pelo Conselho Superior foi a da data da publicação da lei e entre estas aí seguiram critérios como por exemplo a população número de processos etc e as datas conhecidas também seguiram foram as comarcas cuja data de vacância era conhecida foi seguida essa data conhecida então como as duas promotorias de Rio Branco foram as datas de vacância foram posteriores à lei que reclassificou acabou que Rio Branco foi parar lá na décima quinta décima quarta décima quinta posição tá bom e uma das candidatas que estava em quarto lugar geral integrava a quinta parte integrava a quinta primeira quinta parte uma das candidatas adotou uma postura de ela se inscreveu em duas comarcas elevadas à condição de entrância final e desistiu dessa inscrição esperando por Rio Branco e digamos trabalhando com a informação de que o critério da primeira quinta parte prevaleceria sobre o critério de merecimento da consecutividade três vezes por merecimento o outro candidato diferentemente são estratégias realmente opostas o outro candidato diferentemente se inscreveu em várias em várias listas que a medida era um edital para cada comarca então e aparecendo para a entrância final ele foi se apresentando quando chegou Rio Branco embora estivesse na atrás da candidata ele compôs lista e possuía a condição de que detinha essa condição de que figurava já pela terceira vez em lista consecutiva então portanto isso me parece um conjunto sobre o qual devemos ele não era do primeiro quinto tá bom houve o quinto sucessivo então eu faria esse breve relatório senhora presidente sobre os fatos senhora presidente eu eu devo devo confessar a todos os colegas que meu incômodo particular com a situação de que o plenário deste conselho tem sido literalmente dominado por questões de promoção e remoção não quero desqualificar essas pretensões de fato elas têm o seu peso sobretudo na trajetória do membro mas realmente a experiência aqui no conselho e eu tenho um ano de conselho sou mais moderno mas na minha curta experiência nesse conselho tenho visto que nós ainda não resolvemos essa questão nós temos uma pauta realmente muito recheada de assuntos importantes e a questão nós realmente ficamos um pouco ou muito digo eu muito tomados por essas questões de promoção e remoção eu me sinto neste momento até porque estou relatando esse feito numa condição razoavelmente madura de propor uma preliminar neste conselho para este conselho examinar se é o caso de acolhê-la ou não qual preliminar que quero propor me parece que neste caso há um interesse bastante localizado qualquer que seja a decisão que tomemos parece que vai afetar apenas esses dois interessados e se trata ali de uma divergência de regra de interpretação em relação à prevalência do critério eu me socorro inclusive o CNJ já fez esse exercício anteriormente me socorro da jurisprudência do nosso órgão de controle irmão que diz por exemplo no PCA de relatoria do conselheiro Felipe Locke a medida aspas a medida pretendida objetivo atendimento de questão pontual do magistrado que enseja alteração de sua posição na lista de antiguidade dos juízes de entrança especial do estado do Acre curiosamente do estado do Acre sem qualquer repercussão no cenário nacional o que torna incabível a atuação deste órgão administrativo em definitivo não se inclui entre os objetivos do CNJ a promoção da tutela de direitos individuais concretos para o que deve interessar de se valer das medidas cabíveis outro PCA no CNJ não cabe ao CNJ manifestar-se em caso que importa tão somente a satisfação de interesse meramente individual e não existe repercussão geral que justifique a apreciação do caso por parte deste conselho a quem incumbe a análise de questões de interesse do Poder Judiciário Nacional outro PCA outro PCA do CNJ tratando-se de matéria de natureza meramente individual sem repercussão para o Poder Judiciário Nacional não cabe em regra a apreciação deste conselho sob pena de ser desnaturada sua função institucional estabelecida na Constituição da República qual a minha sensação e eu queria compartilhá-la com muita honestidade com os meus ilustres pares há um certo desvirtuamento da vocação deste conselho que deve tratar das grandes questões nacionais e não se deixar tomar por questões que têm o seu peso têm a sua relevância mas que estão muito circunscritas a um debate a um direito subjetivo do membro do Ministério Público Digo mais com todo o respeito a este conselho com todo o respeito aos postulantes tenho a impressão que muitas vezes estamos infantilizando os órgãos locais o Ministério Público local estamos entrando na sua autonomia na sua capacidade de decidir as questões mais prosaicas que digam respeito a promoção e remoção este conselho está virando instância recursal este conselho está servindo de trampolim para atrair a competência do Supremo Tribunal Federal portanto neste caso eu não reconheço um interesse geral e gostaria e portanto não estou conhecendo do PSA como preliminar se decidir se o conselho não acatar a preliminar que estou arguindo eu naturalmente vou enfrentar o mérito mas gostaria que fosse enfrentada a preliminar a preliminar tem discussão alguma observação senão eu passo a colher os votos eu gostaria de fazer algumas observações acho bastante interessante as considerações feitas pelo conselheiro Fabiano no sentido de que o CNMP deve estabelecer algum filtro algum filtro ou deve analisar com cuidado o exercício das suas atribuições analisar as suas atribuições as suas competências deve eventualmente até se autorrestringir em determinados casos quais os critérios que deveriam ser observados eis a questão muitas vezes um caso pontual pode estar a importar em face da prática reiterada de atos pontuais na existência do interesse coletivo em ver aquela situação resolvida não me parece seja o caso dos autos as questões relativas a promoções remoções são muito relevantes na vida do membro do ministério público e o interesse não me parece apenas pessoal é o interesse da carreira é o interesse o interesse eventualmente é uma designação para atuação na área eleitoral não diz respeito apenas aquele membro não é o interesse pessoal apenas daquele membro mas é o interesse penso eu de toda a instituição e do próprio conselho que quer que as suas resoluções sejam observadas quer que a lei seja observada é verdade que se nós estivemos aqui eu já tive um caso já lembro de ter examinado um caso que se discutia se o servidor tinha ou não direito a horas extras realmente esse é um caso absolutamente descabito envolvendo servidores questões funcionais de menor significado mas não quando se trata de questões envolvendo membros envolvendo movimentação na carreira a soma de diversas questões pontuais pode levar a carretar ou demonstrar a existência de uma problemática global ou seja uma reiteração de situações de injustiça não estou dizendo que é o que esteja acontecendo no Acre mas o CNMP como órgão de caráter nacional provocado deve exercer a sua competência portanto eu me inclino quando devido a vênia a não acompanhar o eminente relator nessa questão de ordem eu também da mesma forma eu compreendo a preocupação do conselheiro Fabiano realmente as vezes as coisas parecem excessivas uma utilização excessiva do conselho muitas vezes mesmo para atrair a competência do Supremo Tribunal Federal mas eu vejo que a constituição no artigo 130A ela sequer se limitou o parágrafo segundo sequer se limitou a dizer que compete o conselho a atuação administrativa e financeira do Ministério Público no inciso 2 ela ainda esclarece isso dizendo que nos cabe apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público podendo desconstituí-los revê-los fixar prazo enfim eu não vejo um pouco apesar de diversos inconvenientes eu não vejo como nós deixarmos de apreciar um ato administrativo dessa relevância pra carreira e de um modo geral os atos administrativos eu não vejo como restringir a nossa competência entendendo a intenção de vossa excelência as preocupações mas eu não acho que seria cabível diante do que a constituição federal entregou ao conselho nacional cara presidente nessa fase de discussão eu gostaria também de observar que essa questão colocada nesse processo tem a ver com o provimento daquelas comarcas de recentemente elevadas à entrância final é uma questão nova é uma questão nova para o Ministério Público dos Estados é essa elevação de comarcas do interior é classificação final elevação à entrância final então me parece que é preciso recentemente discutindo questão ligada à remoção nós tivemos oportunidade de apreciar três três casos semelhantes só que aqui agora nós tratamos de hipótese de promoção mas tem a ver também com o problema da do preenchimento de comarcas de entrância final do interior em face de uma expectativa de promoção para a comarca da capital é a modificação do status da comarca da capital em relação às comarcas do interior elevadas à entrância final de modo que me parece que é importante que o Supremo que este conselho se manifeste resolva esse caso também a excelência não discorda que em algum momento nós devamos utilizar um filtro um critério só que neste a divergência é pontual em relação ao caso concreto nesse caso eu acho que há repercussão geral e nacional ok ótimo e muitas vezes o próprio ministério público local ele tem interesse em uma posição do CNMP eles querem que nós resolvamos e aí para seguir a orientação um estresse político nas relações político-institucionais e um estado que se prolonga de indefinição de liminares enfim respeitosamente eu digo faço essa quando o conselho fala normalmente é acatado é que nesse momento existe essa essa situação não há ainda uma cabeça formada a respeito da elevação de comarcas do interior à entrança final nessa questão factual levantada pelo conselheiro Lázio da presença mesmo para me dar minha contribuição eu comungo das preocupações do conselheiro Fabiano tenho pensado sobre esse assunto tenho discutido com os conselheiros do CNJ acho que eventualmente a gente possa sentar discutir essa matéria mas é que numa preliminar no julgamento de um caso concreto uma discussão que se aprofundará para reflexões tem a questão constitucional que a conselheira Cláudia falou eu acho que o conselheiro pode discutir essa matéria até numa sessão administrativa para definir isso mas sinceramente além da consideração do conselheiro Lázaro especificamente para o fato eu acho que no momento nós não temos condição eu pelo menos não sinto condição de definir não conhecer no caso concreto me permitem eu não voto ainda mas tem algo que particulariza esse conselho em relação ao CNJ que é o caráter nacional da magistratura que não pode ser afirmado integralmente em relação ao Ministério Público e principalmente o fato de que cada Ministério Público conta com uma lei com estatuto jurídico próprio ainda que informado por princípios gerais de uma lei nacional então eu também concordo acho que esses filtros eles vão ter que vir com o tempo agora é preciso um pouco de reflexão por conta dessa fragmentação própria do Ministério Público que é só enfim um palpite mas enfim ultrapassada a preliminar eu retorno a palavra ao conselheiro Fabiano eu pensei que não houvesse divergência mas enfim tem sido na preliminar eu eu acredito que sim acompanho o conselheiro na preliminar eu acompanho mais alguém presidente eu aqui com referência preliminar realmente é um tema complexo as decisões são muito instáveis assim e isso tem gerado uma intranquilidade em relação diria até da composição do conselho porque nós do Ministério Público do Trabalho que sofremos isso em diversos processos quando da da instituição da nossa resolução pelo Conselho Superior ela foi submetida ao Conselho Nacional do Ministério Público como todos os ramos e a nossa resolução não difere nada do do Ministério Público Federal do Ministério Público Militar e algumas decisões aqui interpretou a nossa resolução de uma forma diferente eu acho que isso é muito importante para a construção de uma posição do Ministério Público como um todo simplesmente nessa nesse momento abandonar as instituições a sua própria sorte eu acho um pouco ainda complexo eu acho que nós vamos caminhar para isso para que no futuro nós precisaríamos de um amadurecimento com referência alguns temas que são muito caros ao Ministério Público brasileiro como um todo de forma que eu queria fazer apenas essa ponderação estou de acordo com a posição inicial do Conselheiro Fabiano há temas inclusive administrativos que estão aqui na pauta de indefeligimento de vantagens pessoais hoje não se procura mas o Judiciário em primeiro grau se vem ao Conselho porque daqui se recorre ao Supremo Tribunal Federal e problemas que poderiam ser contestados judicialmente por todo se percorrer um caminho de Tribunal de Justiça Estadual STJ e posteriormente Supremo hoje vem ao Conselho porque o próximo passo é o Supremo Tribunal Federal de forma que especificamente nesse caso eu vou conselhar o Fabiano aqui não acolher a preliminar para a pós-positiva mas estou pronto a uma discussão mais ampla com esse tema era isso que eu queria fazer essa ressalva pode falar a respeito da preliminar é só para votar na pós-positiva bom sobre a questão levantada pelo Conselheiro Fabiano eu concordo não para este caso mas acho que nós aqui no Conselho devemos discuti-la bastante para verificar e volto ao que eu disse ontem. Nós ficamos apreciando, às vezes, a remoção de um... Hoje de manhã, se bem que o Rio Grande do Sul merece, mas é o seguinte, a gente fica falando uma coisa assim e tal, e estamos deixando os processos disciplinares. Volto a essa técnica. Quer dizer, o que é a vida do Conselho? Então, nós temos que discutir, eu criei muito bem levantada essa questão pelo Conselheiro Fabiano, acho que não deveríamos aplicá-la ao caso agora, mas temos que levar adiante isso. E eu acho que, enquanto isso, a gente pode ir privilegiando os feitos disciplinares, deixando essas questões um pouco para trás, dando preferência às questões disciplinares, até mesmo quando elas não tiverem pedido de sustentação oral. Mas, neste caso, eu, então, não voto de acordo com a preliminar levantada pelo Conselheiro Fabiano. Eu gostaria de saber se há alguma observação ainda em relação à preliminar, mas alguém que acompanha o Conselheiro Fabiano. Vossa Excelência, então, tem a palavra para prosseguir na análise de mérito. Senhora Presidente, só queria ainda fazer um último comentário, dizer o seguinte, que eu estou aqui neste plenário por indicação do Senado, e, na verdade, significa uma composição da sociedade, não sou representante do Senado, sou indicado pelo Senado. E acho que uma das funções que tenho aqui, em especial, é suscitar as questões, é provocar. Então, acho que me sinto, pelo menos, que é a minha missão um pouco contemplada, um pouco da minha missão de provocar, porque, realmente, acho que é um tema que, logo, logo, nós vamos ter de fazer as contas com ele, porque sou pena de inviabilizar a pauta do Conselho Nacional. Dito isso, eu gostaria também, senhora Presidente, de fazer algumas observações preliminares, antes de entrar propriamente no mérito dessa questão. Como eu disse há pouco, eu não faço parte da carreira do Ministério Público nem da magistratura. Isso é uma desvantagem na compreensão de... Reconheço isso com humildade, isso é uma desvantagem na compreensão, digamos, naquele... Onde o calo aperta, onde o sapato está apertando, onde, enfim, a minha vivência não me levou a isso. Por outro lado, eu também desconfio que isso me dá algumas vantagens também na compreensão também de, talvez, uma visão menos enviesada desse Instituto tão caro, tão importante para a progressão na carreira, como é a promoção. E tenho visto que este Conselho, quando olho para esse tema no Conselho Nacional, eu não vejo, senhora presidente, uma longa reta asfaltada, ao contrário. Eu vejo um caminho muito truncado, cheio de buracos, curvas sinuosas, e, convenhamos, muito olho na pista. E é fácil derrapar nesse tema. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse tema, realmente, ele coloca um conflito entre dois valores, digamos, ainda que não sejam valores jurídicos. Eu vou tentar aqui, eu vou abandonar um pouco o texto, peço vênia aos interessados, aos conselheiros, posso retornar a ele. Mas qual a minha compreensão básica sobre o tema da promoção por merecimento? Conselheiro Tito Amaral. Há duas operações. Sempre há duas operações. Uma diz respeito à formação da lista. E, para essa formação da lista, a Constituição exige que o interessado faça parte da quinta parte da Antiguidade e que tenha dois anos na entrança. Mas a própria Constituição admite uma ressalva, salvo quem não o aceite. O lugar vago. E o Supremo Tribunal Federal e este próprio Conselho Nacional vêm entendendo que esse lugar vago não é o lugar, aquela vaga, mas o lugar vago na lista de merecimento. Daí é que se aceita a possibilidade de composição de listas, o que eu denomino, listas heterogêneas. Significa dizer que, em determinados casos, nós temos listas por merecimentos onde há um integrante que possui os requisitos constitucionais e dois outros que não os possuem. Como acontece no presente caso? A questão é, esses critérios, no meu modesto entendimento, esses critérios de fazer parte da primeira e quinta parte e dois anos na entrança dizem respeito à operação inicial de formação da lista. Há um caso emblemático julgado pelo ministro César Peluso, em data não tão distante, onde ele reconhece cabalmente que o fato de possuir, de integrar a quinta parte e possuir dois anos na entrança, dá ao pretendente o direito de ter o seu nome submetido a primeiro escrutínio para a composição da lista, porque ele pode ser recusado por dois textos e a própria Constituição o reconhece. Reconhece tal possibilidade. Veja, então, nós admitimos, e eu poderia citar vários precedentes aqui, fiz essa pesquisa no Conselho, admitimos a composição de listas heterogêneas. Mas essas listas heterogêneas são para valer? Ou seja, aqueles que passam a integrá-la podem ser escolhidos, independente de ter ou não o requisito, o um ou outro requisito constitucional? Então, essa questão, eu fui pesquisar a matéria e encontrei uma decisão do ministro Sepúlveda Pertence e parece que só há sentido em falar em lista de merecimento se todos aqueles que compuserem a lista puderem ser escolhidos. Porque, do contrário, aquela lista é uma ficção, é algo, e o ministro, no R.E. 239595, o ministro de 99, o ministro Sepúlveda, diz, olha, era justamente um caso como o que estamos julgando agora. Um integrante possuía os dois requisitos e dois outros não os possuíam. Então, dizia, o que, no caso concreto, compulsória inserção do recorrido na trina? Imporá o Tribunal de Justiça eleger o promovido entre ele mesmo e os dois que escolher para completá-la, completar a trina. Portanto, estou fazendo aqui, digamos, aproximações em relação ao tema principal. Ora, portanto, se nós admitimos que uma lista pode ser composta de forma heterogênea, essa lista é para valer. Todos aqueles que compuserem a lista podem ser escolhidos. Agora, afinal de contas, qual é o critério para a escolha daquele merecedor da promoção? Eu tenho observado que, na prática, o Ministério Público, os Ministérios Públicos e Estaduais, têm adotado um critério, que é um critério seguro, é um porto seguro, é um critério que tranquiliza, inclusive a classe, tranquiliza a carreira, que é o critério da quinta parte, aquele que tem, que integra, que está em uma posição melhor na quinta parte. Poderia ser outro critério? Poderia. Poderia ser o critério da produtividade, como o CNJ, inclusive, tem uma resolução que define os critérios. Então, vejam, o Ministério Público, digamos, um critério que não me parece ilegítimo, mas o que eu quero afirmar, pelo menos na minha modesta compreensão, que o critério de compor a primeira e quinta parte, ele é observado na primeira operação de formação da lista, mas não exatamente no momento da escolha concreta, porque ela pode recair sobre todos aqueles que compuseram, que integraram a lista. Agora, dizer abertamente que o critério será, que entre aqueles que compuserem a lista por merecimento, dizer que, pressupondo que todos são igualmente merecedores, não me parece incorreto o Tribunal ou o Ministério Público adotar o critério de prestigiar aquele que percorreu mais, cuja experiência já está mais demonstrada, tem mais quilometragem. Não vejo nenhum problema na adoção, mas veja, esse não é exatamente um critério constitucional para o decidir quem será escolhido, mas para a composição da lista, faço questão de realçá-lo do meu modesto ponto de vista. Portanto, se assentada está que nós admitimos a composição de listas heterogêneas, como nós admitimos a chamada de integrantes do quinto sucessivo, se nós admitirmos que todos aqueles, cada um daqueles poderá ser escolhido, está em condições de ser escolhido, pode ser votado, pode ser eleito, julgado como merecedor, entra agora uma outra questão que é a seguinte, no presente caso, o requerente compôs a lista por merecimento, e sobre isso não há dúvida, ele, digamos, ele fez uma estratégia de concorrer a várias comarcas, ele conquistou rapidamente essa condição de lista de merecimento, conquistou rapidamente, porque foram concursos sucessivos, e ele foi apostando aqui e ali, ele conquistou rapidamente. Quando chegou ao Rio Branco, ele concorreu, estava com, ele detinha essa condição jurídica de possuir três indicações consecutivas e cinco alternadas, inclusive. Só que concorria com uma promotora de justiça que possuía essa condição de fazer parte da primeira e quinta parte, de integrar a primeira e quinta parte. Os outros dois não completaram a lista, mas não possuíam. O Ministério Público do Acre entendeu, e respeitosamente, porque, repito, eu não... Enfim, é a minha modestíssima compreensão sobre o problema. O Ministério Público do Acre entendeu que aquela condição de fazer parte da primeira... de integrar a primeira e quinta parte se sobreporia, inclusive, ao fato de que um dos candidatos estava, tinha presença, estava presente pela terceira vez consecutiva em lista de merecimento. Ora, se, a meu ver, o critério da quinta parte diz respeito à primeira operação, que é a composição da lista, o critério da consecutividade diz respeito à segunda operação, que é... vossa excelência, se me permite uma parte. Vossa excelência fala de operação, aí me lembra um princípio de lógica matemática que não se deve somar a quantidades heterogêneas, e é isso que ocorreu, porque é diferente a regra da composição da lista da regra da consecutividade. É esse o raciocínio de vossa excelência, esse princípio de lógica matemática se aplica, que foram somadas, consideradas quantidades e qualidades heterogêneas. Vossa excelência me permite, eu saí um pouco do protocolo, saí um pouco do texto, nós teremos a sustentação oral, recebi, e estou muitíssimo ansioso para discutir esse tema com vossa excelência e com os demais colegas. Então, agora, vejamos, vamos sair do campo do direito e vamos, digamos, ao nosso sentimento mais íntimo de justiça. A promotora que esperou um pouco para concorrer, que estava na lista de antiguidade, eu, sinceramente, me identifico com a posição da promotora de justiça. Me sinto, realmente, senti ali que, ora, rapidamente a condição mudou, ela competiu com alguém que fazia, compunha pela terceira vez a lista de merecimento e confiou na informação que, não é uma informação, não foi formalizada, mas uma informação razoavelmente disseminada de que prevaleceria. Então, eu tenho que, ela teve, está aqui presente, o doutor Laralo, teve uma conduta correta, uma conduta irrepreensível, orientou um pouco as suas expectativas de acordo com as informações de que dispunha naquele momento. Eu, de minha parte, apenas tenho imensa dificuldade em, a par dessas valorações, de afastar a regra da consecutividade. Por que eu tenho essa dificuldade? Porque me parece que a sua intenção é justamente delimitar o poder de escolha do tribunal, do órgão decisório. Ora, se a intenção é limitar a escolha, olha, aquele que compôs pela terceira vez, se a intenção é justamente limitar, dizendo que a Constituição diz é obrigatória. Me parece que a par de todas essas valorações, e ainda que me sinta pessoalmente, me identifique até com o drama que se criou, por isso é um caso que, no caso concreto, acaba sendo difícil para mim de ser julgado, até confesso. A despeito disso, me parece que afastar a regra da consecutividade poderia ser um precedente, digamos, também, essa própria regra, essa regra em si também é um patrimônio das carreiras da magistratura e do Ministério Público. É um patrimônio simbólico dessas carreiras. Então, eu também, por outro lado, eu posso censurar a postura do promotor de justiça que jogou aqui, jogou ali, jogou acolá. Ora, sinceramente, eu não posso fazer uma avaliação negativa sobre a estratégia que ele adotou no caso concreto. Então, eu digo isso para... O meu voto concluo, portanto, embora reconheça a dificuldade que o caso concreto me impôs, um drama até, um caso dramático, pelo menos para a minha consciência, mas que, entendi que seria o caso com um custo muito alto, ainda assim, de fazer prevalecer a regra da consecutividade, porque ela foi o membro que a conquistou, conquistou licitamente, legitimamente, ele participou dos processos de lista de merecimento. Então, eu não consigo, não conseguiria afastar essa regra da consecutividade, porque entendo que a critério da quinta parte, ele se aplica ao processo de formação da lista, não ao critério de escolha propriamente dito. portanto, eu dou provimento ao recurso, ao procedimento de controle administrativo, determino que ele seja nomeado para a comarca de Rio Branco, na quarta promotoria criminal, e como ele também se candidatou posteriormente para outra comarca de Chapuri, parece que esse concurso para a Chapuri, essa promoção deveria ser integralmente anulada. Então, eu diria que eu limitaria a controvérsia, como eu estou tentando evoluir nessa questão, eu limitaria a controvérsia à determinação da promoção daquele que detinha essa condição de participar três vezes consecutivas em lista de merecimento, e anulando o concurso da comarca de Chapuri, abrindo-se, determinando que seja reaberto o concurso da comarca de Chapuri, que foi um concurso posterior e que foi provido por esse requerente. Como ele perdeu lá em Rio Branco, ele foi para lá. Então, é mais ou menos assim que eu... Mais ou menos, não, é assim. Conselho, só um esclarecimento, Conselho e Fabiano. Era uma única vaga ou tinham outras vagas? Então, é comarca de entrança final também, não é? Não, não, não. Não. Não é a entrança final? Não. É porque era substituto. Ah, substituto. É. É, pois não, excelência? Era uma única vaga ou tinham outras vagas a serem providas nesse processo? A comarca de... Eram 22 comarcas, me parece. 22, 22, cargos vagos. Aí foi feito... Para cada cargo, um edital. Para cada cargo, por exemplo, segunda criminal de Cruzeiro do Sul, que foi a primeira. E foi feito numa mesma sentada. Foram baseados nas mesmas diretrizes. Mas edital 38 de 2012. E foi alternando, antiguidade e merecimento. Antiguidade e merecimento. Sim, sim, sim. Está bom? E só uma observação, não sei se eu fiz esse informe ao plenário. Como a decisão, como a posse seria agora no dia 1º, como a posse seria no dia 1º, eu me abstive de exame da liminar entendendo que poderia enfrentar o mérito na sua extensão hoje. Então, há um pedido de liminar que eu não apreciei, porque entendi que não havia... poderia apreciar a questão em toda a sua extensão na decisão de hoje. Eu vou passar a palavra à doutora Laura Cristina de Almeida Miranda, se ainda quiser fazer uso dela, certamente. Por favor. Bom, senhora presidente, senhores conselheiros, só por ordem, como na realidade o requerente entra contra o Ministério Público do Acre, eu entendo que, primeiramente, quem deve se pronunciar é o MP do Acre e, após, eu que sou a interessada. A senhora entende dessa forma também? Com certeza, recorrente, eu acho que, então, aqui, porque eu recebi realmente a ordem inversa. Doutor Vinícius, por favor, com a excelência, tem a palavra. Obrigado, senhora presidente, eminente conselheiro relator, eminente corrigidor nacional, senhoras conselheiras, e senhores conselheiros. O caso realmente é bem singular. O caso realmente é marcado pelo ineditismo até. Nós queremos, nesse breve tempo, fazer algumas considerações fáticas para subsidiar vossas excelências na emissão de vossas decisões. É bom conhecer a realidade do Ministério Público do Estado do Acre. O Ministério Público do Estado do Acre, tem um quadro bastante diminuto comparativamente a outros Ministérios Públicos do país. Atualmente, nós somos 69 membros, dentre os quais 55 promotores de justiça e 14 procuradores de justiça. Desses 55 promotores de justiça, 22 são promotores e substitutos. Significa dizer que essa promoção, na realidade, foi a maior promoção da história do Ministério Público acriano. Nunca na história do Ministério Público tinha sido realizada uma promoção com essa envergadura desse porte. E nós fomos pegos por esse ineditismo. A doutora Patrícia, nossa procuradora-geral, assumiu em janeiro do ano passado e já se deparou com as unidades ministeriais vagas e nessa situação de ter que expedir os editais de provimento. E, a partir daí, começamos a fazer um estudo bastante profundo de jurisprudência, de legislação e buscamos seguir rigorosamente todas as orientações, critérios e balizas fixadas pelo Supremo Tribunal, por esse Conselho Nacional do Ministério Público e, supletivamente, pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, o Conselho Superior do Ministério Público editou duas resoluções, a Resolução 09 de 2012 e a Resolução 034 de 2012, fixando critérios, alguns enunciados orientativos para balizar essas promoções que estariam em vias de tramitação. E o primeiro critério que o Conselho Superior fixou – porque, como bem colocou o eminente relator – foi justamente a ordem de vacância. Por isso que Rio Branco ficou por último na entrança final. Nós, no Ministério Público, nós tentamos fazer um levantamento. Há muito tempo, não havia promotores no interior titularizados. Então, na capital, se movimentava muito. E se estipulou-se a ordem de vacância. Aliás, seguindo o precedente desse Conselho Nacional do Ministério Público, relatora conselheira Sandra Lia Simono, procedimento de controle administrativo 811-2009, que dita o seguinte, a ordem cronológica de publicação dos editais nos moldes do artigo 133 e seguintes da Lei Complementar Estadual do artigo 93.2 da Constituição Federal foi observada. Também tem o precedente do CNJ, dizendo que deve observar, afirmou que no preenchimento dos cargos vagos, o tribunal deverá observar quanto a cada entrância ou classe, a ordem cronológica de vacância dos cargos. Foi esse o critério que o Conselho Superior fixou. Ordem cronológica de vacância. Pois bem. Aí também entrou uma situação interessante no Estado do Acre, como bem destacou o conselheiro Lázaro. Houve o advento de uma lei, primeiramente pelo judiciário, e que o Ministério Público acabou aderindo, o Ministério Público do Estado do Acre, reclassificando, redefinindo as entrâncias. Essa lei, no caso do Ministério Público, é a Lei Complementar Estadual 225, de 12 de julho de 2011. Ou seja, anterior mesmo à expedição dos editais, de provimento que os editais foram expedidos ano passado, em 2012. E essa lei reclassificou as entrâncias. Antigamente, em Rio Branco, nós éramos três entrâncias. Tinha a primeira entrância, segunda entrância e entrância especial. A lei colocou em duas, entrância inicial e entrância final. E colocou na entrância final, um fato novo também na história do Estado do Acre, algumas comarcas. Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, Brasileia, Epitá-Solândia e Rio Branco. Hoje, nós temos, então, cinco comarcas igualadas à entrância final. Então, tendo em vista essa falta de elementos quanto à ordem de vacância de algumas promotorias, o Conselho Superior fixou também, através de uma resolução, que aquela lei que reclassificou as entrâncias seria adotada como marco zero, como ordem de vacância, para fixar a ordem de vacância. A lei complementar estadual que reclassificou as entrâncias. Então, aquelas promotorias que nós identificamos à ordem de vacância foram colocadas e, posteriormente, adotou-se como marco zero a lei complementar estadual 225, de 2011. Foi isso, então, que norteou a expedição dos editais. Foram esses critérios. Bastante objetivos, tanto é verdade que não houve nenhuma impugnação por parte de nenhum candidato interessado em relação a esses critérios, em relação à ordem de abertura. Em relação ao processo de promoção específico que está sob julgamento, a gente, no Ministério Público, também gostaríamos de destacar os senhores, foram 21 promotores de justiça promovidos. Só teve dois questionamentos em relação a esses processos promocionais. Esse, sob julgamento, e um outro que o conselheiro Fabiano, inclusive, arquivou de plano, que o candidato estava inabilitado porque havia sofrido uma sanção disciplinar, que acabou entrando no judiciário, mas uma situação absolutamente particular. Mas, em relação ao conteúdo promocional, esse é o único processo de questionamento das 21 promoções que ocorreram no Ministério Público do Estado do Acre. Em relação, especificamente, ao processo 051-2012, o edital 034-2012, que é justamente a promoção para o cargo da 4ª Promotoria de Justiça Criminal, que atua na vara de execução penal em Rio Branco. o conselho formou a lista com as três pessoas, três promotores, doutora Laura, doutor Bernardo e doutor Rodrigo. Seguindo o precedente e obedecendo também a regra fixada por esse conselho de que ela era a única componente do 5º Originário. Não há possibilidade de formação de lista para merecimento de lista única. Pelo menos é isso que vem assentando e sedimentando várias vezes esse conselho. avançou-se então ao 5º subsequente e no 5º subsequente buscou-se para formar a lista os dois promotores, indicou-se os dois promotores, doutor Bernardo, doutor Rodrigo. Uma outra particularidade, excelências. O Ministério Público do Estado do Acre, por esse quadro diminuto, o nosso 5º é uma singularidade também. eram 22 promotores que estavam ali concorrendo. O 5º começou com 5. 22 dividido por 5 da 4 em uma fração, redondou-se para 5. Quando terminou o último, na medida em que eles foram sendo promovidos, nós terminamos com o 5º de 1. O 5º para promoção e merecimento, na verdade, era 1 só. Essa é uma particularidade também que nós gostaríamos de colocar para a apreciação de vossas excelências. Então, nessa perspectiva, também, e adentrando no mérito específico da questão, o porquê da indicação e da promoção da doutora Laura Cristina. O Conselho Superior, tendo em vista a fixação desses critérios e tendo 21 editais que seriam julgados na mesma assentada, previu que isso iria ocorrer. Após as inscrições, quando se definiu todo o quadro, o cenário de editais, era bastante previsível que pudesse ocorrer realmente uma pessoa, como ocorreu, que é o caso concreto, o conselheiro Fabiano bem delimitou a controvérsia, chegar em um determinado momento com um direito à promoção obrigatória por integrar a lista três vezes consecutivas ou cinco vezes alternadas. E esse é um elemento importante, excelências. O Conselho Superior, a doutora Patrícia, presidente do Conselho Superior, deixou bem claro qual era a posição do Conselho Superior se tal evento ocorresse. disse que o Conselho Superior iria dar prevalência ao quinto originário. Todos os candidatos sabiam disso. Essas foram as regras do jogo que foram estipuladas e todos jogaram e fizeram seus cálculos, como o conselheiro Fabiano bem destacou, com as regras do jogo estabelecidas. E eles foram fazendo seus cálculos, escrevendo e desistindo, etc. E chegou na situação dessa promotoria criminal que está sob julgamento. A doutora Laura era a única componente do quinto originário. A única. Havia um outro... Quando chegou lá, era a 14ª promotoria, 14ª edital, o quinto era de dois. Então, o quinto originário era ela e o colega que estava inabilitado porque ele estava sancionado disciplinarmente. Então, do quinto originário só era ela. Avançou-se para o quinto subsequente e indicou-se para compor a lista os promotores Bernardo e Rodrigo. Diante do caso concreto, como o Conselho Superior já havia previamente anunciado, a presidenta, a procuradora-geral, resolveu promover a única candidata do quinto originário. Estudando a jurisprudência, há uns precedentes do Supremo Tribunal Federal, o conselheiro Fabiano, inclusive, destacou, do ministro César Peluso, que ele expressa o seguinte, que ofende direito líquido e certo de magistrado, que, sendo um dos únicos três juízes com plenas condições constitucionais de promoção por merecimento, é preterido sem recuso em procedimento próprio e específico por outros dois que não pertencem à primeira, quinta parte da lista de antiguidade, na composição da lista tríplice para o preenchimento de uma única vaga. É o mandato de 2º 24, 414, que foi julgado em 3 de setembro de 2003 pelo Supremo Tribunal Federal. Na nossa leitura, na hermenêutica lançada pelo Conselho Superior, o Supremo Tribunal Federal estava resguardando a proeminência, a prioridade na indicação daquele componente da quinta parte, originária, que satisfaria os requisitos originários na sua plena extensão. O Conselho Nacional do Ministério Público, também, numa emenda sobre a relatoria do conselheiro Adilson Gurgel, assentou que, na existência de apenas dois nomes que perfazem os requisitos constitucionais do bienio na entrância e figuração na primeira, quinta parte da lista de antiguidade, não há necessidade de recomposição do quinto de antiguidade, possibilitada a escolha entre os dois nomes precedentes do STF, julgamento 639-PCA-639-2011. Ou seja, toda jurisprudência caminha no sentido de privilegiar, de priorizar esse direito natural desse componente do quinto originário, desse único integrante da quinta parte originária. Nesse contexto, excelências, tendo em vista que a doutora Laura era o único integrante do quinto originário, esse foi o critério de prevalência para a sua promoção. A situação do doutor Bernardo também é importante salientar, ele vinha integrando listas de promoção para o merecimento sem fazer parte do quinto originário. Teve três editais, dos cinco ele só compôs um como quinto originário, três editais, 024-2012, 030-2012 e 032-2012, ele integrou a lista, compôs a lista na condição de componente do quinto, subsequente do quinto sucessivo. Então, como o conselheiro Lázaro bem questionou, essa questão do princípio matemático, havia aí uma soma heterogênea. Por quê? Ele integrou algumas listas não detendo o requisito originário, três listas. o único requisito que ele oferiu, que autorizou ele a compor a lista, foi em razão da insuficiência numérica. O nosso quinto era muito baixo, era 1-2-1-2 e tinha que avançar para o quinto para ele compor a lista. Foi nessa condição, em três editais. E também figurou variadas vezes, até seguindo jurisprudência desse Conselho Nacional, que os remanescentes de listas anteriores têm que ser avaliados em primeiro lugar. E, olha, na mesma sentada, como um precedente da Conselheira Cláudia, é bastante descabido que um candidato tenha promoção por merecimento em um determinado momento e, logo em seguida, cinco minutos depois, não o tenha mais. E ele foi integrando a lista, essas listas. E ocorreu essa aparente colisão de normas, de regras do artigo 93-2-A da Constituição com o artigo 93-2-B da Constituição, como bem sintetizou o Conselheiro Fabiano. Qual deve prevalecer? É obrigatória a promoção do juiz que figure três vezes consecutivas ou cinco alternadas na promoção do merecimento. É o que diz a letra A. A letra B diz que é requisito primário também, pressuposto, integrar a primeira e quinta parte e ter dois anos de exercício na intrância. O Conselho Superior resolveu interpretar as normas em caráter sistêmico, as duas regras, em caráter sistêmico e complementar, pregando que a candidata Laura era a única que se satisfez o requisito originário, que é integrar a primeira e quinta parte e ter dois anos na intrância. E, tanto é verdade, Excelências, que anteriormente, em outro edital anterior, teve uma promotora de justiça para a promotoria criminal de Brasileia, a doutora Diana, que ela também foi promovida, ela, no caso, foi promovida obrigatoriamente por integrar três listas consecutivas, mas, no caso específico, ela concorria com pessoas, com outros promotores que estavam na mesma situação jurídica dela. Estavam no mesmo quinto. No caso concreto, no caso específico, não. A doutora Laura não tinha nenhum outro candidato na mesma posição jurídica dela. Os outros dois candidatos, eles eram de um quinto posterior ou de um quinto subsequente. Doutor Vinícius, o senhor tem um minuto para concluir. Vou concluir, sim. Muito obrigado. Então, Excelência, foi por essa razão que o Ministério Público do Estado do Acre resolveu promover a doutora Laura e trilhando, inclusive, enunciados orientativos de outros ministérios públicos. Há um enunciado orientativo do Ministério Público do Mato Grosso que diz exatamente isso. O Mato Grosso do Sul, que na concorrência entre candidatos que preenchem os requisitos constitucionais objetivos e aqueles remanescentes de listas que não têm os mesmos requisitos, prevalecerão os primeiros, ainda que seja a terceira vez consecutiva ou quinta alternada, que os candidatos, sem os requisitos objetivos, constem da lista. Foram esses os critérios adotados, Excelências. Sabemos que é um hard case, que vossas Excelências estão debruçadas e que vão ter realmente a discussão, vai ser bastante profícua, mas o Ministério Público baseado nesses critérios espera o julgamento improcedente do PCA. Muito obrigado. Pois não. O Presidente do Ministério Público do Estado do Acre, se o promotor, ora, requerente, ele se candidatou a uma promoção para a comarca de Chapuri, posteriormente, depois... Era isso que eu queria. Foi ao mesmo tempo o escandador. Foi ao mesmo tempo ou foi depois? Depois, como o órgão local decidiu, pela prevalência do critério da quinta parte, pela doutora Laura, ele participou de Chapuri, com certeza, porque ele não sei se participou de outros, mas Chapuri, com certeza... Participou. Antes Chapuri, participou. com certeza, porque ele foi promovido em Chapuri. Ele participou em outras entidades inicial. Em princípio, me parece que pode-se falar em preclusão lógica, porque se ele depois concorreu a outra promoção e aceitou e tomou posse, se dá a promoção. Ele praticou um ato incompatível com o ato de impugnar, de recorrer da decisão do... Eu vou dar a palavra à doutora Laura agora, por favor, pelo prazo também de 15 minutos. Excelentíssima senhora presidente da sessão, senhores conselheiros, senhor relator, enfim, a todos vocês, primeiramente, quero agradecer a atenção que todos tiveram comigo em seus gabinetes, que ouviram realmente o meu caso, sabendo, sabedores também, inclusive o próprio relator mencionou que é um caso realmente difícil para a vossa excelência julgar, sabendo realmente, entendendo as particularidades da situação do Acre. Senhores, como mencionado pelo doutor Vinícius, o Acre está extremamente pequeno, sendo que somos 55 promotores. Desses 55, 22 somos substitutos, e os 22 tomaremos em tese posse agora, nessa sexta-feira. então, doutor Lázaro, já como o senhor também tinha perguntado, na mesma data, foram promovidos as 22 promotorias, sendo que 14 eram de entrância inicial, aliás, 14 eram de entrância final, e 8 eram de entrância inicial. Todo o processo aconteceu no mesmo dia, que foi dia 5 de dezembro. Todas foram votadas nessa data. Certo. Eu sou a segunda colocada no concurso e a quarta na lista de antiguidade, porque o Acre, o critério da antiguidade não é a classificação. Com isso, eu fiquei em quarto lugar. O colega requerente, por sua vez, é o 16º na classificação e o 17º. Por que eu digo isso para vocês? Porque, exatamente como o doutor, o conselheiro Fabiano falou, e o colega também, o doutor Vinícius, todos nós, quando fizemos as nossas inscrições, nós fizemos de acordo com a regra do jogo, qual seja a prevalência do critério do quinto originário. logo, eu não me inscrevi para nenhuma de primeira entrância, sabendo que seria escolhida por tal prevalência do quinto originário. Com isso, eu só quero sensibilizá-los que, caso os senhores entendam pela procedência do pedido, eu, de quarto, na lista de antiguidade, eu vou para o último, que é o 22º. Enquanto a situação do colega, na realidade, ele, na realidade, ele subiu, porque, como mencionado, um colega foi impedido de participar. Então, ele que estava em 17º, do jeito que está, ele já está em 16º. obviamente, ele teria um ganho, mas prejuízo, ele não teria. A única pessoa que realmente tenha perdido 18 posições sou eu nessa situação. Pois bem, em razão de ser a quarta na lista de antiguidade, eu fui promovida para a comarca de Rio Branco. O que o requerente pleiteia, doutor Bernardo? Ele pleiteia que seja aplicado, a meu ver, de forma isolada e literal, um dispositivo da Constituição, que é o artigo 92, inciso 2, a linha A. Já decorei de tanto ver esse dispositivo, que é o pressuposto, que é obrigatório, aliás, a promoção por merecimento daquele que figure três vezes consecutivas ou cinco alternadas. O que eu entendo, discordando, excelência, desculpe, inclusive de vossa excelência, vocês vejam no inciso 2, de 93, quando ele começa, inclusive, a falar, ele menciona o seguinte, nas promoções que serão alternadas à antiguidade, merecimento, serão atendidas às seguintes normas, no plural. O inciso A é o quê? É exatamente o que um colega pede. O que é o inciso B? É pressuposto para promoção por merecimento, daí eu discordo de vossa excelência quando entende que esse pressuposto é para formação da lista tríplice, porque a Constituição é clara, é pressuposto para promoção por merecimento, integrar o juiz dois anos na entrância e integrar a quinta parte, salvo quando não houver pessoas nessa situação. No meu caso, não é salvo, porque havia pessoas nessa situação, no caso eu. Então, o que eu entendo que é o pleito do meu colega requerente? A meu ver, ele requer que vossas excelências façam uma interpretação isolada e literal, prevalecendo sempre o previsto no artigo 93, 2A. Nós sabemos que a Constituição e todas as normas são analisadas sistematicamente, de forma que, notadamente, uma norma constitucional, você não pode interpretá-la de forma que um artigo, uma linha ou um dispositivo simplesmente aniquile outro. Não é esse o objetivo da Constituição. Tanto não é, é no sentido de complementariedade, que, como o doutor Vinícius ressaltou, no caso da promoção da comarca de Brasileia, a colega Diana, ela cumpria, ela estava três vezes seguidas na lista na lista de merecimento e fazia parte da quinta parte. Por isso, o MP, adotando exatamente esse sistema da complementariedade, ele a promoveu nessa promotoria. Ah, então, por que o MP entendeu que, no seu caso, por exemplo, prevaleceria o 93, 2B e não o 2A? Simples, a palavra é pressuposto. Pressuposto é aquilo que antecede. É pressuposto pelo merecimento estar e ser dois anos e integrar a primeira e quinta parte na lista de antiguidade. Coisa que, nessa promoção, notadamente, na promoção 34, que é da quarta vara criminal, só eu perfazia esse entendimento. Então, senhores, eu peço que os senhores não aceitem essa interpretação isolada e literal, já que nenhuma norma, muito menos a constitucional, ela pode ser interpretada dessa forma. Eu também discordo do eminente relator quando ele mencionou que nós fizemos estratégias. De certa forma, sim, mas com as regras postas que seria a prevalência do critério originário. E é muito fácil também, relatora, a meu ver, a pessoa que está atrás da lista de antiguidade, obviamente, ela vai se inscrever para todos, ela não tem nada a perder. Tanto é que o colega, que é o 17º, de 22 ao 17º, ele só conseguiu, de fato, chegar a isso por ter se inscrito em todas, sabendo que ia figurar na lista de merecimento. E qual, então, é a vantagem de se figurar na lista de merecimento, se você ganha, mas não leva, podemos assim dizer? A vantagem é exatamente para no momento em que ele fizer parte do 5º originário, se ele estiver com uma outra pessoa, que ainda que mais antiga que ele, mas no mesmo 5º, aí sim ter prevalência, como novamente reafirmo que foi o que aconteceu com a doutora Diana. Ela estava no 5º originário, a despeito de não ser a mais antiga, mas ela estava no 5º originário, e em razão das três vezes consecutivas, ela foi promovida na comarca de Brasileia. Bom, em silêncio, em razão do MP do Acre ser muito pequeno, inúmeras dúvidas surgiram nessa promoção. Eu acho até que a doutora Patrícia já estava louca para acabar essa promoção, de tanto que eu a perturbei, insistentamente, qual foi o seu critério nisso, e nisso, enfim. A primeira dúvida, vai haver a formação de lista tríplice? Eu tive essa dúvida, eu e outros colegas, nós sabemos que o posicionamento do CNMP é no sentido de formação de lista tríplice, a despeito de só haver uma ou duas pessoas do 5º originário. Porém, há vários julgados do STF, inclusive mais tarde eu vou mencioná-los, em um de dizem que seria até uma mácula uma pessoa que ela é do 5º originário, ela competir com pessoas que não seriam do 5º originário pela não formação. Diante disso, a doutora Patrícia exatamente agindo de forma cristalina, isso foi repassado para todos, objetivando, inclusive, não vir processo em nada, vamos formar a lista tríplice, certo? Superado essa questão da lista tríplice, como bem mencionado pelo colega Vinícius, houve a dúvida. E aí, vejam que era até mesmo um pouco previsível que essa situação podia ocorrer em razão de Rio Branco ser a 14ª na lista de promoção. E aí, se ocorrer essa situação, um choque entre o 5º originário e uma pessoa três vezes consecutivas ou cinco alternadas, qual vai prevalecer? A doutora Patrícia, novamente, nos esclareceu que após fazer uma pesquisa, inclusive, jurisprudencial, foi meio difícil achar o tema, mas, inclusive, achou um caso exatamente igual em Mato Grosso, só que lá, na realidade, a pessoa segurou cinco vezes consecutivas e, mesmo assim, não foi promovida porque não era do 5º originário, que é o enunciado número 3, de 2009, que, inclusive, está na minha defesa, que eu entreguei a vocês. A doutora Patrícia, então, teve esse posicionamento. Eu quero frisar que esse posicionamento foi exposto a todos. Todos nós sabíamos disso, tanto é que, no próprio dia, em conversa informal, o colega, o requerente, conversou com a gente, que, pelas minhas contas, eu devo ficar em Chapuri. Veja, todos sabiam de qual seria o critério adotado. Certo. Superado isso, eu ainda perguntei a fim de me garantir. E, se eu mantiver, como bem mencionado, eu tinha me inscrito anteriormente para Brasileia e Senador Guilmar, porque eu, claramente, queria me resguardar. O meu objetivo seria integrar, em tese, a lista tríplice em Brasileia e em Senador e vir na automática para Rio Branco, sabendo que eu estaria no 5º. A doutora Patrícia, inclusive a doutora Edmar, também eu questionei isso a ele, me falaram, Laura, como a regra que vai prevalecer é a do quinto originário, se você mantiver a sua inscrição na comarca de Brasileia, você vai ser promovida em Brasileia, deixando a promoção na comarca de Rio Branco. Diante disso, eu só tinha um colega que poderia, em tese, pegar essa vaga, que era o segundo lugar na classificação, doutor Walter. Diante disso, que é no último dia da desistência, até às seis horas da tarde, na sala da secretaria do Conselho para ver se o colega iria desistir ou não. O colega não desistiu de senador Guilmar. Como ele não desistiu, eu dei por certa, diante das regras do jogo, a minha promotoria, a minha promoção para a comarca de Rio Branco. Senhores, eu sei que estou sendo exaustiva em relação a esses fatos, mas isso é para vocês entenderem que todas as hipóteses, tudo o que eu previa que podia acontecer, eu não fui, ah, eu joguei com a sorte. Não, eu fui cautelosa e tudo isso não foi explanado apenas para mim, mas para todos os colegas. Tanto é que vocês podem analisar a peça do requerente e em nenhum momento ele fala que ele tinha uma expectativa de Rio Branco, ele fala que achou que seria promovido na entrança final, porque não achou, ele sabia. É óbvio que ele está no direito dele de postular, isso é claro, mas a todo momento ele sabia qual regra prevaleceria. Bom, passando sobre isso, excelências, eu vou falar rapidamente do direito. A despeito, como eu já disse anteriormente, do CNMP entender da obrigatoriedade da formação da lista tríplice, eu entendo da não obrigatoriedade. E faço isso, na realidade, com base no mandado de segurança 24.414, da qual eu peço vênia para os senhores para, inclusive, não é nem a emenda, eu dizer parte do voto do ministro César Peluso, que foi acompanhado pelos demais. É um mandado de segurança enorme, e isso, se vocês quiserem posteriormente verificar, está em folhas 456 e 457. O ministro é claro, ele diz o seguinte, a exata observância do critério de merecimento, basta, em princípio, existam dois juízes em condições constitucionais de promoção, entre os quais, o tribunal exercerá em plenitude o poder de escolha inerente a tal modalidade. Se nesta última hipótese, em havendo só dois juízes que atendam às exigências constitucionais, o tribunal lhes acrescenta terceiro nome, debaixo do pretexto claro ou subentendido de serem indispensáveis três, o procedimento insulta a Constituição, porque esta não suporta acréscimo de nome que não lhe obedeça aos requisitos simultâneos quando os haja obedientes em número que o suposto reduzido permita ao tribunal a escolha por mérito. Aí vocês podem falar, mas doutora, na sua vaga, como você mesmo falou, a senhora era única, certo, mas na promotoria anterior, que foi isso exatamente que causou a consecutividade do meu colega, éramos em duas, eu e a doutora Marcela e o doutor Bernardo entrou em razão para preencher o quinto. Logo, se tivesse sido adotado isso, se não tivesse sido formada a lista tríplice, nós não estaríamos nessa situação, porque ele não estava nessa consecutividade. Isso também foi repetido no mandado de segurança 24.575 de 2004 do ministro Eros Graus. Se vocês quiserem acompanhar na minha defesa que eu encaminhei a todos, o ministro Eros Graus, ele diz o seguinte, na existência de apenas dois nomes que perfazem os requisitos constitucionais, não há necessidade de recomposição do quinto de antiguidade, possibilitada a escolha entre os dois nomes ou a recusa pelo quórum qualificado. E ele segue. Do mesmo modo, existindo apenas um magistrado que preenche os requisitos constitucionais, não há lugar para a recomposição da quinta parte da lista de antiguidade, possibilitada a recusa pelo magistrado, a recusa do nome do magistrado pelo corpo eletivo do tribunal. Além disso, eu não vou repetir, mas já foi mencionado o voto do conselheiro Adilson Gurgel, no mesmo sentido, que seria inclusive uma mácula à própria Constituição, um membro que faz parte do quinto originário, ele competir com um outro membro que não faz parte desse quinto. Como é que a própria Constituição, ela elenca dois requisitos constitucionais, e a pretexto de você formar uma lista tríplice, você submete a um membro que perfaz única e exclusivamente os dois requisitos com o outro que não perfaz. Assim, Excelência, eu entendo, na realidade, Excelências, por duas razões jurídicas que o requerente não tem o direito. Primeiro, por entender que não há necessidade da formação da lista tríplice, apesar de saber que esse é o entendimento do Conselho Nacional. E, em segundo, em razão do requerente, estou com mania de promotor criminal, já ia falar o acusado, em razão de o requerente não preencher os dois pressupostos, expressos e cumulativos, quais sejam do intertício de dois anos e também de preencher a quinta parte. Eu repito, eu já falei anteriormente, o doutor Vinícius também, que em Mato Grosso aconteceu situação igual, não é semelhante, é idêntica. Lá, na realidade, foram cinco vezes consecutivas e lá foi editado até um enunciado que consta que, nessa minha defesa para vocês, a Folha 21 é o enunciado número 3 de 2009, o que diz o seguinte, na concorrência entre candidatos que preencham os requisitos constitucionais objetivos e aqueles remanescentes de listas que não tenham os mesmos requisitos, prevalecerão os primeiros, ainda que seja a terceira vez consecutiva ou quinta alternada que os candidatos sem os requisitos objetivos conto estendilistas. Isso também, como vocês podem ver nessa mesma página, é o resultado que votou também do Conselho Superior de Resolução no Conselho Superior da Paraíba, que diz o seguinte. Laura, me permite só um minuto para concluir. Havendo somente um candidato inscrito ou pertencente ao quinto sucessivo mais antigo, será esse indicado à vaga. Além disso, o TJ Acre, uma semana atrás, votou no mesmo sentido em promoção de magistrados. Então, Excelências, eu entendo que aqui não há, eu em nenhum momento defendo a tese de afastar a consecutividade, entendo que a consecutividade existe, deve existir, até para evitar critérios arbitrários, mas ela existe sim, desde que preenchidos também os pressupostos obrigatórios e, veja, cumulativos do inciso B. Só aí, eu acho que tem a razão de ser a norma constitucional sendo aplicada substituiramente. Caso vossas Excelências entendam que eu não tenho direito, eu peço, então, que seja anulado o certame, tendo em vista que eu agi com toda boa-fé de realmente de acordo com todas as regras que foram postas. E ainda que tal fato só ocorreu em razão da comarca de Rio Branco ter sido a última a ser aberta o que culminou com esse fato. Obrigada. Fabiana. Senhora Presidente, eu tenho rápidas observações a fazer. Em primeiro lugar, cumprimentar a doutora Laura pela exposição tão equilibrada na situação que se encontra. Fiz uma defesa bastante respeitável do seu ponto de vista. Gostaria também de registrar que recebi em meu gabinete a doutora Patrícia, Regu, o doutor Samy Barbosa e tive, a partir dos seus testemunhos, a oportunidade de compreender melhor as particularidades desse caso. foi citado aqui o mandato de segurança 24.414 e, no meu modesto ponto de vista, a citação é equivocada. Por que razão equivocada? Porque nesse mandato, o que aconteceu? Se tratava de preterição do juiz de trabalho pertencente à primeira parte na lista de antiguidade que, no processo de formação da lista de merecimento, foi preterido por juiz do quinto subsequente. O que aconteceu neste caso? o juiz que fazia parte do quinto subsequente, o seu nome não foi apreciado em primeiro lugar anteriormente a um nome que não fazia parte. Aí o Supremo disse, não senhor, primeiro deve observar o nome daqueles que fazem parte do quinto. Pode até ser rejeitado, aí chama outro. Mas, neste caso, o que foi, ou seja, com a licença do conselheiro Lázaro, a operação que se tratava aqui é a operação da formação da lista. Se nós convertermos o critério de quinta parte para o critério de escolha, significa simplesmente transformar a promoção por merecimento em promoção por antiguidade. O resultado prático é este, não é outro. Agora, veja, eu também gostaria de fazer aqui, quando eu disse que é um tema que eu caminho com muito cuidado, sobretudo porque não faço parte da carreira, queria refrescar a memória de Vossas Excelências. Há bem pouco, há bem pouco, fui relator de um caso de Santa Catarina onde nós discutimos se o arredondamento era para cima ou para baixo. Vossa Excelência é onde se recordar. Naquele momento, qual foi o posicionamento predominante do plenário? Não faz sentido discutir se o arredondamento é para cima ou para baixo? Porque ainda que fosse para cima, ou seja, ainda que a requerente possuísse a condição de integrar a primeira e quinta parte, ela competia naquela altura com uma candidata que integrava pela terceira vez consecutiva. E nós entendemos que era irrelevante, então, discutir a questão do arredondamento, se para cima ou se para baixo, porque o resultado seria o mesmo, ou seja, a obrigatoriedade da regra da consecutividade. Faço essas observações para expressar um ponto, um pensamento, uma tese que acolho e, evidentemente, com a compreensão de que não sou dono da verdade, conheço o problema de uma outra perspectiva. No entanto, a partir da, digamos, cirúrgica intervenção do conselheiro Lázaro, eu realmente sou levado à seguinte conclusão, porque se mostra, inclusive, coerente com a minha preliminar arguída. Se se tratava de um interesse, digamos, administrativo, de um pedido para promoção, etc., e, de fato, o promotor praticou um ato não compatível com, digamos, como que renunciando àquele direito, e parece que poderia ser o caso de se admitir a preclusão, no caso, preclusão nos termos como apontado pelo conselheiro Lázaro. O que, digamos, não invalida, digamos, a tese que acolhi de que a conceptividade deverá prevalecer porque ela opera na segunda fase de escolha, tem o condão de limitar a escolha. Mas, de fato, se o promotor, repito, sendo coerente com o meu primeiro raciocínio, a primeira preliminar que apresentei. Ora, se ele, se se trata de um direito administrativo e ele, na verdade, praticou um ato incondizente com esse direito, não condizente, parece que eu me mostro até simpático em admitir essa tese da preclusão. Avaque. Eu quero saber se alguém não haveria prejuízo de solo. Totalmente. Esclarecer essa questão. Por que me parece uma questão preliminar? É porque a preclusão lógica decorre da prática de um ato incompatível com a prática de um outro, ou seja, da impugnação da promoção da promotora Laura. Ora, se ambos disputavam promoção, que é um avanço na carreira, e, depois de promovida a requerida, juntamente com o Ministério Público do Acre, depois disso, o requerente concorreu à promoção e aceitou a promoção, e, nessa altura, já deve ter até tomado posse no cargo. Não tomou posse, mas ele aceitou a promoção. Ele aceitou, concorreu, aceitou. Foram feitas todas numa mesma oportunidade? Todas no dia 5 de dezembro. Embora cada uma com o seu edital. Certo, mas todas numa mesma oportunidade. Então, haveria até tempo hábil de renunciar a integrar a nova lista, enfim. Ele aceitou, ele concorreu à outra promoção e aceitou. Está preparado para... É uma situação esdrúxula. Me parece que aí é um ato incompatível com a impugnação da promoção anterior. a que ele... Você ler lá, discordar de vossa excelência é a coisa mais difícil que tem. Até porque essa cara feia nos mete medo. É cara simpática. Nesse caso... Mas, nesse caso, até passava uma propaganda no tempo desse, parece que de uma seguradora de um banco que falava assim... A mulher não concorda com vossa excelência. Então falava assim, conselheiro Lázaro, ainda bem, imagina se tivéssemos o mesmo gosto. Se bem que hoje isso é comum. Mas é o seguinte, passava uma propaganda de um banco um tempo desse, falava, vá aqui. Então, acho que o fato dele ter pedido, vá que o meu pedido não seja aceito no conselho, como é o direcionamento do meu voto. quer dizer, vá que o conselho não acate porque é por isso que eu acho. Então, acho que não houve a preclusão neste caso. para ele aceitar a opção, ele precisaria ter feito a... Agora... A ressalva. Ele precisaria ter feito a ressalva. Eu aceito, mas ressalvo a impugnação do ato. É a mesma coisa que acontece. Digamos, no processo civil, alguém é condenado a pagar uma indenização. Vai ao cartório e pede a expedição de uma guia de pagamento. Ele está praticando um ato incompatível com aquele de impugnar a sentença, de apelar. Então, por que vai ser... Não vai ser conhecida essa apelação? Por preclusão, lógico. Ele praticou um ato incompatível com o direito de recorrer. Eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro de tudo, sempre que eu ouso, eventualmente, divergir do conselheiro Lázaro, eu faço achando que provavelmente estou errado. Provavelmente estou errado. É lá, você está vendo. Então, mas eu vou ousar, eu vou me atrever a desenvolver um encaminhamento no sentido contrário, no sentido de que não houve percusão. Lembro, por exemplo, que em concurso de remoção de servidores no âmbito do Ministério Público da União, se eu não estou enganado, e aqui tem vários para me corrigirem, mas não terão uso da palavra, naturalmente, ao mesmo tempo que se elenca qual é a unidade para a qual, preferencialmente, se quer fazer a remoção, se elenca, também é dada a possibilidade de elencar outras unidades subsidiariamente. No âmbito do processo penal, por exemplo, o réu pode pleitear primariamente a sua absolvição, mas se for condenado, que seja a pena mínima, faz parte do princípio da subsidiariedade. Então, eu não vejo que tenha havido percusão lógica ou desistência tácita por parte do requerente de continuar concorrendo para a comarca de Rio Branco, até porque as promoções foram feitas todas numa mesma assentada, não sabemos se ele estava presente, presenciando para apartar, apartar, eu vou questionar, eu vou questionar esta promoção a Rio Branco e não quero mais participar de Chapuri. E, por outro lado, não tomou posse. Então, eu, com a devida vênia, afastaria essa objeção e enfrentaria o mérito, apesar de a questão ser muito tortuosa. e, nesse sentido, me parece que uma questão preliminar que se coloca é, deve haver sempre a formação de lista tripse para efeito de promoção para merecimento? E eu penso que a resposta, de acordo com a Constituição, que não fala em lista tripse, mas fala em lista de merecimento, e, de acordo com a Lei 8.625, que fala em lista tripse, a resposta é sim. Talvez, se não houver ninguém mais interessado no Ministério Público, não seja possível formar a lista tripse, nós teríamos outra situação, mas aqui foi possível. E formada a lista tripse, pode o procurador geral escolher qualquer um dos integrantes dessa lista tripse, ou está vinculado a escolher o mais antigo, por exemplo, ou mais votado pelo Conselho Superior? Pode ser que, no âmbito de alguns Ministérios Públicos, se estabeleçam tacitamente alguns critérios no âmbito do Ministério Público Federal, o procurador geral do Ministério Público da União, o procurador geral da República promove o mais votado pelo Conselho. Mas isso é uma deferência dele ao Conselho, não é critério legal. Ou seja, havendo lista tripse, qualquer um pode ser promovido, senão não seria uma lista tripse de verdade. Pois bem, eu pergunto, vamos, antes de partir para o caso mais complexo que temos agora, alguém que estava no quinto originário e alguém que estava na terceira lista consecutiva. Imaginemos que não houvesse, na lista tripse em questão, ninguém que estivesse pela terceira vez na lista, não houvesse essa cláusula prevista na linha A do artigo 93.2 da Constituição, houvesse apenas a candidata originária do primeiro quinto e mais dois outros completando a lista. E ainda assim, ela obrigatoriamente teria que ser promovida? Penso que não, senão não teria sentido a formação de lista tripse e, como bem observou o conselheiro Fabiano, nós estaríamos nos aproximando da promoção por antiguidade. Por antiguidade. Então, veja, respondida essa questão, eu já concluo, aí vossa excelência pode... Pois não. Não, por favor. É porque, pode auxiliar também, é porque eu estou intrigado com essa situação, porque agora eu estou vendo, eu até peço esclarecimento também sobre isso, o eminente conselheiro relatou. parece que a hipótese, a rigor, não é de promoção, porque promoção de alguém que ainda não foi investido, o problema é de investidura, não é de promoção. Porque, pelo que... Os dados que estão passando aqui, parece que esse grupo de candidatos aprovados no concurso de promotor substituto, eles ainda vão tomar posse. três anos de investido. Eles estão como substituto há três anos. Eles estariam sendo promovidos agora, mas já estão na carreira. Então, veja, eu só me permita... É questão de titularização. Me permita só completar meu raciocínio, conselheiro Lázaro. Então, veja, só para concluir, então, se nós respondemos afirmativamente ao fato, respondemos negativamente ao fato de que a candidata deveria ser obrigatoriamente promovida, se mais ninguém... Se não houvesse ninguém na situação da linha, do artigo 92, 2, a linha A, ou seja, pela terceira vez em lista, mesmo assim, ela não poderia, ela não deveria obrigatoriamente ser promovida. Ela poderia ser promovida qualquer um dos integrantes da lista tripla, senão não teria sentido a lista tripla. o fato de... o candidato, por outro lado, o fato de se ter alguém pela terceira vez na lista, traz um fato novo, porque a Constituição é muito taxativa. Logo, na primeira hipótese, estabelece que é obrigatória a promoção do juiz ou do membro do Ministério Público que figurem por três vezes consecutivas os cinco alternados em início de merecimento. fez isso, essa norma tem o objetivo de garantir maior legitimidade no processo de promoção, evitando que alguém seja perseguido e nunca seja promovido. Esse vai ficando, vai ficando. Então, a Constituição estabelece uma barreira objetiva ao juízo subjetivo de merecimento. O juízo que deveria ser objetivo, mas um juízo, evidentemente, de objetivação difícil. de precisão. Então, a Constituição estabelece uma barreira. Antes de mais nada, essa preocupação foi promovida pela terceira, foi indicada pela terceira vez para compor lista, consecutivamente, vai ser promovida. Então, esse valor está protegido pela Constituição e está aqui até elencado com anterioridade. A invocação da linha B para dizer, não, ela petecia a primeira, a quinta parte da lista e, portanto, deve ser promovida. Não faz sentido, porque esse é um critério que pressupõe a desnecessidade da lista. E a Constituição mesma fala de lista e merecimento da lei 8.065 fala de lista. Então, reconheço que a candidata agiu de boa fé. Todos agiram de boa fé. A administração do Ministério Público do Acre agiu de boa fé. Então, isso já é uma importante constatação. Mas houve equívocos na interpretação. Fizeram um acordo de cavaleiros que nós não podemos aqui amparar, porque, se ampararmos esse acordo de cavaleiros, ele vigorará para outras vezes e haverá sempre uma insegurança, uma subjetividade. Nós temos que nos ater ao texto da lei, ao texto da Constituição. Então, lamento pela situação da candidata. Lamento também que no Ministério Público do Acre a classificação no concurso não importe, não tenha relevância para a definição da lista da antiguidade. Mas isso é uma questão que não se coloca aqui, evidentemente. Tem. Não, não tem. Ela disse que não tem. É um conjugado de requisitos. Mas vale sim. Parece que não tem mesmo. Não tem. Então, isso já é um outro problema que faz parte do contexto, mas que, claro, não está sendo focado aqui. Portanto, com essas observações, eu acompanho. Eu já até anteciparei a voto. Excelência. Eu queria só fazer uma observação. Eu só queria... Se me permitem, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, eu gostaria de indagar sobre a necessidade de destacarmos a primeira preliminar, da preclusão. Porque ela foi levantada, já ouvi aqui, a boca pequena, algumas opiniões. Então, eu vou colher o voto a respeito da preclusão lógica. O conselheiro Fabiano... O relator. Como vota. Claro. Ele já... O relator. Não, eu sinalizei, eu sinalizei, eu confesso, para você ver, a questão é tão complexa que eu realmente ia até me sentir muito instigado a enfrentar a tese, a polêmica jurídica propriamente, e não alcancei essa dimensão tão bem colocada pelo conselheiro Lázaro. Eu acho que isso revela uma postura coerente com a preliminar que eu suscitei inicialmente. Então, nesse sentido, eu acolho a preliminar de... De preclusão. tendo feito a defesa do ponto de vista... Conselheiro Jérgio, eu sinalizei. Nesse caso específico, eu prefiro enfrentar o mérito, então, não estou acolhendo essa preliminar. Esse caso tem características muito específicas para a gente considerar literalmente só a questão de entrar pela terceira vez na lista. Então, inicialmente, eu acolho a preliminar do conselheiro Lázaro, isso foi enfrentar o mérito aí. Thais. Eu acho particularmente difícil destacar essa questão do mérito, porque eu acho que ela vem no contexto de outras questões importantes. Eu acho que ela é relevante, mas eu acho que ela não é suficiente para obstar o julgamento de mérito. Então, eu rejeito a preliminar. Conselheira, a conselheira Dilson Gurgel. Eu acolho a preliminar, excelente. Conselheiro Mário. Eu rejeito a preliminar. Conselheira Cláudia. Acolho a preliminar. Conselheiro Jarbas. A presidente, eu também rejeito a preliminar pelos motivos apresentados pela conselheira Thais e também porque esse acolhimento da preliminar não pacifica a questão, não traz ao Ministério do Público do Acre uma tranquilidade. Dessa forma, eu acho que o debate está pronto para enfrentar o mérito. Conselheiro Alessandro. o acolho a preliminar. Conselheiro Tito. Conforme, já adiantei, rejeito a preliminar. E o conselheiro Lázaro. Vou fazer um cálculo agora bastante complicado. O presidente vai votar. Regra da matemática. Vou passar para o conselheiro Lázaro resolver. Pela minha conta, prevaleceu a preclusão. Eu gostaria de conferir. Seria 6 a 5. pela preclusão. 6 a 5. Não vamos ao mérito. Deu a preclusão. Procamos o resultado. Item 143 da pauta. Processo 1559, barra 2002. Excelência, me perdoe. queria saber se o conselheiro Lázaro poderia redigir a excelência. Conselheiro Lázaro, poderia redigir a... Não, eu acolhi, eu acolhi, mas não quero redigir. O conselheiro Lázaro. Tá bom. Era só uma pergunta assim, do nada, entendeu? Não rola. O conselho, por maioria de votos, considerou haver no caso preclusão lógica em desfavor do requerente. Vencidos os conselheiros Jefferson Coelho, Thais Ferraz, Mário Bonsalha, Jarba Soares e Tito Amaral. Somo agora... Somo agora o item 109 da pauta. Presidente, eu posso dar apenas por apresentadas as duas propostas de resolução? Não vou ler, é só dar por apresentado. Pois não. É só duas propostas de resolução para alterar a resolução 67 e 71, já distribuí aos conselheiros, apenas para ter a tramitação regimental. Perfeito. Está apresentado, portanto, observado o requisito regimental. Eu chamo o item 109 da pauta. Já adiantando, que se trata de embargos de declaração e o advogado constituído nesses autos, ele pede para fazer sustentação oral. Eu entendo até que seria uma atribuição da presidência desse conselho definir essa questão, enfim, no seu papel de dar sequência aos trabalhos. ocorre que esse conselho, já em dois precedentes, decidiu que... Enfim, não foi uma decisão, isso ficou a cargo do relator. No primeiro caso, o relator era o conselheiro Sérgio Feltrin, e no segundo caso, era a conselheira Sandra Lia. Então, em atenção a esses precedentes do conselho, eu passo o enfrentamento dessa questão sobre a possibilidade de sustentação oral ao relator, o conselheiro Jefferson Luiz Pereira. E registrando o impedimento, a silência, por favor. Ah, pois não. Registrado o impedimento do conselheiro Fabiano e do conselheiro Tito Amaral. Presidente, a hipótese de embargo de declaração o que não enseja a sustentação oral. Então, no meu entendimento, é de que, nessa hipótese de embargo de declaração, não existe essa possibilidade de sustentação oral em embargo de declaração. Todos de acordo. Está de acordo com a jurisprudência do conselho e com o regimento interno. O regimento interno. Perfeito. Não haverá, então, sustentação oral. Passa a palavra ao conselheiro Jefferson. O tema foi votado. Mas, olha só. Foi unânime. O tema foi votado. Se não há sustentação oral, não tem prioridade. A não ser se o nosso presidente, nosso corrigedor, decida que sim. Eu vou explicar. Porque está passando a frente. Não, eu vou até explicar. Eu vou até explicar. Eu deixei esse processo ainda feito com sustentação oral e eu estava deixando exatamente por último, porque, para mim, não era prioridade. ocorre que o conselheiro Jefferson me pediu essa prioridade em razão de uma matéria publicada ou em vias de você sugerindo inércia desse conselho na apreciação desse caso. De acordo com a sua excelência. Eu acho que o motivo é razoável e, portanto... E esse é o último pedido de sustentação oral? Não. Existe um anterior... Corregedor. Um anterior também da relatoria do conselheiro Jefferson. Estamos de acordo com o corregedor. É. E ele fez a opção por dar prioridade a esse. Eu acredito que ele está absolutamente correto. Obrigado, presidente. E meus colegas conselheiros pela deferência. Os embargos de declaração no procedimento número 8, 702.012. E aí tem 109 da pauta. Eu vou fazer um breve resumo do tema. O embargante é o procurador de justiça do Estado de Goiás, Demósten Lázaro Xavier Torres, aponta em suma as seguintes omissões obscuridades, solicitando esclarecimentos a ser. E tem, primeiro, os fundamentos para a quebra do sigilo judicialmente decretado. O rito da lei orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás é observado no processo administrativo disciplinar, se referente a membro vitalício ou não, bem como o dispositivo que prevê a pena de demissão para hipótese, caso se entenda ser ele vitalício. Três, a fundamentação legal para a suspensão preventiva do reclamado. Quatro, a determinação da consequência jurídica que emana da instauração de um PAD e a vocação de outro, ou seja, se os dois processos continuarão tendo curso ou se aquele em tramitação no Ministério Público de Goiás será extinto. A norma regimental que confere ao corrigedor a atribuição para relatar a pedida de avocação. A razão pela qual não houve a instauração de sindicância preliminar e o termo inicial da suspensão preventiva. Quanto ao julgamento de sessão pública, não há qualquer omissão a ser sanada no acordo. Eis que a questão foi objeto de amplo debate pelos conselheiros na sessão de julgamento, tendo todos os fundamentos para citada a decisão sido efetivamente registrados em ata própria, aprovada por este colegiado na 11ª sessão ordinária, realizada em 20 de 11 de 2012. O rito processual a ser seguido é aquele definido no regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público, observado o capítulo 4º, sessão 3ª, do processo administrativo disciplinar e da lei orgânica do Ministério Público de Goiás, nos termos do artigo 85 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público. Quanto à questão referente à vitalicidade, este Conselho Nacional do Ministério Público optou, naquela oportunidade, por deixar a discussão da matéria para o momento oportuno, qual seja o da eventual aplicação da pena, caso efetivamente constatadas, no processo disciplinar, as faltas funcionais imputadas ao Procurador de Justiça. O enfrentamento da questão nesta fase investigatória seria prematura e descabida. Ademais, a decisão quanto a ser membro do Ministério Público do Estado de Goiás, vitalício ou não, somente será pertinente se no PAD, no processo administrativo disciplinar, este Conselho Nacional, efetivamente, entender que deverá ser aplicada a pena de demissão prevista no artigo 194, inciso V, da Lei Complementar nº 2598, quando terá, como consequência, a combinação da sanção no próprio feito disciplinar ou por meio de propositura de ação para perda de cargo. Não há qualquer omissão ou obscuridade a ser suprida no que concerne ao afastamento cautelar do reclamado, uma vez que constou expressamente da decisão embargada que o afastamento cautelar do reclamado se deu com fulcro no artigo 84, parágrafo 3º do Regimento Interno, que dispõe que o plenário, sempre que o caso recomendar, poderá afastar o membro do Ministério Público contra quem tenha sido instaurado o processo disciplinar. O acordo enfrentou exaustivamente o cabimento da tramitação direta do procedimento neste Conselho Nacional, bem como as razões da vocação do processo instaurado no órgão correcional local, tendo consignado na decisão a consequência jurídica dela decorrente, qual seja, a vocação do processo administrativo disciplinar 36.696, instaurado no âmbito do Ministério Público de Goiás, apensando-o aos autos do procedimento disciplinar que tramitava neste Conselho Nacional. Grifei. Na decisão proferida em 24 de 10 de 2012, a Conselheira Maria Ester declinou da competência e remeteu o pedido de avocação nº 930, 2012, à Corredoria Nacional. Sendo que a citada decisão monocrática já tem caráter definitivo, eis que ultrapassado o momento oportuno para impugná-la, não cabendo em sede de embargos a rediscussão da matéria. Mesmo que assim não fosse, vale frisar a ausência de qualquer impedimento regimental para que o Corredor Nacional, como o Conselheiro quer, relate o pedido de avocação quando já exista previamente em tramitação na Corregidoria, procedimento disciplinar que verse sobre a matéria, ou seja, tornando-se necessária essa medida quando a análise apartada dos procedimentos possa implicar em decisões contraditórias. Esclareço que o acórdão não se manifestou especificamente quanto à dispensabilidade da sindicância prévia, quando nos autos da reclamação disciplinar, já que desnecessário, pois existiam indícios suficientes de autoria e materialidade da infração funcional, afastando-se o argumento de violação à ampla defesa pela supressão da citada fase procedimental. O acórdão não se manifestou especificamente quanto ao termo inicial da suspensão preventiva. Verifica-se lacuna no atual regimento interno deste Conselho Nacional também no que concerne ao termo inicial do afastamento cautelar determinado no artigo 84, parágrafo 3º. No entanto, em atendimento ao princípio da razoabilidade, deve-se entender que a decisão apenas pode surtir efeitos em relação ao processado no momento em que este tomar formalmente conhecimento da decisão plenária que determinou o seu afastamento, asseverando que, no caso em exame, isso ocorreu quando da intimação pessoal do reclamado em 1º de novembro de 2012, Folha, 1.340. Conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito, julgo improcedente por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade quanto aos temas questionados. Esse é o meu voto. Conselheira Maria Estero, o relator rejeitou os embargos. Como vota a V. Exª? O relator. Conselheira Thaís Ferraz? O relator. Conselheira Dilson Gurgel? Ah, desculpa. Conselheiro Mário Bonsalha? O relator. Conselheira Cláudia Chagas? O relator. Conselheiro Jarbas? O relator. Conselheiro Alessandro? O relator. Conselheiro Lázaro? Conselheiro Tito? Não, está impedido. Desculpe, desculpe. Conselheiro Relator. Proclamam, então, o resultado. Item 109 da pauta, processo 875, barra 2012. O Conselho, por unanimidade de votos, rejeitou os embargos nos termos do voto do relator. Registrado os impedimentos dos conselheiros Tito Amaral e Fabiano Silveira. Há ainda um pedido de sustentação oral mas o conselheiro Lázaro vai ter que sair às 18 horas e me pediu que é uma preferência que, ao que parece, será bastante rápida. É, presidente. Senhora presidente, é o processo número 441 de 2012. Está impedido o conselheiro de água. Está impedido. Está impedimento, senhora presidente. É da pauta, senhor? É o item número 70. É o item 70. É um recurso interno em reclamação disciplinar. Representação criminal formulada por membro do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Crime contra a honra. Possibilidade de ajuizamento de ação penal pública condicionada à representação. Artigo 145, parágrafo único do Código Penal. Exercício regular do direito de petição inobservância de falta funcional. A norma penal previu que os crimes contra a honra praticados contra funcionários públicos, em razão de sua função, poderão dar em seja a propositura de ação penal pública condicionada à representação do agente público ofendido. Dessa forma, o Ministério Público seria o autor da ação penal de natureza pública, o avarecimento somente poderia atuar se houvesse efetiva a representação do servidor público ofendido em sua honra. Como agente público, pode o membro do órgão ministerial, quando ofendido em sua honra, oferecer notícias à instituição em que exerce suas atividades, assim como fez o recorrido, exercendo legitimamente seu direito de petição. Logo, não há que se falar em infração disciplinar. Eu estou conhecendo o recurso interno, mas negando provimento. Quem representou quanto o promotor? O requerente é Marco Aurélio Flores Caroni. Representou porque o promotor, por sua vez... Mas para mim. Porque ele... Apenas assim. Ele representou quanto o conselheiro de Jaba, eu arquivei a representação, é isso, não? E houve um recurso interno ao plenário, que é objeto da análise agora do conselheiro de Jaba. Não houve nenhuma infração disciplinar em o promotor exercer o direito de promover, ou de suscitar, de representar pelo oferecimento da denúncia. que é um crime de ação pública condicionada. Depende de representação do ofendido e mais não fez o ofendido que exercesse direito. Então, estou negando provimento ao recurso interno. Alguma objeção? Se todos estiverem de acordo, eu proclamo o resultado. O conselho, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator, registrado o impedimento do conselheiro Jarbas. O conselheiro Jefferson tem ainda um último caso de sustentação oral. Eu vou passar a palavra a ele para relatar o item 120 da pauta, processo 887-2010. O processo 887-2010 é requerente associação renovada dos moradores do bairro Boa Esperança. Requerida, requeridos são os promotores de justiça do Ministério do Estado do Pará, Emério Mendes da Costa, Silvana Nascimento Vaz de Souza e Edmilson Barbosa Leray. O doutor Edmilson requereu o adiamento desse processo em razão de questões de saúde. Ocorre que, analisando o processo, o voto é no sentido de que todas as faltas imputadas aos promotores estão prescritas. Então, eu estou acolhendo a prescrição ao fundamento de que as faltas constatadas já estão prescritas, eis que sujeitas ao prazo prescricional de dois anos, nos termos previstos no artigo 181, inciso 1º e 182 da lei orgânica do Ministério do Pará. Embora as infrações constatadas sejam passivas em tese de configuração do crime de abuso de autoridade, esse crime também já estaria fulminado pela prescrição, de forma que eu estou acolhendo a prescrição nessa hipótese. Esse é o meu voto. Obrigada. Doutor Jorge Medeiros, ele falaria, eu acredito, em nome do requerido. Eu acredito que não há mais interesse. Eu queria levantar uma questão preliminar. Obrigada. Todos estão de acordo? Eu proclamo o resultado, item 120 da pauta. O Conselho, por unanimidade de votos, determinou a extinção do processo em face de prescrição. O Conselheiro Alessandro, Vossa Excelência também terá que se ausentar. Bom, eu acredito que daqui a pouco nós não vamos ter a quórum. Preferência, mas eu vou deixar para a próxima. É, porque a Conselheira Thais tem uma preferência bastante importante, segundo ela. Excelência, me permite só um instantinho. Só antes de... É o seguinte, eu só... Há um item 19, que é uma questão lá do Ministério Público do Estado da Bahia, de uma juíza que até o processo de relatoria da Conselheira Thais. Eu não... Como o caso envolve a questão de curso de mestrado, etc., para não se consolidar uma situação, eu também pediria preferência. Até traria esse caso na última sessão. O Adilson... É, mas nós estamos com problema, porque também é pedido de vista do Conselheiro Adilson, que teve que se ausentar. Conselheira Thais, qual o item da pauta? O item 13 da pauta, senhora presidente, na verdade, eu peço essa preferência em função da iminência da ausência do Conselheiro Lázaro, que é o relator desse caso. É aquele caso do Rio Grande do Sul, dos servidores do Rio Grande do Sul, e também pelo fato de que esse processo está há várias sessões, aguardando um espaço na pauta para ser julgado, e é cada vez mais difícil o deslocamento dos servidores para Brasília para poder acompanhar o julgamento. Então, qual é o item da pauta? É o item 13. Obrigado. São vários... Várias reclamações, várias reclamações abensas. Posso passar a leitura do relatório? Pois não. A excelência tem a palavra para relatar o item 13 da pauta. O ilustre conselheiro Lázaro Guimarães relatou ao ex-plenário na sessão ordinária de 26 de junho de 2012 as presentes reclamações para a preservação da competência da autoridade das decisões do Conselho e representação por inércio e excesso de prazo propostas por vários servidores. Não vou ler o nome de todos aqui. todos assistentes de procuradoria do quadro de pessoal de provimento efetivo do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, nos quais se alega que aquela unidade ministerial não vem cumprindo a decisão exarada pelo plenário deste conselho no PCA 344 de 2011 da relatoria do conselheiro Aquiles Cicuara. Na referida decisão, este conselho recomendou ao Ministério Público do Rio Grande do Sul que encaminhasse à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul o projeto de lei de plano de cargos e salários com vistas à correção de parâmetros remuneratórios dispares existentes naquela unidade ministerial frente ao exercício de funções equivalentes e que não criasse óbvices para que servidores que ocupam o cargo efetivo de assistente de procuradoria de justiça fossem designados para o exercício das funções dos cargos em comissão de assessor de procuradoria e assessor de procuradoria 2 quando designados pelos respectivos procuradores de justiça o ilustre relator proferiu voto no sentido de definir em parte o pleito dos requerentes e julgar parcialmente cumprida a decisão do CNMP asseverou que a fiscalização exercida por este colegiado deve limitar seus aspectos de legalidade não sendo possível ingerência nas matérias que são da alçada exclusiva da administração do Ministério Público assim concluiu pela incompetência deste órgão para compelir o MPRS a criar projetos de lei que atenda a todas as reivindicações formuladas pelos servidores bem como para determinar designações para cargos comissionados ou funções gratificadas concluiu no entanto que o projeto de lei em questão não prevê um percentual razoável para preenchimento de cargos e funções comissionadas de assessoria por servidores efetivos não atendendo a finalidade estabelecida no artigo 37 inciso 5 da Constituição Federal proferindo voto no sentido de que aquela administração preveja um percentual mínimo de 30% dos cargos em comissão de assessoramento considerando a preferência indicada no dispositivo constitucional após o presente pedido de vista o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul informou que foi aprovado no colégio de procuradores daquele órgão anteprojeto de lei que regulamenta a forma de provimento do assessoramento jurídico dentre outros depois em 15 de janeiro desse ano o procurador-geral informa que o referido anteprojeto de lei foi aprovado e convertido na lei estadual 14.199 de 2013 a lei que estabeleceu que no âmbito daquele Ministério Público no universo dos cargos em comissão serão reservados para provimento por servidores que titulem cargos de provimento efetivo no mínimo 40% dos cargos de direção e chefia e 10% dos cargos de assessoramento passo agora a expressar a minha posição sobre o tema é importante assentar que a definição de percentual de cargos em comissão a serem reservados aos servidores do quadro efetivo do Ministério Público do Rio Grande do Sul em cumprimento ao disposto no artigo 37.5 da Constituição com a redação dada pela emenda constitucional 19 não é o mesmo projeto de lei encaminhado pela chefia do MP Gaúcho para disciplinar o plano de cargos e salários dos servidores onde se insere a questão da disparidade de parâmetros remuneratórios entre servidores que exercem funções equivalentes embora tardiamente o MP do Rio Grande do Sul encaminhou à Assembleia Legislativa Gaúcha em cumprimento à norma constitucional referida na resolução 6 desse conselho o PL 134 em que fixa percentual mínimo de 10% para cargos de assessoramento e 40% para cargos de chefia e direção um primeiro PL havia sido remetido posteriormente foi retirado pela administração que aprovado novo texto no órgão especial do colégio de procuradores encaminhou o anteprojeto de lei no mês de junho de 2012 a mora do MP no envio desse projeto foi objeto da reclamação para a preservação da competência e autoridade das decisões do conselho número 227 da relatoria da eminente conselheira Cláudia Chagas de toda sorte hoje o referido do PL foi aprovado e convertido na lei estadual 14199 de 2013 estabelecendo os percentuais mínimos sobre a matéria o texto condicional em sua redação original estabelecer que as funções comissionadas e os cargos em comissão deveriam ser exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional com a reforma administrativa promovida pela emenda constitucional 19 que alterou a redação do inciso 5 do artigo 37 ficou estabelecido que as funções de confiança apenas poderiam ser exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo e quanto aos cargos em comissão definiu-se que caberia à lei estabelecer percentual mínimo para o exercício de cargo em comissão por servidores de carreira esta nova disposição constitucional ao tempo em que introduziu a exclusividade de exercício das FCs por servidores do quadro efetivo não estabeleceu percentuais mínimos no caso dos cargos em comissão sequer manteve a utilização do adverbio preferencialmente em tais condições não vejo como possível sem intervenção na autonomia do órgão do MP do Rio Grande do Sul que este conselho substitua-se a respectiva chefe institucional para estabelecer o percentual mínimo diverso daquele já estabelecido na legislação estadual o tema demais não foi objeto de discussão no presente PCA razão pela qual a sua introdução nessa fase do processado implicaria em prejuízo ao contraditório quanto à matéria aposta na inicial necessário que se avaliem os efeitos sobre o conflito estabelecido entre servidores e administração do encaminhamento do anteprojeto de lei que dispõe agora sim sobre o plano de cargos e salários dos servidores trata-se do PL 132 de 2012 também encaminhado pela chefia do MPRS à Assembleia Legislativa em junho de 2012 no julgamento do PCA anterior esse conselho decidiu abre aspas recomendar ao MP do Rio Grande do Sul que promova debates no sentido de amadurecer as preocupações narradas neste procedimento encaminhando no prazo máximo de 90 dias a contar da publicação desse acordo a uma Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul projeto de lei de planos de cargos e salários com vistas a correção dos parâmetros remuneratórios dispares existentes naquela unidade ministerial voto ainda no sentido de recomendar à Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul que não crie óbvices para que servidores que ocupam o cargo efetivo de assistente de Procuradoria de Justiça sejam designados para o exercício das funções dos cargos em comissão assessor de Procuradoria e assessor de Procuradoria 2 como se vê respeitando a autonomia administrativa da unidade ministerial este conselho recomendou que aquele MP buscasse realizar por meio do envio de projeto de lei a adequação da desarmonia financeira e de atribuições existente no seu quadro auxiliar de pessoal foi recomendado ainda que a administração não criasse óbvices para que servidores que ocupassem o cargo efetivo de assistente de Procuradoria de Justiça pudessem ser designados para o exercício das funções dos cargos de comissão de assessor quando indicados pelos respectivos Procuradores de Justiça ato contínuo a Procuradoria Geral de Justiça encaminhou ao Parlamento Estadual o anteprojeto de lei cujo texto for aprovado por unanimidade no órgão especial do Colégio de Procuradores nos termos do artigo 12 inciso 13 e 13 da lei 8625 combinado com o artigo 8 da lei 7669 de 82 daquele estado a análise do teor do PL em exame permite concluir preliminarmente que o projeto de lei em comento não corrige as distorções reconhecidas por este Conselho Nacional apenas busca reduzi-las contudo como bem registrou o relator eventuais medidas para além das já adotadas por este órgão violariam a autonomia administrativa e financeira do Ministério Público usurpariam a competência do Procurador-Geral de Justiça o PL não equipara apenas reduz a diferença remuneratória entre cargos que embora diversos inclusive quanto aos requisitos de provimento nível médio e superior acabam no contexto fático por desempenhar em funções equivalentes ou extremamente semelhantes segundo a firma administração do Parque Gaúcho as atuais condições orçamentárias não permitem maior avanço que o proposto através do anteprojeto de lei encaminhado ao Poder Legislativo Gaúcho com efeito situações relacionadas ao equacionamento remuneratório do quadro de servidores não são solucionadas apenas pelo exercício da vontade dos administradores necessário que haja o encontro de contas considerados os limites financeiros orçamentares e com respeito à lei de responsabilidade fiscal assim concluo que não cabe a este conselho determinar ao Procurador-Geral de Justiça que apresente plano de cargos carreiras e remuneração de forma a atender de forma plena a todas as reivindicações dos servidores uma vez que não é possível a atuação específica neste Conselho Nacional do Ministério Público na gestão do MP do Rio Grande do Sul nem será por uma decisão do órgão de controle que o necessário respaldo orçamentário para a pretensão será obtido por fim no que diz respeito ao acesso dos assistentes de procuradoria a cargos em comissão de assessoria a novidade é que foi juntada aos autos na presente data uma certidão que informa na presente data não isso aqui já era da sessão anterior uma certidão que informa que foi aprovado pelo colendo órgão especial do MP um anteprojeto de lei autuado sob o número 33 que permite que servidores de carreira ocupem cargos em comissão de assessoria de procuradoria de justiça e assessor de procuradoria de justiça 2 inclusive assistentes de procuradoria desde que lotados em gabinete a decisão tem supostamente por finalidade superar essa dificuldade que eles entendem até hoje presente no MP do Rio Grande do Sul até hoje a administração do Rio Grande do Sul entende que não pode designar para cargos em comissão servidores do quadro apesar de nós termos já assentado várias vezes que este impedimento não existe então o que eles fizeram agora eles encaminharam um projeto de lei para se dar o direito de fazer aquilo que nós já dissemos para eles que eles podem fazer essa situação híbrida provoca a dificuldade de admissão pela administração superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul da possibilidade já consagrada neste conselho do exercício de cargo em comissão por servidor do quadro efetivo aí reside a iniciativa agora adotada de mediante projeto de lei tratar da admissibilidade jurídica desse provimento a solução pela via legislativa opção da administração entretanto não é condição sine qua non para que o provimento desde logo ocorra pelo contrário essa possibilidade decorre diretamente da própria redação do artigo 37 inciso 33 antes referido que é expressa ao admitir na Constituição e mais que isso recomendar assim que se registre mais uma vez que a condição de ocuparem o cargo de assistente de procuradoria não obsta o acesso dos requerentes aos cargos em comissão de assessoria obviamente como já reiterado em decisões anteriores a designação não pode ser imposta à administração por este conselho não é porém pelo argumento utilizado pela administração que se poderá negar aos servidores a possibilidade de exercício desses cargos então mais uma vez nós estamos aqui reafirmando que não há óbice ao exercício desses cargos mas que em se tratando de cargo em comissão nós não podemos obrigar a administração a designar aquelas pessoas para o exercício daqueles cargos antes exposto meu voto é no sentido de não conhecer nesses autos na questão pertinente aos percentuais mínimos de provimento dos cargos em comissão e quanto ao mais considerando a aprovação do texto do projeto de lei 134 pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul bem como a inviabilidade sem intervenção na autonomia do órgão ministerial de se determinar que o órgão nomeie A ou B para o exercício de cargo em confiança acompanhe nesta parte o voto do eminente relator deixando assentado porém em mais essa oportunidade que não há óbice legal a designação de servidores do quadro efetivo que atendam o pressuposto da formação profissional exigível para o cargo em comissão de assessoramento é como voto eu estou então no fim acompanhando o relator em parte mas na parte em que ele defendia a necessidade de estabelecer percentual mínimo para aprovimento de cargos em comissão por servidores do quadro eu não estou conhecendo dessa parte porque entendo que essa matéria não foi objeto inicialmente desse PCA a conselheira Thais portanto ela não conhece em parte do pedido e no mais ela acompanha o relator vou passar a colheita dos votos conselheiro Fabiano conselheira Thais conselheira Cláudia conselheira Cláudia conselheira Thais conselheiro Jarbas acompanho como sempre o brilhante voto da conselheira Thais conselheiro Alessandro acompanho a conselheira Thais conselheiro Tito com o relator prosseguindo no julgamento o conselho por maioria de votos não conheceu em parte do pedido vencido vencidos quanto a esse aspecto os conselheiros relator Mário Bonsalha e Tito Amaral e por unanimidade julgou parcialmente procedente o feito nos termos do voto do relator Excelência desculpe não mais aí não porque prevaleceu o voto da conselheira Thais não porque só em relação a uma parte do pedido é que ela não conheceu no mais ela acompanhou é porque eu 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 para que seja fixado um percentual mínimo razoável isso é que nós discordamos no resto nós concordamos isso nós discordamos não é ela discordou desse ponto eu entendi que não se poderia conhecer desse ponto é que na verdade no fundo não chega nem a ser o não conhecimento do pedido porque isso não foi pedido essa matéria entrou como um dos fundamentos do voto do conselheiro relator mas não foi objeto do pedido inicial alguma discussão sobre reserva de cargos e eu entendi no meu voto eu não consegui compreender então a divergência a sua conclusão também é pela procedência parcial a minha conclusão não é pela improcedência é pela improcedência é pela improcedência e eu concluí pela procedência parcial tá eu entendi errado me desculpe vou retificar a proclamação do resultado então prosseguindo no julgamento o conselho por maioria de votos julgou improcedente a reclamação vencidos os conselheiros relator Mário Bonsalha e Tito Amaral lavrará o acordo a conselheira Thais Ferraz presidente apenas tem uma questão aqui ainda para o item 109 da pauta no procedimento 875 que foram embarcadas em declaração ante a iminência de vencimento do prazo do afastamento eu estou propondo ao conselho a prorrogação desse prazo por mais 60 dias caso do procurador de justiça de Goiás de Goiás pois é eu estou mais uma vez nós estamos chamando o item 109 da pauta para um aditamento ao voto do relator no sentido de prorrogar o afastamento por mais 60 dias todos estão de acordo então o conselho por unanimidade prorrogou o afastamento por mais 60 dias registrados aqueles mesmos impedimentos presidente eu gostaria de submeter rapidamente ao plenário prorrogação por mais 30 dias a contrário do vencimento dos seguintes pades 382 barra 2012 384 barra 2012 e 386 barra 2012 todos de acordo eu vou proclamar só esse definido a prorrogação desses pades da relatoria do conselheiro Mário conselheira maestra 534 barra 2012 traço 88 534 barra 2012 traço 22 também por 30 dias até o dia 5 de março de acordo de acordo deferida a prorrogação nos termos do voto da relatora Maria Estrela mais algum pedido de preferência tem naquela naquele quando chegar naquela naquele fórmula 1 tem dois já que posso ver eu tenho um que não é fórmula 1 e dois que são eu quero saber bom as 18 horas eu acho que nós não teremos mais coro com a saída de dois conselheiros tem 8 tem 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 a gente pode ver se tem algo mais ou mais complexo então vamos os meus três são simples vamos ao mais complexo porque na eventualidade de perdermos coro eu só estou pedindo a preferência para pacificar essa questão lá no Ministério Público do Estado do Espírito Santo é olha aqui na pauta qual que é o número excelência excelência é o número 140 para o senhor presidente 140 140 deixa eu chamar o julgamento o item 140 da pauta processo número 1448 barra 2012 conselheiro Jarbas vossa excelência tem a palavra obrigado senhor presidente trata-se de pedido de providência proposto por Antônio Carlos Pereira procurador de justiça do Estado do Espírito Santo que tem ligado insistentemente no meu gabinete por meio do qual requer eliminar mente definitiva a suspensão da tramitação de projeto de lei encaminhado pelo procurador-geral de justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo a apreciação do respectivo colégio de procuradores de justiça que tem como objetivo a criação da entrância única da chamada entrância única no parquê daquele Estado relata em síntese que a carreira do Ministério Público capixaba hoje estruturada em cargo de procurador de justiça promotor de justiça de entrância especial de terceira entrância de segunda entrância primeira entrância e promotor substituto passaria a ser formada conforme o projeto de lei questionado pelas classes de procurador de justiça promotor e promotor substituto dessa forma sustento que a criação da entrância única que ofende os artigos que ofende os artigos 9, 3, 2 e tem 3 desde a Constituição 129 parágrafo 4 me como a eventuação do aludido projeto pelo colégio de procuradores de justiça com seu consequente o envio à assembleia ocasionaria dano irreparável ou difícil reparação requer eu eliminar a qual eu indeferi conforme consta aqui do meu voto é o relatório senhor presidente resumido vou passar ao voto se você nos permitir no caso de análise o que se pretende é que este conselho realize uma espécie de controle preventivo de constitucionalidade diante do projeto de lei que visa alterar a estrutura dos cargos do Ministério Público do Estado do Espírito Santo criando a entrância única na carreira nos modos até de outros estados tal pretensão não se enquadra no rol constitucional de atribuições deste órgão o controle preventivo de constitucionalidade que busca impedir o ingresso de leis inconstitucionais no ordenamento jurídico cabe ao Poder Legislativo por meio de suas comissões e o plenário e ao Poder Executivo sendo o caso por meio de veto jurídico aos projetos de lei inconstitucionais com efeito são reiteradas as decisões deste Conselho Nacional no sentido de que a Constituição da República não autorizou ao órgão o controle da constitucionalidade das leis salvo incidentalmente esse Conselho tem várias decisões nesse sentido e todas estas eu faço a transcrição delas aqui no meu voto na mesma esteira tem sido o entendimento do Egrésio Supremo Tribunal Federal de que o controle de constitucionalidade não é atribuição dos órgãos de controle externo seja do Ministério Público ou do Poder Judiciário Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público eu cito alguns precedentes portanto não vejo qualquer ópice quanto a discussão na instância própria política o Colégio Procurador de Justiça do Ministério Público capixaba do projeto de lei em questão que dependerá ainda da deliberação do poder legislativo e se aprovada sanção ou não pelo governador do Estado na forma do artigo 66 parágrafo 2 da Constituição do Estado Espírito Santo a meu ver apenas a partir daí que poderá qualquer cidadão provocar os órgãos competentes em questionamentos referentes à constitucionalidade da norma jurídica impedir previamente a deliberação do Colégio Procurador de Justiça sobre o tema como o que é o requerente seria uma interferência indevida descabida inaceitável além de injurídica desde o Conselho na autonomia do Ministério Público o que certamente importaria em juízo político e não jurídico da matéria essa análise enfim caberá ao poder legislativo se aprovada pelo Colégio Procurador de Justiça em última instância ao governador do Estado quando exercício de sua competência feita a lei poderá o Supremo Tribunal Federal se provocado a ferir a constitucionalidade da norma de outra banda também o cidadão como já referido anteriormente poderá se valer dos instrumentos de cidadania previstos na Constituição para questionar eventuais efeitos concretos da lei como a própria ação popular assim funciona o nosso sistema jurídico de freio e contrapesos diante do exposto preservadas as demais competências atribuídas ao Conselho Nacional em eventuais situações futuras voto pela improcedência do presidente e pedido de providências é como você eu acredito que é o mesmo resultado do julgamento anterior eu vejo esse caso é diferente difere do outro é um pouco diferente porque aqui o Procurador Geral de Justiça encaminhou o projeto de lei certo? nesse caso ah não essa parte é igual o Procurador mandou para o órgão o órgão colegiado o órgão especial lá chama Colégio Procuradores calma só só vou explicar a situação procedimental é a mesma o Procurador encaminhou o projeto que vai enviar a Assembleia para o Colégio Procuradores no caso do Rio de Janeiro o Colégio aprovou caberia o Procurador Geral encaminhar ou não para a Assembleia está nessa condição a diferença lá que me parece que o projeto seria realmente inconstitucional e feriria vários princípios da instituição e constitucionais do caso do Espírito Santo o Procurador Geral está sugerindo ao Colégio de Procuradores reduzir as entrâncias criar praticamente a entrância única promotor substituto promotor de justiça procurador de justiça e o Colégio está deliberando se vai ou não encaminhar para a Assembleia e o Procurador de Justiça que não se conforma com essa ideia ele quer que o Conselho obste essa discussão e impeça que o Colégio delibere se vai mandar ou não para a Assembleia se o Procurador vai mandar é bastante diferente assim na questão do conteúdo o procedimento é o mesmo então eu estou entendendo que o Conselho Nacional do Ministério Público não pode fazer essa aferição de política que essa é uma atribuição do Ministério Público vai a Assembleia eventualmente futuramente efeitos concretos podem chegar a esse Conselho eu acho que tem quase uma censura uma censura é eu indeferi inclusive a eliminar mas o o o procurador de justiça se recorre diariamente ao meu gabinete por conta desse processo e lá está criando um crime de constrangimento então eu gostaria por isso que eu solicitei aqui a preferência para resolver essa situação e deixar mas então veja esse caso difere do outro exatamente em que sentido só para não parecer incongruência o que difere basicamente porque eu até concordo com a avaliação de mérito do projeto assim numa análise que não corresponder ao meu voto que lá o projeto atribui a procurador de justiça funções de órgão de execução de primeira instância de promotoria de justiça exatamente feriria a constituição o sistema todo nesse caso especificamente não há sim um questionamento da constitucionalidade mais grave embora o procurador sustente que seja inconstitucional agora como é que o conselho nacional do ministério vai fazer esse juiz dizer que é inconstitucional impedir que o colégio discuta é uma política interna lá o estado vai decidir se vai ter uma entrância ou se não vai até porque o judiciário já aparece que já tomou essa providência a diferença maior me parece é que no rio de janeiro o órgão especial aprovou um projeto e lá também ainda não deliberou e nesse caso não foi nem deliberado quanto a uma iniciativa perfeitamente válida do procurador até porque me parece que o judiciário já reduziu as entrâncias entendeu mas aí às vezes essa discussão a gente que é da carreira sabe o procurador não conforma que o promotor de justiça fique um grau dele quer dizer ganhar 5% só de diferença essas coisas de ministério público a conselha está com algumas dúvidas talvez o relator possa esclarecê-la melhor do que eu são duas diferenças uma lá no rio de janeiro o colégio já tinha aprovado o projeto e está nas mãos do procurador para encaminhar por não para a assembleia já até mudou o procurador geral todo mundo viu a situação que aconteceu aqui lá e o conselheiro Lázaro entendia e eu também entendo que realmente esse projeto ele contém suas máculas nesse caso específico o que o procurador geral está discutindo no colégio se encaminha ou não o projeto diminuindo as entrâncias tirando a primeira segunda terceira especial criando só duas entrâncias promotor substituto promotor de justiça e procurador e o procurador de justiça que reclama ao conselho ele quer obstar essa discussão porque o projeto seria inconstitucional e eu estou entendendo que nós não podemos fazer esse juízo sobre esse projeto e nem impedir que o ministério público não delibere nem a Assembleia e nem o governo aqui ainda tem mais uma pela emenda ainda tem um acréscimo aqui o conselho já votou e já encaminhou a Assembleia Legislativa então seria a pretensão de suspender a tramitação na Assembleia Legislativa e nesse caso não nesse caso ainda está não nesse caso do Espírito Santo está no âmbito está no âmbito do não não aqui está dito aqui na emenda foi aprovado no colégio de procuradores de justiça e encaminhado a Assembleia Legislativa para transformar em lei e preceitos normativos a excelência está com a emenda que eu não estou que eu não tenho é do Espírito Santo não é não é o processo 1448 deve ser a súmula da emenda do pedido o projeto ainda está em discussão no colégio de procuradores o item 140 da pauta 140 da pauta não é 140 talvez esteja errado então na emenda do aqui o projeto ainda está no âmbito do colégio de procuradores então aqui tem que corrigir essa emenda porque consta que já foi aprovado no colégio de procuradores e encaminhado à Assembleia Legislativa não, não isso aí é o Rio de Janeiro colheu o voto colheu do colégio de procuradores e o pedido é que surte essa discussão exatamente não vai precisar acolher o voto o Nani nesse caso eu realmente é diferente esse caso é muito mais simples é muito mais cabal o caráter indevido de uma intromissão do CNMP portanto eu desde logo me sinto seguro para acompanhar o eminente relator eu só quero fazer o registro que do meu ponto de vista apesar de detalhes diferenciados acho que a questão se aproxima do caso anterior então enfim só para como esse tema foi colocado mas de qualquer modo acompanha o eminente relator mas eu acho que no limite é a mesma coisa devo dizer devo dizer o que me levou a pedir vista no caso anterior foi o exame da possibilidade de o conselho superior de o conselho superior condicionar o exercício do poder de iniciativa legislativa por parte do procurador geral de justiça então aqui o caso é o mesmo e nesse caso o que me levou o que me incomodou naquele caso foi essa questão essa questão eu não viso um bem nesse caso concreto por isso que eu não estou pedindo vista e do meu ponto de vista eu me sinto que eu estou sendo coerente político deflagrado mas enfim e a grande o grande o pontinho mais assim que destaca aqui a discussão que separa uma discussão do Rio de Janeiro com esse caso exatamente porque naquele caso o eminente relator desembargador Lázaro viu uma flagrante ofensa à constituição e tudo mais e nesse caso não sequer tem isso na verdade não sequer tem isso e aí a discussão lá andou para outros lados esse aqui não é muito restrito não sabemos nem se o conselho superou vai aprovar realmente não no ponto de vista que me levou a pedir vista é de um caso diferente proclama então o resultado do item 140 da pauta processo 1448 barra 2012 conselho por unanimidade de votos julgou improcedente o pedido nos termos do voto do relator conselheiro Lázaro vossa excelência tem algum feito que ainda queira então vamos todos é o processo número 316 de 2012 é um procedimento de controle administrativo prática só um minuto o número da pauta é o número item 49 processo 316 de 2012 é da pauta do dia 26 de junho pois não pode prosseguir então é um processo de sentimento de controle administrativo que aponta prática de nepotismo cruzado entre membros do ministério público do tribunal de contas do estado ocorre que a exoneração desses servidores as servidoras se deu em 28 já em 28 de novembro de 2011 eu estou julgando o pedido prejudicado todos de acordo proclamo o resultado item 49 da pauta processo 316 barra 2012 conselho por unanimidade de voto jogou prejudicado o pedido nos termos de voto do relator mais um continuando presidente eu tenho item 61 é o processo 686 de 2012 pode prosseguir pedido de avocação processo administrativo disciplinar instaurado em face de membro do ministério público do estado do piauí isso é uma medida excepcional atuação da comissão processante inobservância de justificativa o instituto da avocação é tratado como exceção pelo ordenamento jurídico pato sobre o tema esse órgão esse órgão nacional de controle já manifestou entendimento no sentido de que o procedimento de avocação é medida excepcional a ser adotada em circunstâncias nas quais se observe grave comprometimento do interesse público com violação clara aos princípios previstos na lei na constituição o órgão disciplinar do ministério público do piauí vem se esforçando em concluir o procedimento disciplinar instaurado em face de membro daquela instituição fato esse que por si só descaracteriza qualquer fundamento apto a ensejar a avocação do referido procedimento disciplinar então eu estou julgando improcedente o pedido perfeito todos de acordo proclamo o resultado item 61 da pauta processo 686 barra 2012 conselho por unanimidade de votos julgou improcedente o pedido nos termos do voto do relator mais um depois eu passo para o conselheiro Alessandro eu tenho ainda o processo é o item 62 processo 718 de 2012 é um recurso interno pedido de providências preliminar rejeitar arquivamento sumário requerimento para determinar a companhia de telefonia que preste informações sobre possíveis interceptações telefônicas em telefones particulares em competência do conselho nacional do ministério público não se encontra no rol de atribuições deste conselho expedir qualquer determinação a empresa de telefonia pessoa jurídica e direito privada integrante do setor privado para que preste informações que somente interessam a esfera individual e íntima de determinado membro do ministério público eu estou negando provimento a esse recurso interno todos de acordo item 62 da pauta processo 718 barra 2012 conselho por unanimidade de votos negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator conselheiro Alessandro obrigado presidente item 126 não vai ter coro eu vou convidar vocês a um café depois vocês continuam primeiro conselheiro Alessandro depois nós vamos fazer mais uma rodada pode fazer interrupção para o café e aí volta vai sair esse aqui é o é o processo 579 barra 2012 é um embargo de declaração referente àquela questão de concurso do sexto concurso do ministério 126 do sexto concurso do ministério público da união permitido vou fazer somente a leitura da emenda embargos de declaração ausência de omissão obscuridade ou contradição na decisão impugnada insatisfação do embargante com resultado do julgamento pretensão de revisão do julgado inviabilidade da via eleita impossibilidade embargos rejeitados todos de acordo proclama o resultado item 126 da pauta conselho por unanimidade de votos rejeitou os embargos nos termos do voto do relator peço a compreensão de todos para se ausentar aí agora eu respeito a ordem hierárquica não respeito a ordem hierárquica e a antiguidade o posto é o que eu estava com a palavra aquela hora abri para o conselheiro o conselheiro Lázaro eu pensei que estivesse nessa ordem aqui mas tudo bem deve ter algum critério não tem nenhum o conselheiro Lázaro e o conselheiro Alessandro por questão de saída o conselheiro Jarbas porque pediu antes do conselheiro Alessandro eu pedi o 102 também excelência é verdade o conselheiro Fabiano eu tinha esquecido o conselheiro Jarbas ah eu então não então o conselheiro Fabiano tudo bem obrigado posso 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 estou brincando com o conselheiro já não são eu só vou eu só vou eu só vou aqui ler a emenda e dois processos de uma vez coisa muito rápida muito simples e pela emenda a gente nós podemos resolver esse papel esse processo 105 e 106 do Rio Grande do Norte a emenda no seguinte modo procedimento de controle administrativo não comprovação de qualquer ilegalidade quanto ao aviso da procuradoria que defarou o impugnado processo de seleção pública para o preenchimento do cargo em comissão de gerente de documentação na verdade presidente vou resumir rapidinho que é melhor o procurador-geral o procurador-geral de justiça do Rio Grande do Norte Manuel Nofre ao preencher um cargo de recrutamento amplo ele precisava de uma função de arquivista ele fez uma seleção pública e nomeou uma pessoa que atendia as qualificações e o associação dos da área lá ingressou aqui contestando o processo de seleção eu estou entendendo aqui que o sua excelência o procurador-geral foi além do que se exige dele ele fez a seleção para escolher alguém de forma pessoal então ele fez o processo de seleção e nomeou e nesse caso também ele respeitou os requisitos para exercer o cargo que era licenciatura em direito ou letras então o processo está todo regular e sua excelência fez um processo de seleção do jeito que ele entendeu que ele poderia nomear diretamente então nesse contexto eu estou julgando em procedente esses dois processos proclama o resultado itens 105 e 106 da pauta respectivamente processos 642-2012 e 644-2012 o conselho por unanimidade de votos julgou improcedente o pedido nos termos do voto do relator conselheiro Mário também só emenda né conselheiro Fabiano eu faço questão de ser o último o meu é rápido veja eu tenho alguns casos muito simples um caso é eu deixei um para depois é um caso só um caso o conselheiro Lázaro o conselheiro Alessandro foram exceções por conta do herói pois não excelência posso prosseguir então enquanto o conselheiro Mário é o seguinte é um PAD qual é o item por favor item 102 da pauta peça atenção dos conselheiros é na verdade senhora presidente tratando-se de um PAD nem seria propriamente o caso de trazer nessa circunstância aqui já no final do julgamento mas me parece tão evidente a questão da prescrição que e como eu estou concordando com a comissão processante também de procuradores de justiça trata-se de um PAD em face de Francisco Barbosa de Oliveira ex-procurador geral de justiça do Pará e após detida análise pela comissão processante reconheceu-se que houve prescrição e qual foi o termo inicial de contagem era a questão de inércia e considerou-se numa conta conservadora feita pela comissão processante que ele poderia que ele desde o momento em que ele declarou a sua suspeição a partir dali ele não poderia como ele não poderia mais agir desde aquele momento a partir dali seria o termo inicial do prazo de prescrição então me pareceu um relatório muito bem fundamentado por parte da comissão processante e a emenda diz imputação de inércia ou excesso de prazo injustificado em procedimento sob responsabilidade do membro do Ministério do Estado do Pará alegação de prescrição comprovação nos autos de que o processado somente poderia ter autuado nos autos enquanto ocupava o cargo de procurador geral de justiça e até o momento em que se declarou suspeito depois que ele se declarou suspeito ele não poderia atuar mais em feitos de interesse perdão ocupava o cargo de procurador até o momento em que se declarou suspeito para atuar em feitos de interesse do autor dos procedimentos submetidos ao plenário do CNMP em representação por inércio e exército de prazo ausência de responsabilidade do processado pelos procedimentos a partir do termo inicial da prescrição fixado reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva disciplinar extinção da punibilidade então eu estou eu estou arquivando o feito em razão do reconhecimento da prescrição não sem antes agradecer aos membros da comissão processante que prestaram este conselho um trabalho realmente digno de todos os elogios doutor perdão doutor Mário Drummond Rocha doutor Cláudio Emanuel da Cunha e doutor Luciano França da Silveira Júnior perfeito de acordo proclamo o resultado item 102 da pauta processo 385 barra 2012 conselho por unanimidade de votos determinou o arquivamento do feito em face de prescrição nos termos do voto do relator presidente eu só queria só fazer um registro aqui eu pedi perdão ao conselho de ter pedido a prioridade para jogar esses três casos que são os três casos que mais incomodam o gabinete ligações o dia inteiro eu tenho um terceiro que é para exatamente pacificar esse assunto eu vou ficar no meu gabinete o dia inteiro atendendo telefone de interessados eu vou fazer o seguinte eu vou eu ainda posso ficar 20 minutos eu ainda tenho esse que ótimo conselheiro Mário só emenda depois conselheira externa esse caso cuja emenda já mas senhora presidente é o item 46 item 46 da pauta pois não processo PCA 1985 tem tem PCA 1985 item 46 o caso é tão simples que poderia eventualmente até encerjar uma discussão sobre conhecimento ou não mas eu até proporia que é mais fácil julgar do que discutir uma tese tão complexa quanto a de estabelecimento de filtro neste momento procedimento de controle administrativo preliminares desde necessidade de esgotamento das vias administrativas de origem inexistência de coisa julgada pelo fato de já ter sido feito controle abstrato do cumprimento da resolução referente aos estágios indenização por período de recesso de estagiário não usufruído possibilidade resolução CNMP 42 barra 2009 comprovação de falta de pagamento referente a 12 dias do total a que o requerente faria justo procedência em parte 1 não é necessário esgotar previamente todos os graus administrativos do órgão local para que se possa provocar a atuação deste conselho nacional 2 o fato de este conselho já ter examinado em caráter genérico o cumprimento da resolução 42 barra 2009 pelo MP do Paraná não impede de conhecer de notícias concretas de possíveis irregularidades na aplicação daquela resolução item 3 o requerente estagiou por um ano e 11 meses no Ministério Público do Estado do Paraná considerando o parágrafo primeiro do artigo 14 da resolução 42 2009 do CNMP faria justo portanto a 58 dias de recesso 4 pelos documentos constantes dos autos restou comprovada a fruição de apenas 46 dias de recesso computando seu período de recesso forense de dezembro 2009 e janeiro 2010 no qual o estagiário foi dispensado de exercer suas funções faltando pagamento referente a 12 dias procedência parcial do procedimento de controle administrativo para tal fim pois é então veja eu 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 voto pela exercer parcial só para pagar o restante o restante do período de estágio esse é outro exemplo excelência de um caso com todas as vênias o que o conselho nacional está se pronunciando sobre isso com certeza proclama o resultado item 46 da pauta o conselho por unanimidade de votos julgou parcialmente deu parcial procedência ao pedido nos termos do voto do relator conselheiro já conselheiro é rápido é só lembra conselheiro maria externo é o item 67 68 da pauta eu vou ler só a emenda se alguém te pediu primeiro item 67 processo 105 barra 2012 vossa excelência tem a palavra procedimento de controle administrativo ministério federal técnicos administrativos desvio de função inexistência analista de comunicação social sexto concurso para o mpu cadastro de reserva expectativa de direito carência de nomeações em procedência são amplas as atribuições básicas do cargo de técnico administrativo previstas na portaria pgr mpu número 286 barra 2007 que autoriza sua lotação nas diversas áreas do mpf observado o interesse da administração e o perfil do servidor inexistência de desvio de função na lotação de técnicos administrativos que prestam suporte na secretaria de comunicação social da procuradoria geral da república as funções de direção chefia assessoramento da secretaria de comunicação da pgr podem ser exercidas por técnico administrativo uma vez que a designação é ato discricionário do administrador os candidatos aprovados para as localidades em que o edital previu apenas formação de cadastro de reserva possuem mera expectativa de direito a nomeação a carência de nomeações no sexto concurso para servidores do mpu especialmente quanto aos analistas de comunicação social não guarda relação com a lotação dos técnicos administrativos nas diversas áreas de atuação da instituição e eu voto pela improcedência do presente procedimento pela improcedência todos de acordo proclamam o resultado item 67 da pauta o conselho por unanimidade de voto chegou em procedente pedido nos termos do voto da relatora item 68 processo 198 barra 2012 você seleciona a palavra um procedimento de controle administrativo do ministério público de pernambuco referente a indenização por exercício em mutirão carcerário acumulação de cargo ou função inexistência caráter eventual recebimento de diários vedação de acumulação em procedência a indenização com base no inciso 5 do artigo 61 da lei orgânica estadual lei complementar 1294 ocorre quando o membro está em pleno exercício das funções de promotor de justiça e não em caráter eventual a designação para exercício eventual em mutirões de justiça não configura substituição ou acumulação de cargo ou função o inciso 5 do artigo 61 da lei orgânica estadual lei complementar 12 de 94 veda a acumulação da indenização preteada pelo requerente com recebimento de diárias voto pela improcedência de acordo proclama o resultado item 68 da pauta o conselho por unanimidade de voto julgou improcedente pedido nos termos votos da relatora conselheira senhor presidente eu vou com esse julgamento inclusive evitando os e-mails que nós recebemos toda hora de xingu lá no Pará que alguém chamando Anderson Silva encaminha todo dia para a gente para fazer essas reclamações coisa bem rápida é Altamira isso item 104 e 111 da pauta a emenda está assim escrita é um recurso interno nas representações que já foram arquivadas representações por inércio excesso de prazo arquivamentos monocráticos preferidos com base no artigo 46 e 39 do regimento interno deste conselho novas petições recebidas como recursos internos por esse relator em atenção ao princípio da fungibilidade tendo os recorrentes permanecido inertes mesmo após o recebimento das novas petições deixando de apresentar os originais das iniciais cópias dos documentos de identificação bem como informações referentes aos objetivos endereços completos devendo ser mantido o arquivamento das representações no que concerne aos temas de méritos noticia uma série de ilícias supostamente ocorridos no âmbito da Câmara de Vereadores da Prefeitura do município de Vitória do Xingu não restou comprovada porém a alegação de inércia do Ministério Público do Estado do Pará na apuração dos ilícitos relatados recursos conhecidos mas desprovidos a despeito das comunicações eletrônicas enviadas aos requerentes transcorreram em álbios os prazos para que ameasse a fim de instruir os presentes procedimentos originais das petições iniciais cobras do documento de identificação bem como informações referentes aos respectivos endereços completos situação que se manteve após a apresentação das petições hora recebida como recursos internos os elementos probatórios constantes dos alços não indicam qualquer desídia ou omissão por parte dos membros do Ministério Público do Pará ao contrário para que se configure falta funcional é necessária a comprovação da efetiva inércia por parte dos membros do Ministério Público que não ocorreu no caso interno ao revés nas RIEPs 588 e 270 ambas desta relatoria que cuidam dos mesmos fatos abordados pelos apelos de subexame a notícia da propositura de ação civil pública de ação de improbidade de ação criminal em face do vice-prefeito Vitória do Chigur principal alvo das denúncias dos requerentes além da instauração até o momento de cinco inquéritos civis públicos concernentes às diversas denúncias de atos de improbidade no âmbito do executivo e do legislativo daquele município diante de ausência de elementos que comprovem inaptidão das decisões utilizadas depois na fila eu faço questão de ser o último então ontem ele foi a grande estrela do dia hoje está cedendo a ribalta para os outros é o item 103 da pauta processo 464 barra 2012 eu vou resumir até já tive a acolhida dos votos do conselheiro Lázaro e aí faço um elogio o conselheiro Lázaro e o conselheiro Adilson tem a maior agilidade de votar na sessão eletrônica são um exemplo para nós acompanham votam tudo colocam seus votos que item é conselheiro item 103 da pauta bom a situação é a seguinte é um recurso interno contra uma decisão do corregedor nacional no contexto de um outro processo que tramitou aqui que foi uma outra reclamação contra diversos promotores de justiça do amapá procuradora geral de justiça do amapá e procuradores da república com atuação naquele estado e houve também aqui no plenário um recurso interno e esse é um segundo processo onde o requerente se dirigiu a corrigidoria nacional narrando que num determinado blog foi postada uma nota que dava a entender que poderia ter algumas autoridades do estado conselheira não eu quero ver se nós temos coro porque o corregedor está impedido também impedido enfim ele vislumbrou no texto do blog uma ameaça e ele disse que a autora do blog era irmã de uma servidora do ministério público e daí ele entendeu que era uma acusação de dois da procuradora geral e de um outro promotor contra ele o corrigidor nacional em uma decisão muito bem fundamentada analisou a situação e viu que não havia qualquer indício de falta funcional de membro do ministério público a autora do blog inclusive não é sequer servidora e então indeferiu o pedido ele entrou com o recurso interno e eu estou indeferindo pelos mesmos motivos que o corrigidor nacional elencou todos de acordo todos de acordo item 103 da pauta o conselho por unanimidade de votos negou o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora mas a presidente eu disse que queria ser o último mas pelo que eu estou vendo como o conselheiro Mário quer votar mais um e o conselheiro Fabiano está indo embora acaba que eu vou ficar sem cola então eu queria ser o último mas aí depois do último que viesse o conselheiro Mário eu ser da vez de último para ele com todo prazer Mário então é simples o caso não é ser da última Mário eu te ser da última último lugar porque eu queria ser o último mas eu te ser do lugar é porque não votou nada meu ainda então eu vou ceder o último lugar para o conselheiro Mário eu pedi a preferência mas vou ficar aqui até o final é porque se o Fabiano sair agora realmente é o momento para julgar casos simples como esses que eu tenho eu posso falar cinco aqui eu não vou ler emenda nem nada posso falar a senhora é o item 110 PCA 993 de 2012 110 110 é o corredor não pode estar impedido é isso que o corredor está positivo e operante e repressivo vamos lá muito bem 110 processo 993 barra 2012 o requerente o requerente é José Reinaldo Leão Coelho ele reclama que a procuradora geral de justiça do estado do Piauí não concede a ele as diárias e as diárias e as passagens para ele participar de cursos e congressos e esse conselho já decidiu centenas de vezes que isso é um ato discricionário do procurador geral e o conselho não pode mandar que seja concedida diária perfeito todos de acordo o conselho por unanimidade julgou em procedente pedido nos termos do voto do relator o outro é o item 55 PCA 457 é a requerente é Tusca Duval Fernandes trata-se de um de um recurso interno de uma decisão de arquivamento monocrática minha que ela quer que o conselho quer que o conselho apresente mude a resolução 14 de 2006 do SEM que trata dos concursos públicos e eu entendi que ela não é parte legítima para ter iniciativa para que se mude as resoluções do conselho ela insiste em querecer portanto pelo indeferimento do recurso interno todos de acordo o conselho por unanimidade de votos negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator é o item 55 da pauta processo 457 barra 2012 o 131 é o PCA 998 de 2012 que o requerente é Jailton Jackson olha que nome bonito Jailton Jackson de Freitas Lopes Júnior o que o senhor Jailton pretende é a anulação de questões da prova preambular objetiva do concurso do Ministério Público do Estado do Tocantins e este conselho também já decidiu por várias vezes que não é o caso de anular questões de concurso perfeito item 131 processo 998 barra 2012 o conselho por unanimidade de votos indiferiu julgou em procedente o pedido nos termos do voto do relator e o item 133 excelência só para a gente dar da agilidade é o processo no 1033 PP de 2012 requerente a senhora Valdira Cardoso de Araújo ex-vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ela convidou o promotor de justiça lá da comarca para participar de uma reunião do conselho ele foi foi dada a palavra a ele ele sugeriu que se mudasse o ato ela entendeu que ele estava então interferindo no andamento do conselho julgo improcedente tendo em vista que ele apenas se manifestou no que foi chamado a fazer de acordo item 133 o conselho por unanimidade de voto julgou improcedente pedido nos termos do voto do relator conselheiro Mário finalizando é o mais só isso aqui esse aqui é mais rápido ainda eu estou deixando os mais rápidos por último esse aqui é o 121 item 121 2083 de 2010 a requerente é a senhora Maria Aparecida Gonçalves Pinheiro e ela reclama de que não teria tido por parte da promotora de justiça do Ministério do Estado de Minas Gerais o devido tratamento numa reclamação numa notícia que ela levou a ela e depois a promotora inclusive arquivou o inquérito e ele reclama então que é que o conselho desarquive o inquérito que evidentemente não é o caso é como voto e era só isso senhora 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 tudo de acordo item 121 conselho por unanimidade de votos negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator conselheiro Mário item 47 senhora presidente processo 214 barra 2012 pois não pode aqui um PCA apresentado pela Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte em face do Ministério Público do Rio Grande do Norte questionando uma norma da corrigidoria uma resolução artigo 31 da resolução número 1 barra 2007 da corrigidoria geral do Ministério Público do Rio Grande do Norte que tem o seguinte teor o membro do Ministério Público que se declarar suspeito nas hipóteses indicadas na lei processual deverá no prazo de 48 horas e em ofício reservado comunicar o fato à corrigidoria geral do Ministério Público para controle e exame do motivo ensejador de seu afastamento e aqui o centro controvérsico se saber se o dispositivo regulamentar acima transcrito ao exigir do membro que explicite as razões que levaram a se declarar suspeito inclusive quando se tratar de motivo de foro íntimo extrapolaria o comando legal previsto no artigo 135 do Código de Processo Civil e eu digo que sim eu digo que sim lembro que a matéria já foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal especialmente quando o próprio CNJ abaixou uma norma nesse sentido impugnada no Supremo Tribunal Federal nos autos do mandado de segurança coletivo número 28 215 relator ministro Ayres Brito que julgou enfim descabido a exigência de que o motivo de foro íntimo seja revelado pelo membro do Ministério Público quando por ele invocado diante de tais argumentos parece ilícito concluir-se pela impossibilidade de se exigir dos membros que decrimam o motivo de suspeição por foro íntimo antes exposto julgo procedente o presente PCA todos de acordo? item 47 da pauta o conselho por unanimidade de voto julgou procedente pedido nos termos do voto do relator tem 40 pedido de avocação de sindicância 649 temos coro 5 não a Maria doutora é 6 acho que o corredor está impedido o corredor está impedido pedido de avocação de sindicância impedido não são 6 mas ele não vota mas para efeito de coro eu estou aqui na verdade eu vou ler emenda pedido de avocação de sindicância ministério público do Amapá suposta prática de nepotismo lei orgânica número 9 barra 94 falta punível com suspensão violação dos princípios constitucionais da isonomia moralidade e impessoalidade prescrição ocorrência na espécie o que o coro não somos 3 5 6 7 8 6 7 mas a presidente conta para efeito de coro você não conta para votar mas para efeito de coro conta claro acho que não mas a presidente conta o prefeito de coro não conta não conta para você não pode votar vocês estão asseverando que o presidente não conta para o diretor de coro 7 sim claro 7 o coro mínimo não é 7 o coro mínimo não é 7 sim então tem que ser 8 o coro mínimo é 8 a maioria absoluta e não conta o corredor embora hoje sejam 7 porque somos apenas 13 mas se o assunto é a vocação sindical vale arriscar é então está prescrito está prescrito está prescrito olha está prescrito só dá o resultado a gente então olha vou proclamar o resultado configurado em tese falta punível com suspensão nos termos do artigo 129 da lei orgânica do ministério público do estado do Amapá de acordo com o artigo 244 da lei complementar 75 barra 93 a prescrição para a falta punível com suspensão se dá em dois anos a contar do dia em que tenha cessado a continuação ou permanência nas faltas continuadas ou permanentes ocorrência da prescrição e os fatos ocorreram a falta continuada se prolongou até 2007 até 2007 e aqui o leito da e o leito da igreja de corredoria nacional pela vocação da sindicância no 2 de 2010 tem por fundamento o fato de que na época a investigação empreendida no âmbito órgão disciplinar de origem se mostrava insuficiente bem como que a sindicância ainda não havia sido concluída em razão da decisão da corredoria geral local sendo certo que a renovação da instrução probatória com a retomada dos trâmpitos de origem poderia dar a incidência da prescrição o referido procedimento foi instaurado pelo parque amapaense em 19 de 7 de 2010 tendo o relatório final sendo encaminhado a análise do conselho superou em 19 de 9 de 2010 na ocasião a corredoria geral do MP amapá reconheceu a prescrição da pretensão punitiva com base no artigo 254 inciso 1 e 245 da lei cumprimentar 7593 por considerar que a falta cometida pelo requerido seria punível com advertência ou censura de forma que a prescrição se daria em um ano posteriormente no âmbito do conselho superior a sindicância foi distribuída a um relator posteriormente em 21 de 2 de 2011 o procurador geral de justiça informou esse conselho que a sindicância ainda não havia sido julgada embora o relator já tivesse proferido o voto em nova comunicação o procurador geral de justiça informou que o conselho superior havia decidido suspender o julgamento da sindicância a fim de aguardar a deliberação do CNMP a igreja corredoria nacional do ministério público na reclamação do ciprino em 1114 em 2010 acolheu o entendimento do relator da sindicância entendendo que dada a possível prática do ato de improbidade administrativa o prazo prescricional ser levado em conta era de quatro anos ainda não transcorrido eu digo que prossigo no voto e que preliminarmente em relação ao entendimento da suposta prática de ato de improbidade administrativa que se faz em algumas considerações não se confunde a esfera disciplinar de responsabilização do agente com as esferas penal e cível sendo certo que nessa última que se enquadra a improbidade administrativa sendo doutrina de jurisprudência sentada cada esfera de responsabilização conta com seus próprios prazos prescricionais um mesmo ato praticado pelo agente pode dar em seja uma penalidade disciplinar que prescreve em dois anos e uma consequência cível exigível no prazo de cinco anos e uma sanção penal cuja prescrição se dê em oito anos por exemplo mas de todo inequívoco que não se está a enfocar aqui em nenhum ato de improbidade administrativa até porque esse conselho carece de competência para tanto como o órgão administrativo que é consequentemente não há como se aplicar os prazos prescricionais mencionados na legislação atinente à improbidade administrativa isso posto tem-se que o deslindo do pedido de avocação demanda análise sobre a ocorrência ou não da prescrição à luz do que dispõe de legislação funcional aplicável a lei complementar do Tomapá 9 barra 94 em seu artigo 126 prevê as seguintes sanções disciplinares cabíveis aos membros artigo 126 advertência censura suspensão até 90 dias demissão enquanto não decorrido o prazo do estágio probatório discute-se nos autos a prática de nepotismo tendo em vista a nomeação de um servidor marido a promotora de justiça do estado do Amapá para o cargo em comissão de agente de segurança do MP do Amapá no período que se estendeu até 1º de setembro de 2007 o que é vedado pela resolução do CNMP número 1 barra 2005 que foi transgredida essa norma enfim essa transgressão permitiria concluir pela incidência em falta disciplinar punível com suspensão conforme previsto no artigo 129 da lei orgânica do MP do Amapá artigo 129 a pena de suspensão será aplicada no caso de violação das proibições estabelecidas ao Ministério Público na Constituição e na lei no entanto a lei complementar estadual não dispõe acerca do prazo de prescrição da falta funcional o que leva a aplicação subsidiária com apoio no artigo 80 da lei 8.625-93 das normas da lei complementar 7593 que prevê que a prescrição ocorrerá em dois anos quando a falta for punível com suspensão artigo 244 do Ciso 2 começando e a prescrição começa a ocorrer segundo a mesma lei a partir do dia em que tem acessado a continuação ou permanência nas faltas continuadas ou permanentes assim de acordo com o artigo 244 do Ciso 2 da lei 7593 a prescrição para a falta punível com suspensão se dá em dois anos a contar do dia que tem acessado a continuação ou permanência considerando que o ato que fez cessar a permanência da falta continuada ou qual seja a exoneração do servidor Robson Pires de Assunção ocorreu em 1º de setembro de 2007 ou seja há mais de cinco anos torna-se indiscutível a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato portanto senhor presidente resumindo pois é mas eu achei por excesso de zelo de relatar a situação que tem alguns elementos e portanto eu voto pelo arquivamento julgo improcedente o presente pedido de avocação da sindicância número 2 barra 2010 determinando o arquivamento do presente feito por consequência da reclamação disciplinar 1114 de 2010 é como voto com o relator senhora senhora presidente eu queria que contasse aí proclame o resultado e tem 40 da falta o conselho por unanimidade de voto julgou improcedente o pedido nos termos do voto do relator o conselheiro tinha o item 117 que eu consigo fazer o relator dele em 32 segundos se vossa excelência pois não eu tenho mais um minuto eu vou gastar 32 segundos só marca aí pessoal é do item 117 PCA número 1178 de 2012 ainda não está contando o tempo não pode ir posso começar pois bem o requerente Luiz Marcelo Martins de Lima servidor público do Ministério Público do Rio Grande do Sul eu vou ler apenas o item 1 e 4 da Imenta procedimento de controle administrativo em que impugnada a contagem de tempo de serviço operada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul para fim de classificação e concurso de remoção para o cargo de agente administrativo presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos conforme decide diariamente este conselho não afastada pelo requerente que não se desincumbiu de seu ônus probatório ou seja ele disse que a contagem no tempo de serviço dele está errada mas não disse em que está errado pronto clama o resultado e tem 117 conselho por unanimidade de voto julgou em procedente pedido nos termos de voto do relator próximo deu 32 segundos não tenho conselheiro Lázaro muito obrigada eu quero dizer que a opinião do título sobre sua beleza é única foi vencida eu não disse completamente vencida eu não disse esse cara feio no sentido de feio disse de sisudez o nome de sisudez não ele está completamente vencido eu fiquei em solidão o nome sisudo nervoso é completamente envencida que a opinião das mulheres fale mais que o que ele falou vai pensar que eu estou falando sério da sisudez olha fale mais a opinião das mulheres para ele totalmente errado está encerrada a sessão o que é isso abri minha pastinha de maldade aqui vem que seu cara vamos lá